Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Buggy Mode, o podcast da GameFM. Estamos começando agora o nosso episódio número 110, apresentando os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz, o Alan, aqui do meu lado. Olá! E o Rodrigo, do meu outro lado. Olá! E, mais uma vez, eu, o Luiz. Olá! Vamos começar, então, o tema do episódio de hoje. O tema é... Eu esqueci o tema. Peraí, deu branco. Calma aí. Qual o tema? Cancelaram a sua memória. Isso! Obrigado. Ah, você não lembra qual é o tema, porque cancelaram o seu tema. Exatamente. Sacou? A gente é muito... O tema foi cancelado. A gente é muito esperto, né, cara? O tema foi cancelado, o podcast também, então boa noite. Exatamente. Vamos fechar aqui a GameFM e tchauzinho. Não, o tema de hoje nós vamos falar sobre jogos cancelados. Aproveitando toda a tristeza que aconteceu com o rolo das decisões imbecis que a Konami tomou nas últimas semanas... A gente, baseado na nossa vontade de fazer um Konami ainda mais idiota... Quando ele continua idiota... Quando o Konami, sei lá, continua sempre idiota, ou que é coisa assim... A gente vai fazer... Na verdade, a gente teve a ideia de fazer os jogos cancelados, enfim... Cara, jogo cancelado que não falta. Exatamente. E sempre fica aquela... A gente tá aproveitando a onda do Silent Hills, né? É, não, exatamente. É, e é aquela coisa, jogo cancelado sempre dá aquela sensação, tipo, putz, aquele jogo... É que nem quando uma celebridade morre. Quando a celebridade morre, ela subitamente vira a melhor celebridade do mundo. Ele era perfeito. Cara, a questão é que a celebridade existiu e a gente pôde ver como ela é. Sim. Porque o jogo nem é isso. É. Então a gente pode estar, como é que é o nome? Tipo, chorando... Tepeculando? Não, chorando na cova. Eu esqueci o nome disso. Mourning. Ah, se lamentando. É, a gente tava, sei lá, lamentando por uma coisa que a gente nem sabe se era boa, não. É, pois é. É, só baseado no... Mas só pelo fato de ter morrido, as pessoas já têm uma visão muito mais positiva do que era. Entendeu? É, tipo Silent Hills. Imagina se Silent Hills fosse uma bosta. Fosse que nem Silent Hills como come. Imagina, possivelmente... Eles seriam uma... Não sei. Cara. Assim. Cara. Vamos lá. Como você sabe. Silent Hills... Vamos deixar bem clara uma coisa. Eles seriam um bom jogo de terror? Sim. Eles seriam bons em Silent Hills? Provavelmente não. Isso eu não sei. Talvez. Cara, provavelmente não. E você tá dizendo o quê? Que faltou o clima de Silent Hills? É, faltou... Não tem conceito de Silent Hills. Não tem cara de Silent Hills. Tem coisa de PT. É PT. Mas o que tinha de Silent Hills pra mostrar? Não mostrou nada. Em PT foi só tipo, olha o que a gente sabe dizer. Silent Hills tem altos... O terror é muito mais psicológico do que visual. Não tem tanto jumpscare. Ali era basicamente só jumpscare. E era tudo em your face. Tudo na sua cara. Era feto, feto, feto. Gente sem cabeça. Corpos e tripos. Fantasma, fantasma. É fantasma. Então tipo, é tudo na sua cara. O Silent Hills não é assim, cara. Entendeu? E os que foram assim, tão fazendo errado. É, tá faltando pirâmide red ali. Então assim, Silent Hills não é assim. Claro, tem seus momentos de susto e tudo mais. E fora que o Kojima tem outra coisa que eu não acho que funciona no universo Silent Hill, que é piadinhas. Piadinhas não, ou coisas que quebrem a quarta parede. E o próprio Silent Hills tem isso. O Playteaser tem algumas coisas que quebram a quarta parede e você lembra. Ah é, tô jogando videogame. Sabe? Tá errado. No Metal Gear funciona, porque o Metal Gear é uma putaria do caralho. E ele consegue ser sério, zoado e tudo ao mesmo tempo. E Nando Machines. É, E Nando Machines. O Silent Hills não é pra ser assim, pelo menos. E a partir do momento que você quebra a imersão, você fica, você zoa. É o que a gente falou do Eternal Dark. É porque muita gente ainda tem uma ideia de que tudo que o Kojima mete a mão vira ouro. Mas tem que lembrar. Porque ele não meteu a mão em muitas coisas, cara. Mas tem que lembrar o que aconteceu com o Castlevania. Qual Castlevania que ele meteu a mão? O Lord of Shadow, ele meteu a mão os dois. Ele foi pro produtor executivo dos dois. Ah, ele meteu a mão? Não sei, cara. Não sei isso não. Ele foi pro produtor executivo dos dois. Ah, em algum degrau de envolvimento ele tinha. Pois é. É, teve tipo, o Kojima assina aqui esse papel aqui. Ele é bonito. 10 milhões de dólares. É. Não, cara. Eu esqueci o grande clássico do Kojima. Penta Penguin. Ou Penta Penguin. Penguins Adventure. Que era pra MSX também. Mas que é pra Nintendo. Cara, isso foi do tempo. Primeiro jogo do Kojima na Konami. É, jogou muito bom. É, jogou muito bom. Foi muito antes de Metal Gear. Então, jogou muito. Então, grande Penta Penguin. Ninguém lembra dele. Só lembra do Silent Hills aí. Ele provavelmente fez o jogo pra poder pagar as contas. Sim, provavelmente. Porque ele não era Kojima naquela época. Ele era só... É, não. Ele mudou o nome. Ele era só... É, é Kojima. Ele era só um japonês lá que tinha que pagar as contas. Exatamente. Só que tinha que pagar... E tinha o waifu dele lá. Tinha que pagar o aluguel do cubículo dele. Ele tinha o waifu travesseiro. Provavelmente, provavelmente. Já existia isso? Cara, eu acho que... Sei lá. Bizarrisos japonês. Sempre existiu, né? É, exatamente. Eu acho que jogos de... De... Como é que é o nome? De... Ah, meu Deus. Dating Sims. Os jogos de... Ah, os jogos de... Os namorados. Os namorados de encontro lá que eles têm. E acho que já existiam desde sempre. E jogos de putaria. Bom, jogos de putaria japoneses no PC já existiam desde sempre. Inclusive tem um console... Que eu acho que é da Sunny, se eu não tô vendo. Eu esqueci o nome dele. É um console que era... Olha isso. Era pra crianças. Só no Japão. Fracassou miseravelmente. Qual foi a sede deles? Lançar jogos de putaria. Console bombou. Eu não tô falando. É sério. Eles salvaram o console assim. Pornô é o segredo, cara. Ele faz todas as coisas. Pornô é o segredo pra tudo. Exatamente. Pornô acompanha a história da humanidade. Entendeu? Desde o começo. É, cara. Tanto que existe pornô até de Silent Hill. Exatamente. E existe. É, existe, cara. Não é pornô de filme. É tipo... Desenhos eróticos e etc. Existe, cara. Acredito. Mas existe desenho erótico de tudo. É. Tudo. E aí o problema é você procurar as coisas com o seu safe search desligado. Cara, mas às vezes... Até de Metal Gear eu já vivo. Sabe o pior? Sabe o pior? Às vezes o safe search nem adianta. Tu procura uma coisa completamente assim. Aí você tá procurando nas imagens e você vê lá no meio. Putaria. Esse caralho. Que porra é. Eu lembro que hoje, hoje eu tava, eu tava escrevendo um post sobre o Yuka, é, Yuki e o Laylee. Que é aquele jogo que a Playtime tá fazendo. Ah, sim. Beleza. O jogo Banjo Kazooie. Isso, Banjo Kazooie 3. Porra, tá lindo aquela coisa. Tá lindo. É, eu fui, pô, vou procurar uma imagem pra colocar um post. Porque já tem entrado essa merda? Já. Mentira. Caralho, eu nem fui iniciado. Eu botei Yuka, Laylee, enter. Aí eu tava, meu safe search tá sempre ligado, vale lembrar. É, fui olhar. Terceira, quarta fileira, putaria. Eu fiquei, caralho. Caralho, já tem putaria? Claro, esses, esses bizonhos do Devin Tears não sabem fazer porcaria também. Eu sei que existe o site, o Route 34, né, o RR34, que realmente lá, assim, eu já, tudo que você imagina, até Virtua Racing, deve ter putaria lá. Sério, de tudo. Praticamente tudo que você imagina tem lá. Então assim, beleza, mas lá é um lugar especializado. Agora, achar aleatoriamente, eu lembro quando eu fui procurar Calorie Mate, que é o biscoitinho que o Snake come no Metal Gear 3, é um biscoito que existe verdade, tipo uma barrinha de cereal. Cara, eu lembro que na época eu fui procurar, vocês estão desligados, a segunda fileira, nem a segunda, acho que era a primeira, no final, tinha uma imagem do Calorie Mate, sim, a caixinha de biscoito gigante, comendo a bunda do Snake. Desenho. Alguém sabe? Sério, qual o problema das pessoas e por que o Calorie Mate tem que fuder o Snake? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu só sei que... A gente tá desviando do assunto desesperadamente, porque acabou, a gente começou a falar de Science Reels. É, a gente vai cancelar o nosso tema e vai falar de putaria. É, vamos falar de putaria, entendeu? E a gente nem falou das regras do podcast. Ah, é, você falou das regras. Então, seguinte, a gente tem uma lista de jogos que já foram cancelados e só deixaram nada mais do que saudade, mas essa lista é baseada em uma série de regras muito simples. A gente não vai colocar qualquer jogo que foi cancelado. O jogo precisa ser oficialmente anunciado e a empresa que anunciou precisa necessariamente ter cancelado o jogo. A pessoa tem falado, galera, não vou mais fazer. Tchau. Qual foi o jogo que a gente falou agora que nem tinha sido anunciado? Ah, foi o... O que? O Yooka Lady? Não, não. Não, foi o Soul Calibur Star Wars. Ah, é. O Rodrigo já falou do Soul Calibur Star Wars. Porque antes do Star Wars, dos personagens, do Darth Vader, do Yoda e do Aprendiz, terem entrado no Soul Calibur 5? Foi o 4? Antes de eles terem entrado no Soul Calibur 4, a LucasArts entrou em contato com a... Com a Nanko e falou, olha, queremos a sua engine pra fazer um jogo de luta do Star Wars porque Masters of Terracase é uma merda e meio que todo mundo sabe disso. Aí ele, sei lá, não entra num acordo e no final dos contos fala, ah, a gente pega os personagens aí e bota no jogo. E é isso aí. Só que esse jogo, existiu ideia e tudo mais, ele nunca foi anunciado. Então ele não conta. Não conta. Entendeu? Mesma coisa. Jogos que estão no limbo. Por exemplo, Half-Life 3, Last Guardian, também não contam. Então a gente vai até... Tem tantos jogos nessa categoria que a gente vai até fazer um podcast separado só pra esses jogos. Só deles, é. Então jogos que simplesmente podem ser anunciados, mas sumiram da face da terra e não foram cancelados nem descancelados nem nada, não entram na lista também. Então a gente separou jogos que a gente conhece ou que são interessantes de falar, cancelados oficialmente. Que o cara falou, não, cancelou, acabou. Seja por um motivo ou por outro. Pode não ter motivo, mas foi cancelado, ou seja, o jogo foi... É, e tem jogo que foi cancelado, sem motivo. Oficialmente enterrado. Porra, não, o que mais tem? É. Foi oficialmente enterrado, entendeu? E é isso aí, já era. Até segundo momento. Por acaso, tem alguns até que a gente ia botar na lista que recentemente ressurgiram, ou no final dos contos vão voltar atrás, enfim. Mas tem muita coisa que morreu. Claro, a gente fez a lista, é um podcast que vai durar uma hora, uma hora e meia a parte sem seus comentários, então, tipo, não tem como a gente botar todos os jogos que foram cancelados na história, porque é muito jogo. Então, se você, por acaso, viu algum jogo, ou lembrado de algum jogo que a gente não falou, por favor, não deixe comentar nos comentários, deixar nos comentários, que a gente vai ler no próximo podcast. Então, vamos lá. A gente vai começar com Silent Hills. Quem em Hills, por último, Hills é melhor, né? Foi melhor do que Silent Halls também, né? Silent Halls? Silent Halls. Por quê? Posso dar bala, Halls. Não é porque o zumbi tem um bafo, não, não é nada. Não, não. Ah, tô maluco. Mas, enfim, voltando. Vamos começar... Tem mais alguma coisa pra falar de Silent Hills? É o que eu falei. É o que eu tinha... Meu comentário, eu vou só expandir um pouco. Claro que é triste. Primeira coisa, a Konami é idiota. Isso a gente já tem certeza. Mas a Konami é mais idiota pelo fato de só, assim, a não ser que o Kojima tivesse algum envolvimento contratual, que é possível, mas alguma coisa que a saída dele impedisse o fato do jogo continuar, que eu acho muito difícil, que eu não acho que é o caso, porque Metal Gear 5 vai sair mesmo com o Kojima saindo. Então, assim, a gente já viu que quando não é impedimento. A não ser que por mimimi, porque, ah não, porque o Kojima teve muito input, a gente não quer, né, 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 eles simplesmente tiraram do negócio. Esqueceram que a gente tem a Triforce mágica ali, que é o Kojima, de um lado, com a Triforce da sabedoria, o Guilherme Deutoro com a Triforce da coragem. É, porque pra fazer os bichos bizarros tem que ter muita coragem. E... Normalmente, qual é o... É a Triforce do poder. É, do poder. Porque ele mata os zumbis lá no... Ah, isso aí. No Walking Dead. É, por isso. Então é isso. Então a gente tem a Triforce mágica ali. Cara, tirou o Kojima, ainda tem um ator foda e um diretor foda que ainda pode fazer alguma merda, não é possível. Até eu acho que sozinho consigo fazer o Silent Hill melhor, então assim, do que os que saíram atualmente. Então, caralho, esses caras são capazes. A não ser que o grande doutor queira fazer um Pacific Rim, um... Qual é o nome do filme português? O Círculo de Fogo. Queira fazer o Círculo de Fogo, Silent Hill, sabe? E enfim, um monte de zumbi pela metade que ele vai atirar com a flecha com o normal... Cara, seria foda. Seria foda ter Yeagers lá lutando contra os zumbis. É, ter cajus. Zumbis gigantes. Isso. Por favor, a gente tá dando essa ideia de graça quando é pra você. É, pois é. É, enfim. Então assim, ainda dava. Eles não precisavam ter cancelado a porra do jogo todo. E ele já estava sendo produzido de alguma forma. Tanto que o demo saiu e o demo sai assim. Não peidam mais ou menos. Cara, mas você não peida e solta um jogo assim. Mas aquilo ali não necessariamente vai ser uma representação do jogo. Aquilo ali não era porra nenhuma. Aquilo ali é tipo, olha só o que a gente sabe fazer. Sabe o que aquilo é? Exatamente, Playboot. Aquilo ali é um termômetro pra ver o que o público acha do jogo. Exatamente. Então eles vão ver. Olha, o público odiou, falou que é um jogo lixo. Eles vão falar, ah gente, é isso aí, tchau. Sabe? Agora eu vi que o pessoal flipou, todo mundo louco. Churou do caralho. Que foi o que aconteceu? Pularam no prédio por causa do jogo. Aí realmente a gente falou, não, tá valendo a pena. Só que enfim, deu essa treta toda cojinho, o jogo foi pro saco. Mas é aí o que eu tava falando. Então assim, primeira coisa é que a Konami não precisava ter cancelado o jogo. Ela chegou e falou, ah gente, vai sair novos jogos de Silent Hill no futuro. A gente não desistiu da franquia. Porra, sabe? Pelo menos isso, né? Cara, eu não sei dizer isso, porque aqueles rumores de que a Konami ia sair mesmo no mercado de jogos estão ficando mais fortes, mais intensos. Tudo bem, mas a questão é que vai sair Silent Hill, Book of Memories, para celular. Ou Silent Hill, Card Battle. Ou então Silent Hill. Ou Silent Hill Poker. Não, vai ser Silent Hill que nem aquele jogo do Simpson ou do Family Guy. Cara, Silent Hill Tapped Out. É isso aí. Que você tem que cuidar da cidade, aí tem um spawn de zumbi aqui. Cara, eu acho mais fácil eles terem pego a parte, aquela parte de corrida do Silent Hill Shattered Memories e fazer um Endless Runner com ele. Caralho, sério. Contratado, contratado, sério. Pô, você é um gênio, cara. A Konami precisa de contratado. Né? Aí você fica correndo, fazendo swipe andando do lado pro outro, clica nos elementos pra poder derrubar armário, jogar coisa nos bichinhos. Não, já é melhor do que o Silent Hill Arcade, que é o Virtua Copic que saiu. O foco é jogos de cassino. Não, cara. O foco é lançar o jogo mais merda possível. Isso é o foco. É, bom demais. A Konami, hoje em dia, o lema dela é isso. Vamos lançar tudo que for ruim. É isso. O que é bom, a gente cancela. Enfim. Então, primeiro que eu acho que poderia ter potencial mesmo ser o Kojima, porque o Kojima é foda. É, mas ele não é Deus. Pelo menos eu acho que não, não sei. Às vezes ele acha que é Deus, mas... Kojima não é Deus, existe gente muito mais foda, não muito mais foda, mas tão foda quanto, tão competente quanto, que é capaz de fazer jogos tão bons quanto, fora novos talentos, que poderiam fazer tão bem quanto ele. Segunda coisa, é que a gente não sabe como é ser o jogo. Eu gostei de PT? Gostei. Achei um jogo muito legal. Só que é um bom jogo Silent Hill, como eu falei, não achei. Eu acho que ele parece uma nova franquia, não Silent Hill. Mas a gente não sabe. Aquilo ali era só um demo, era só um trecho. O jogo não ia ser todo em primeira pessoa. O jogo ia ter parte de terceira pessoa. Enfim, a gente não sabe. A questão é que, como a gente não teve nem oportunidade de ver o jogo, a gente só tem que sonhar e a gente sempre vai sonhar no positivo. A gente não vai sonhar, que nem no Dom Por, que você dar coronhada com a arma é mais eficiência do que atirar. Porque você dar coronhada, a arma não quebra, e você atirar a arma, quebra. Porque foda-se. Porque é lógica de ver o jogo. Então, enfim. Então aquela coisa, Silent Hill é triste o cancelamento? É. Mas a gente também não pode se desesperar e se matar que algumas pessoas estão fazendo. Porque a gente não sabe como é que o jogo ia ser. E, provavelmente, eu acho que é a última coisa de Silent Hill que a gente vai ver por um bom tempo. Assim, levando em consideração que é bem possível que a Konami realmente vá para o mercado de mobile, jogos de cassino. Eu acho que é bom todos os fãs de Silent Hill só ficarem com os três primeiros jogos da série. E pro quarto, pra quem gosta. Ficar só ali, porque foi a equipe original que fez, foram as pessoas, entendeu? Porque quem faz o jogo são os desenvolvedores. Se vem e entra uma equipe diferente, entra um diretor diferente, um game designer diferente, vai ser outro jogo. Não adianta. Não vai ser igual ao que você tinha antes, sabe? Como é o que o Alan falou. Aquilo com certeza ia ser um jogo de terror do caralho. Ia. O PT foi assustador pra muita gente. O jogo tem um clima legal, tem uma atmosfera legal. Mas é uma proposta completamente diferente do Silent Hill original. Sabe? É bem possível que ele não fosse. Que os fãs de Silent Hill, daqueles dos antigos, fossem torcer o nariz quando o jogo fosse lançado. Mas o jogo ia ser de qualidade? Provavelmente. Porque o Kojima tem, digamos, um padrão de qualidade bastante alto. É. Por isso, eu acho que é um dos motivos pelo qual o Konami odeia ele. Provavelmente. Porque ele dá muito trabalho pra Konami. Gasta muito dinheiro. Gasta muito dinheiro. É. E faz jogos bons que é absurdo. Absurdo. Contragem. Isso é ridículo. What the fuck, sabe? Tanta coisa que a Konami podia importar dos Estados Unidos e importar a mentalidade da Electronic Arts. Mas que caralho. É porque eu tenho a minha teoria que a Electronic Arts é um câncer, um verme que veio do espaço. E assim, a EA tá começando a se curar. Mas aí já pegou a Capcom, pegou a Konami, pegou a Ubisoft. A Ubisoft, coitada, tá com uma crise fodida lá de verme cerebral lá. É, parasita interna. É, parasita interna. É bom. Chega a Saint-Hilson. Então, agora vamos lá. Eu vou, já que o Luiz também é direita, como vocês podem ver no podcast. Claro. Você escolhe o próximo jogo da lista. Eu escolho o próximo jogo da lista. Tá bom, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu ver. A gente tava indo no Playstation. Então, vamos partir pra... O Playstation. O Playstation. Não. Vamos falar de Dreamcast. Vamos falar de Shenmue. Caralho. Já chegou botando a porta na mesa, cara. Comigo é assim, entendeu? Tem que chegar baixo. Chega botando o pé na porta. Pé na porta, soco na cara. Shenmue 3. Vamos lá. Todo mundo ama Shenmue. Todo mundo já jogou Shenmue. E se você não ama Shenmue, a gente, sei lá, te odeia. Exatamente. Não, tô só. Mas assim, pra quem não sabe, Shenmue foi um, dois grandes jogos lançados pro final do Dreamcast. E é também um dos jogos mais complexos e mais... Que tem maior... Revolucionários por época dele. Exatamente. Porque as pessoas tinham o mundo aberto, coisa que não era muito comum naquele tempo. As pessoas tinham um cronograma, sabe? Tipo, ah, se você chegar no bairro tal, às oito da manhã, a mulherzinha vai sair da vendinha e entrar e ir de volta pra casa. Você podia ficar jogando minigames e arcades. Você podia jogar pra cinco, porra! Pra cinco, porra. Você podia ter emprego, você trabalhava lá com empilhadeira. Enfim. Foda-se. Você passava mais tempo fazendo uma besteira na cidade do que realmente vingando a morte do seu mestre. Que é o que eu fiz. E era divertido pra caralho. E era divertido pra caralho. O meu negócio era ficar ganhando dinheiro pra colecionar bonequinho. Bonequinho de fosso. Exatamente. Exatamente. Era essa a minha diversão, cara. Foda-se o jogo. Foda-se o meu mestre. Não tô nem aí. Caguei pro meu mestre. Cara, na época o jogo era... Assim, hoje em dia já tem muitos jogos que fizeram o que ele fez. Mas na época ele era muito foda. Exatamente. É um jogo que envelheceu mais ou menos, né? Porque a dublagem é meio ruim. É um jogo meio paradão no geral. O combate do jogo é só ok. Mas na época era muito foda. Fora que tinha dois CDs. Uau! Eram dois GDs, na verdade. Dois GDs. Uau! Um giga cada um. Caralho. É um jogo enorme, cara. Medo. E aí o tempo foi passando. A SEGA peidou na farofa. O Dreamcast saiu e entrou o primeiro Xbox. Isso. E por conta de contratos de exclusividade, etc. E tal, o Shenmue 2 foi lançado pro primeiro Xbox. No Ocidente. No Ocidente. Porque na Europa e no Japão o Shenmue 2 saiu também pra Dreamcast. Dreamcast. É, porque nos camelôs o pessoal fala Dreamcast. Sim. Então, saiu o Shenmue 2. Saiu, inclusive, em inglês. Só que a Microsoft fechou um contrato de exclusividade com a SEGA. E aí, valeu o Microsoft e só saiu o Shenmue 2 para a Xbox. Eu joguei no Xbox. É, pois é. Isso também, isso é o que muitas pessoas colocam a culpa da morte de Shenmue na Microsoft. Mesmo. Porque ninguém no Ocidente... Pouca, pouquíssima gente do Ocidente, de uma forma geral, comprou o primeiro Xbox. E menos gente ainda jogou Shenmue 2. Na verdade, vocês sabem de quem é a culpa, né? É. A culpa da SEGA. SEGA. É óbvio, a culpa da porra da SEGA, caralho. Até porque a gente tem uma série chamada Yakuza, hoje em dia, que é praticamente a mesma coisa. Sim. E é muito bom. E é muito bom. E que a SEGA, cada vez menos, quer trazer pro Ocidente porque ela odeia os ocidentais. Ela se acusa terminantemente a mandar esses jogos pro Ocidente, cara. É um absurdo. É um absurdo. Não custa nada pra esses viados. Não precisa nem dublar, é só botar a porra da legenda. Sim. E quem é que vai querer ficar ouvindo dublagem em inglês? Cara, os americanos são avessos a... São. São a legendagem, né? Ah, mas isso é que você faz. Faz uma tiragem pequena, acabou, cara. Pronto. Não. Bota online, digital só. Pronto. Resolvido o problema. Não. Vamos lançar e afundar em dinheiro e depois ficar reclamando. Porra. É. Fode. Enfim. E aí, Shenmue 2 não vendeu o que todo mundo esperava, não vendeu o que todo mundo queria. E isso, infelizmente, fez com que Shenmue 3 tivesse seu desenvolvimento cancelado. Até porque o 2 saiu já no fim do fim da vida do Dreamcast também. Então, não só o Dreamcast vendeu mal, como vendeu mal também no Xbox. O Xbox, ele não vendeu tão mal assim, né? Ele vendeu 22 milhões. Vendeu mais uma mesma coisa do Gamecube. Que perto dos 150 milhões do Playstation. Meio que é pouco mesmo. Mas, realmente, pouca gente jogou Shenmue 2. Pois é. E Shenmue 3, e a SEGA, mente, puxou o plug, matou Shenmue, não quero mais. E ficou por isso mesmo. O problema, assim, o problema maior é que Shenmue 2 acaba com um cliffhanger do caralho. E Shenmue 3, que deveria terminar a história, nunca foi feito. Na verdade, não, né? Eram pra ser 7 jogos, não era? Não, não, eram 3 jogos. Não, era pra terminar a terceira. Eu sei que eles compactaram. Eu acho que eram pra ser, tipo... O plano inicial, provavelmente, eram pra ter mais jogos. Entendeu? Porque o Yu Suzuki é sem noção. E é mega balomaníaco e gosta de fazer jogos colossais. Mas, é... Porque questões de custo, provavelmente, foi reduzido e compactado pra 3 jogos. Só que o terceiro nunca foi feito. Nunca vai ter a conclusão da... E provavelmente nunca vai ser feito. Exato, e provavelmente nunca vai ser feito. Assim, o... Quem criou a porra toda, o Yu Suzuki, ele já falou várias vezes que ele quer fazer Shenmue 3, que ele gostaria muito de terminar a história. Só que só falar não adianta nada. Ele já falou, quero, 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 só que... O Yu Suzuki chega... Ah, eu juro que todos querem? Não. Não. Exatamente. Perdão não é uma opção. Exatamente. Não compraram? Já era. Vocês perderam para sempre. O que eles podiam fazer, o que todo mundo faz pra ver com o termômetro do mercado, é lançar. HD Collection? É só HD. É. É, lançar HD Collection, Shenmue 2. Pronto. Shenmue 1 e 2. Ver que o jogo não vende nada é isso. Ver que não vai vender nada? É isso aí. Vai ser que nem Zone of the Enders. Não, mas Zone of the Enders é um jogo bem de nicho também, né? Sim. É... As pessoas vão pegar Shenmue e vão olhar. Ah, olha aí, Sleeping Dogs pirata. É... É quase isso, velho. É quase isso. Hoje em dia é quase isso. Mas enfim, infelizmente os diários de Shenmue estão com a cega. Então não tem absolutamente nada que o Suzuki possa fazer. É, tem. Eles lançar Mui Shen. É, três. E aí tipo, com o protagonista louro, entendeu? Chamado Ken. Ken. E aí pronto. Aí faz uma história que por acaso continua sendo uma outra história que ninguém sabe. Qual é? Que parece muito que eu estava de time 2. É, claro. É, é. É tipo uma advenção ternaiva. É, isso é uma coisa que a gente estava aqui no podcast sobre o assunto que, bom, a gente teve agora com direito até a Hentai lá, os bichinhos lá, o camalhão com o morcego. É. Que é o novo Bônus Casu. Então assim, acho que a nova moda do momento é essa, né? É. É, você fazer o mesmo jogo, só que não é o mesmo jogo. Sim. Que nem o Inafúlio fez... Bate número 9. Exatamente. Bate número 9. É mesmo aquela porra. Não tem como esconder. Mas a Capitão não pode fazer nada, porque não é Mega Man. Exatamente. Pois é, e aqui é o outro jogo lá, o Pacalolo lá, não sei qual o nome dele. O Yooklele. Eu acho ele meio bizarro. É, cara, Banjo Casu é um nome normal, né? Não é normal, mas... Cara, é o que eu vi... Banjo pelo menos é normal. Não, mas eu vi Banjo Casu e eu falei, que porra é essa? Aí eu fui ver Banjo, tá. Aí eu sabia que ele tinha ido no Digicone Racing, porque sei lá, eu fui a única pessoa que jogou e lembrou que ele existe. Não dá, agora o que é Kazoo? O que é o Kazoo? Que porra é essa? Aí até descobri que Kazoo era fêmea também, demorou. Entendeu? É. Vai dizer que lá o Kamenor vai ficar... Ele vai ficar. Ele vai ficar. Já tá escrito na página do Kickstarter que eles vão ter... Eles não vão falar, eles vão fazer só ruídos e grunhidos. E você sabe por que esse jogo, ele tá sendo feito, né? Esse é bem clone mesmo até do Banjo Casu, mas tem um outro, que é o da menininha do chapéu, que eu esqueci o nome, não sei o que, em Hat, que também é feito por uma parte da equipe que fez Banjo Casu. É? É uma bruxinha. É um jogo que tá bonitaço também, é plataforma e mesmo estilo. Ah, que coisa. Então a Rerta se dividiu em duas que tão fazendo exatamente o mesmo jogo. Apesar desse ser mais, tipo, essa porra é Banjo Casu e do Furio. Cara, considerando que a gente tá, sei lá, há uns quase 20 anos de abstinência aí, acho que tá bom, né? Dois jogos só. Melhor do que mais um FPS, né? Chega. Banjo Casu e FPS. Sabe o que é pior? Tinha FPS no Banjo e Tui. Pra caralho. Você pega a Kazoo e fica cuspindo o ovo. Na época era tipo, uh, uh. É porque eles davam a engine do GoldenEye e do TheFact Dark. É, pois é. Mas enfim. Beleza. Já falamos de Shenmue 3. Triste. Que nunca vai acontecer, hein? Que nunca vai acontecer. Inclusive, gostei de comentar só que no... É... Sega Austria Racing Transformers, que o... O cara que eu esqueci o nome... O Ryo. O Shenmue. É, o Ryo. Ele tá dirigindo uma das versões, é um arcade do Outroland e a placa tá lá escrito Shenmue 3. E assim, foi mal. A SEGA sabe isso aqui zoar, gente. Será? Às vezes o Shenmue 3 pode ter em do momento, quem sabe. Duvido. É? A SEGA? Eu sinceramente acho que se ele surgir, ele vai ser uma merda. Isso é bem possível. É. Melhor as pessoas continuarem fazendo suas fanfics, fingirem que Shenmue 3 acabou tudo bem, que o Ryo matou, vingou a morte do mestre, pegou todas as mulheres do jogo ao mesmo tempo... E completou a coleção do boneco do Sonic. Exatamente. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Aí aparece um fantasma, assim, na nuvem, do Mestre e falou, estou orgulhoso de você. Aí ele pega, assim, o Sonic e fica, assim, sacudindo. Então vai lá, Rodrigo, escolhe um da lista. Eu, aproveitando que nós estamos gravando, pelo menos, no dia 4 de maio... Ah, é verdade. Vamos falar de Star Wars. Cara, eu esqueci do completamente que hoje era dia 4 de maio. Sim, sim. Dia do Star Wars. Dia da força. Dia da força. Vida longa e próspera. É isso aí, Rodrigo. Isso aí. Tenho certeza que ninguém vai reclamar disso. Tá certo. Vamos falar de Star Wars. Beleza, vamos falar de Star Wars. O que não falta é jogo cancelado de Star Wars. Puta que eu parei. Mas a gente vai se focar só em alguns. É, só dois, na verdade, né? É. Bom, todo mundo deve lembrar, é uma história recente. Se você não lembra, por favor, consulte o médico. Pois é. A Disney comprou a Lucasfilm e junto... O que você pode fazer também é assistir o nosso podcast, Saudades da LucasArts. Sim, exatamente. Não, acho que era hippie, LucasArts, saudades. Acho que era hippie, LucasArts. Eu não sei, é alguma coisa com o LucasArts. Sim. A Disney comprou, recentemente, a Lucasfilm e, de quebra, levou, assim, no pacote de troco a LucasArts, que é a desenvolvedora de jogos da Lucasfilm. Só que ela não levou. Ela falou, ah, é pra levar, beleza. Pegou um pau, bateu, até morrer e botou no saco. Levou. Foi isso que ela fez. Filha da puta, né, Disney? É, tipo, ela comprou a casa, tinha um gato na casa, ela botou o gato pra fora e é isso aí, sendo bonzinho, né, com o gato. Não, botou o gato, ela quebrou a parede, botou o gato dentro da parede e se levantou. Foi isso que ela fez. Então, a Disney falou, ah, LucasArts, não quero. Ah, não quero, mas tem que levar. Então tá. É, claro. Porra, eu sou uma produção de jogo incrível, com várias fruguesas. Ah, então, bota ali no canto, junto com os outros bichos ali. Bota ali no canto, junto com o Mickey. É, ok. Então, a Disney, pouco depois da compra da LucasArts, da Lucasfilm e da LucasArts, decidiu que, é, não, não quero a LucasArts. A LucasArts é bestia. Acabou com a LucasArts. E todos os jogos que a LucasArts estava produzindo foram cancelados, bem como todos os funcionários foram pro original. Devidamente demitidos. Valeu, Disney. Obrigado, Disney. Que é da Marvel e de Star Wars hoje em dia. É, exatamente. What the hell? É, what the hell. É, inclusive tem vários easter eggs de Star Wars nos filmes da Marvel. Tem? Tem. É, ok. Que mundo nós vivemos, cara. Sim. É, então, o jogo que mais sofreu com esse, com o encerramento das atividades da LucasArts, foi Star Wars 1313, que estava sendo produzido dentro da LucasArts. Era um jogo que ia girar em torno do Boba Fett. Ia ser um jogo... O jogo estava lindo. Lindo, lindo, lindo. Cara, foi o primeiro jogo que eu vi e eu falei, cara, estamos na nova geração. Sim. Era o Assassin's Creed dessa geração. Exatamente. Porque o jogo estava absolutamente lindo, parecia ser muito bom, e a história parecia ser interessante. Finalmente ia dar um destaque para o Boba Fett, né? Pobre coitado. Cara, eu já falei, eu ainda não entendo por que que o Boba Fett... Assim, eu entendo que o Boba Fett é foda, porque ele tem uma aparência foda. Mas ele é um merda. Eu lembro que eu vi assim, as pessoas de Boba Fett, eu falei, cara, quem é? Aquele maluco que vai e, tipo, leva um tiro, ou o Jetpack joga ali dentro do bicho, ele morre, sabe? Tipo, é ridículo. Ele quase não tem tempo de tela. O Han Solo cego, como se trata isso. Ele quase não tem tempo de tela e ele tem a morte mais ridícula do filme inteiro. Então, assim, uau, esse é o seu mercenário fodão, tesudo, sabe? É. E ele ainda por cima tem uma nave chamada Steve. Também que eu acho idiota. Sim. Mas, assim, é aquela coisa, é porque fora dos filmes da trilogia clássica, nos outros materiais, o Boba Fett é ilustrado como o caçador de recompensas de BRS Motherfucker. O problema é que o universo expandido... Não, é cano. A gente tem aquele jogo, tem o jogo Bounty Hunter, que é do Boba Fett. A gente tem Shadow of Empires, que também deixou o Boba Fett muito mais foda. A gente tem a trilogia dos clones, que querendo ou não, por mais merda que ela seja, deu algum destaque. Boa Fett também. Algum, né? Ele é aquele moleque do maluco que foi decapitado. Jungle Fett. Jungle Fett. Que Fett, né? É porque a gente sabe que o Jorge Lucas não sabe dar nome pra porra nenhuma. Tem Conde do Cu, Cifu Dias. Guerra nas Estrelas. Nome genérico, total. Aí tem o Conde do Cu, tem o Capitão Panaca, a Rainha Amídala, e o Mestre Jedi Cifu Dias. É, Cifu Dias. Cifu Dias. Sério, qual o problema dele, cara? O que ele tem contra as pessoas? Sabe? É porque ele não é um Han Solo, é um nome horrível também, porque parece presunto sozinho. Em português sempre fica muito mais engraçado, né? Pois é. Eu acho que só o Luke Skywalker é o único nome realmente muito foda. Leia também é um nome foda. Chewbacca é um nome maluco, mas é maneiro também. Então assim, e Millennium Falcon é maneiro também. Sim. De não ter nada de Millennium nem de Falcon naquela nave. Não importa. Ele pegou duas falas. Cara, vamos pegar duas falas fodas e vamos juntar. É tipo Luke Skywalker. Exatamente. É isso. Porque Skywalker é um nome muito foda. É um nome foda. É um nome foda. E Darth Vader também é um nome bonito. Sim. Por mais que Vader não significa nada. Não significa nada. E Darth também não. É. Foda-se. Darth é o título, né? Mas tudo bem. É, mas também não significa foco que nada. Sim. Jedi também não significa nada. Mas enfim, são nomes legais. São. O 1313, então, sofreu muito, porque ele já estava em um estágio de desenvolvimento bem avançado. A gente chegou a ver vídeos de gameplay do jogo. Os vídeos eram basicamente um chute ali em terceira pessoa. É, porque o 1313, se eu não estou na hora do negócio da prisão, né? Era uma prisão. Não, não. É um planeta. É um planeta prisão, né? É, que tem em vários andares. Se não me engano, é a Kroshkan. Acho que é. É onde o... Não é onde o Obi-Wan luta contra o... Faz a última batalha contra o Grievous. É, exatamente. Na trilogia. Onde ele fica em cima do lagarto. Sim, mas... Não, não é ele não. Não? Não, não é ele não. É aquele planeta que é uma cidade gigante. Enfim. Ah, tá, 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 tá. Tem a ver com prisão. O 1313 tem a ver com isso. Você é um cara que está fugindo da prisão. O 1313 é o... Porque, assim, como é um planeta muito grande, ele é um planeta que tem vários andares. Então, o 1313 era o décimo andar 1313. E a história desenrolava tudo ali dentro. É, porque você passa num hotel, entendeu? Você tem que ir atrás dos caras que roubaram o seu jantar. Claro. É essa história. O jogo estava bonito, estava interessante. Mas... Cancelado. Nunca mais. Nunca mais. É, morreu. A gente não tem chance de ver Star Wars 1313. O pior... Pra você ver como é que... Também a Disney é idiota. Cara, eu acho que custava os filhos pra deixar os caras terminar o jogo. Não, custava. Quer saber? A gente comprou. Agora que os caras já tiveram um trabalho do caralho fazendo, gastando dinheiro na vida deles. Mano, deixa terminar, lança. Aí depois a gente faz. Exatamente. Não, foda-se. A bola é minha, eu vou subir. Deixa eu falar do outro jogo. Que é o Star Wars Battlefront 3. Ai, caralho. É? É... Que não é o Battlefront de agora, gente. É, exatamente. Que com certeza é muito mais merda do que esse. Por algum motivo... Você sabe o motivo? Porque eu não sei. Cara... Sim, o que foi cancelado? Porque no caso, isso acabou. Mas estava em desenvolvimento o jogo naquela época. O que é o Battlefront 3? Sim. 99% concluído. Ah, é. Isso eu sabia. Isso eu sabia. Na internet, footage do vídeo... Tem. O jogo estava pronto, o jogo. Estava pronto. E estava foda. Muito mais conteúdo do que o 2 e do que o 1. Muito mais foda do que o 2 e do que o 1. Com gráficos fodões pra época. Ó, ó. Pra quem não lembra, vale lembrar que Battlefront... Star Wars Battlefront 2 é um dos jogos que tem mais conteúdo ever. Sim. É uma festa absurdo. Absurdo. Arena com 64 pessoas. 12 planetas. Possibilidade de você jogar com uma caralhada de personagem. Inclusive Stormtrooper, o que é muito foda. Batalhas ao mesmo tempo no ar. Jedi e dar. Batalhas ao mesmo tempo no espaço e na terra. No planeta, enfim. Então assim, batalhas aéreas e não aéreas ao mesmo tempo. Cara, sim. É um jogo definitivo. O jogo que pegava as duas trilogias, tanto a nova quanto a antiga. Foda-se. Não tem como você bater Battlefront 2. Mas eles iam bater. Eles iam bater. Eles iam bater. Por alguma razão, o jogo praticamente pronto. Foi cancelado. Pela compra também da LucasArts pela Disney. É, o confessamento do LucasArts falou. Ah, falta só isso aqui. Foda-se. Aí a gente puxou a tomada. Só faltou um. Só falta o ponto. Só falta terminar de upar aqui. Uma pena, cara. Porque eu realmente não entendo. Por que você passa um tempo desenvolvendo um jogo. Você tem a possibilidade de lançá-lo e ficar ainda mais rico. E você não lança. É. Exatamente. Imagina só você lançar o jogo. O jogo ser foda. E você tipo. Ah não. Esse é o nosso último jogo. Que agora, por exemplo. Que nem o que o Ken Levine fez. Aí Rush of Game vai ser lembrado pra sempre. Como a empresa que fez Barra-Shock Infinity. Foi foda e acabou. Entendeu? Morreu como herói. Isso. Exatamente. Em vez disso. Morreu como o cara que não conseguiu. Morreu na praia. Olha que merda. Exatamente. E porra, cara. Do 29%. Só que, ó. Star Wars Battlefronts da EA. É uma bosta. Assim, eu nem joguei. Eu tenho certeza que vai ser uma merda. Tá lindo. Mas só. Só. E mesmo lindo é que nem o jogo das coisas. É muito bonito. Sim. Mas. Mas. E, sei lá. Vai ser o Roger dublando o Lucas Carroca. Não. E a Peach dublando a Leia. É. Ai, meu Deus. Tá bom. Que triste. É, bom. Então agora chegou a minha vez. De escolher um joguinho aqui da lista. Que não está funcionando mais a lista. Foda-se. E eu vou falar de um jogo também que dói. Dói pra caralho. Perfect Dark 2. Ih. Ui. Por mais idiota que seja. Mas. Né. Porque eu era continuação. Virou prequel. Né. Mas enfim. Ah. É a questão que existe algum conteúdo do Perfect Dark 2. Que foi revelado. Era pra Game Queue. Né. E. Ele ia ser. Fodão. Né. O. Assim. É continuar a história também. Perfect Dark. Tudo expandido. Tudo com gráfico mais foda. Enfim. Ia ser um jogo foda. No final das contas. A Rare foi comprada. Né. Pela Microsoft. E a Microsoft novamente. O que ela faz? Fecha. Cancela a porra do jogo. E decide fazer um. Do zero. Um outro jogo. Literalmente. Bota mais um na pilha de cadáver. Que é o Perfect Dark 0. E aí muda o gráfico da Joana totalmente. O estilo dela. Muda o jogo todo. Então assim. O jogo. A única coisa que ele tem é o Laptop Gun. De resto. Acho que mais nada de Perfect Dark. Só a Joana tem o nome. Né. O jogo é ridículo. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque ele destruiu a franquia Perfect Dark para sempre. Pois é. Para sempre. Esse foi o primeiro jogo que eu comprei para o Xbox 360. 360? Péssima escolha. E eu joguei 15 minutos. Eu peguei a platina entre aspas do jogo. Já peguei. Mas não me orgulho disso. Não se orgulha. É que o jogo não é tão difícil sim na verdade. Eu acho que foram horas que você nunca vai conseguir recuperar cara. Basicamente. Basicamente horas perdidas. Bom. Vai lá Luiz. Agora é sua vez. Minha vez. Vamos lá. Vamos falar então de... Vamos falar de Legacy of Kain. Todo mundo gosta de Legacy of Kain. Cara. Legacy of Kain tem o que? 20 jogos. Não. De planejamento. Acho que metade dos jogos que foram planejados foram cancelados. Sim. Isso é verdade. Tem um post no NeoGaf. Que fala só sobre os jogos cancelados na série. E tipo. Tu vai ver. A cada um jogo que sai. Os três são cancelados. É sério. É ridículo. Isso porque aquele Nosgur saiu. Os Nosgur, se não me engano ele tava em Alpha ou Beta. Uma coisa assim. Se não me engano ele tá em Beta o Nosgur. Que é feito em cima do universo de Legacy of Kain. Ele ia ser um jogo da série. Mas é o último lugar. Ele ficou cancelado. Não. Nosgur não. Calma. Nosgur acabou virando um jogo multiplayer. Arena. Só tipo. Aí entra porrada com os outros. E é baseado no universo de Legacy of Kain. Ou seja. Tem vampiros. Tem. Tem bichos bizarros. Tem aquela meia luz apocalíptica que tem em todo o jogo da Legacy of Kain. Enfim. Essas coisas. Mas. Não tem Raziel. Não tem Ken. Tem porra nenhuma. Porra nenhuma. Que merda. Tem nada. Enfim. Mas. O jogo que a gente ia falar necessariamente. Era. Legacy of Kain. The Dark Prophecy. Né. Que ia ser lançado para. O que? Se não me engano. Era pro. Era pro Dreamcast. Eu acho que era o Dreamcast. Eu também acho. Porque ele saia logo depois do Soul Reaver. E o Soul Reaver foi o último jogo decente da série. Ah. O Soul Reaver 2. Ah. O The Fire S. É. O Brodyama 2. É. É. Ok. Ah é. Infelizmente. Como todos os outros jogos da série. Como os milhões de jogos cancelados do Legacy of Kain. Né. Acontece. Tipo. Ah. Deu merda. Ah. O Dreamcast foi cancelado. Ah. Não deu pra fazer. E também não foi passado pro Xbox. Infelizmente. Né. Sim. É. E. Era de quem? Era do Ubisoft? Ubisoft? O Ubisoft King. Acho que era. É. Tenho quase certeza que era. E. E pra você ver como o mundo é injusto. Aconteceu tanto com o Legacy of Kain. Foi lançado no Osgoff. Que tipo é. Porra nenhuma. Comparado com o Legacy of Kain. Vê que tipo. Não saiu Star Wars 13 e 13. E Battlefront 3. Mas só aquela merda. Aquele Star Wars Kinect. Pra você pegar e ficar dançando a Ian Han Solo. Porra. Que vida puta. Ou ver o Darth Vader dançando também. Ver o Imperador dançando. É. Cara. O Palpatine dançando. O Palpatine dançando. É muito triste. Pois é. É triste. É muita tristeza. É muita tristeza. Enfim. Legacy of Kain. O pior que o Legacy of Kain. Cara. É um universo tão rico. Tão expansivo. Sabe. Você pode explorar tudo daquela porra. Aquele jogo era maravilhoso. Os mundos eram enormes. Você podia ficar vagando por aí. E tal. Os primeiros jogos da série eram perfeitos. E porra. Eu gostaria de ver o Legacy of Kain. Mundo aberto. Cara. Esse é foda. Eu gostaria de ver o Legacy of Kain que tem final. Que tal. Que nem o list. É. Tem isso também. Porque todos eles tem um cliffhanger. Todos. É. Porque um vai puxando o outro. É que não era pra ser. Era o. Era o. Assassin's Creed da época. Era pra ser um atrás do outro. Cara. As questões que você pode. E eu creio que só. Você pode ter um cliffhanger. Pois é. Isso que eu tava no comentário. Porra. Muita coisa faz sentido agora. Você pode ter um cliffhanger. Pode. Mas cara. Pelo menos dá o fechamento de alguma coisa. Parece que é uma bosta. Essa merda. Não cara. Daí eu voltei a fechamento. Se ele matou o céu. Terminou ali. Se acabasse a série ali. Beleza. Ia ter algumas perguntas. Algumas coisas que eu ficar em off. Assim. Agora não. O cara chega assim. Tipo. Você termina o jogo. No final. O cara chega. Ó. Chega aqui nessa sala. Aqui que a gente vai conversar. Fecha por. Foda. 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 Acabou assim. Do nada. Esqueceram de fazer o resto. Que puta cara. O negócio é ficar aí. É um jogo maravilhoso. O Soul River principalmente. Mas ele termina tipo assim. É isso. É Blood Homem. Legacy of Candy. Depois Soul River. Depois Soul River 2. Não tem nem. Não tem em batalha. Não tem em boss não. Você tá chegando caralho. Em batalha. A época. Ele chega assim. Tipo. Você vai atrás do cara. Acabou. Acabou. Continua no próximo jogo. E o próximo jogo que ele faz. Continua no próximo jogo. Ele não tem nada. E o outro jogo faz o que? Continua no próximo jogo também. Caralho. Qual a dificuldade. Exatamente. Ah. Só um pequeno. Um pequeno. Errata. Não. O Legacy of Candy não tem nada a ver com a Ubisoft. Era da Crystal Dynamics. Ah. O que eu falava de Ubisoft. Fique assim. É. Desculpa. É que eu sempre confunduei dos com Ubisoft. Por algum motivo. Pra mim é tudo mais uma palavra Square Enix. É. Exatamente. Da Square. Atualmente estão com a Square Enix. É. Que é a dona da Edge. Não dê pérolas aos porcos. Eu me lembro quando eu fui no escritório da Square. Tinha um post. Exatamente. Então. É isso. No more. No more Legacy of Candy. Porque a Square. Como a gente já falou antes. É idiota. Rodrigo. É idiota. Sou deles agora. Ok. É. Eu vou falar de um jogo que. No meu particular. Eu esperava muito. Esperei. E esperei. E esperei. E ele foi cancelado. Quase como. Assim. Estupidamente. Hum. Starcraft Ghost. Ah. Caralho. Verdade. Starcraft Ghost. Puta que pariu. Até hoje dói. Cara. Dói. Dói. E cara. Por que foi cancelado? Sei lá. Porque Blizzard. Porque Blizzard. É. Pelo mesmo motivo que Titan deve ter sido cancelado. Ah. Perdemos o tesão. É. Agora eu não quero. Agora eu não quero. Agora eu não quero. É. Existiu uma época que a Blizzard não fazia só. É. MMOs. Isso era do tempo de Warcraft. Essas coisas. É. É. Exatamente. Se não me engano Starcraft Nova começou na época do 64. Ghost. É. O Ghost. Começou na época do 64. Começou na época do 64. Depois passou pro Gamecube. Isso. Aí foi empurrando com a barriga. Exatamente. Empurrando com a barriga. Aí depois ficou um ano sem falar nada. Aí um belo dia chegou e falou. Então gente. Acabou. Acabou. Morreu. A gente tá ocupado fazendo o WoW. Isso. Correto. Starcraft Ghost. Ia ser uma coisa. Uma proposta completamente diferente. Dos jogos da Blizzard na época. Na época eles tinham o que? Warcraft. Warcraft 2. Starcraft. Starcraft estava em alta. Diablo 2 estava em alta também. E eles iam fazer um jogo focado em um personagem só. Isso. Que é a nova. Que pra quem não sabe. É a Kerrigan Loura. Do Starcraft 2. Exatamente. É. E era. Se não me engano ele era um FPS. Não. Ele era um TPS. Era TPS. Era TPS. Era TPS. Isso. Você controlava a nova. Que era uma Ghost também. E você tinha toda uma história envolvendo ela. Políticas e coisas que acontecem depois de Starcraft 1. E ela usava as habilidades. Minha habilidade do RTS. Do jogo. Invisibilidade. Essas coisas. Bom, cara. Tinha. 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 Cara de que ia ser um jogo de. Espionagem. E infiltração. Fodaço. Exatamente. Fodaço. No tempo que. Esse jogo estava em alta. Como você sabe. Sim. Foi o filtro do próprio Metal Gear. Metal Gear 2. Se não me engano. Estava. Para ser lançado. Estava sendo. Anunciado ainda. E tal. Mas. Tinha muita coisa acontecendo naquela época. Nesse sentido. E todo mundo queria ver o Starcraft Ghost. Porque. Primeiro era Starcraft. Segundo era da Blizzard. Que já tinha uma boa reputação naquela época. E. E é isso. É bom. Mas infelizmente a Blizzard também tinha outra reputação naquela época. De demorar para caralho para fazer tudo. Tem essa reputação até hoje. É. Mas agora tem a Activision. No cu dela assim. Dando porrada. Pois é. Dando chibatada. É. Eles falam. A Activision chega e fala assim. Já que vocês vão demorar 10 anos para terminar o jogo. Anuncia quando tiver no nome do ano. Isso. E aí pronto. Foi assim com Overwatch. O Overwatch foi anunciado já com demo jogável. É. Então. Minimo. Porra. Heroes of the Storm também. Heroes of the Storm também. Não sei lá. Não. Vocês já podem jogar aqui e tal. Senão precisam esperar 18 anos para sair o próximo jogo. O Raft Story também foi mais ou menos assim. A Raft Story? É. A Raft Story falou. A Raft Story. Jogável. Isso aí. Vai lá e joga. Beta fechado. Jogável. Vai lá. É. É. Então. A Blizzard sabe que demora. Mas. Agora ele já anuncia o jogo quando. Está próximo de ser lançado. Pelo menos. É. Ele é o Titã. Para quem não sabe. Era o WoW. Versão Starcraft. É. Ele vai fazer um MMO futurista. Que acabou ficando gigantesco. Mas. Eu não sei se o Titan entra nessa categoria. Porque a Blizzard não anunciou ele oficialmente. Mas ela cancelou ele oficialmente. Ela. Titã foi cancelado. Foi cancelado. Foi. A Blizzard chegou e falou. Gente. Não vamos fazer o jogo que nós nunca anunciamos. Mas que todo mundo sabe que existe. É verdade. O jogo não foi anunciado. Mas foi cancelado. Pois é. Nha. Vai entender. Bom. Então agora. Minha vez. E eu vou escolher logo. O jogo mais pica de todos. Jogo pica. O jogo mais treta. Dessa lista. A gente. Pô. Barroja. Já falou de um monte de jogo treta pra caralho. Mas esse é o mais treta. Mais treta que Shenmue. É. Mais treta que Star Wars. Sim. Ou hype. B. B.C. Caralho. B.C. Pois é. É um jogo que muita gente não conhece. Qual? É. B.C. Né. De. Before Christ. Né. De antes de Cristo. Ou seja. Pré-história. Essas coisas. É. Mas por que que esse jogo. Qual é o lance desse jogo. É. É um jogo. Primeiro de quem era. É. Calma. Vou chegar lá. É um jogo em que basicamente. É o tipo. Imagina a série Rust. Sei lá. Minecraft. É uma comparação meio torta. Mas era tipo Minecraft. Rust. Um jogo de survival. Um jogo de survival. Antes de jogo de survival ser legal. E basicamente você controla os. Como é que é o nome? Os humanos lá. Os primitivos. Os homens das cavernas. E tinha que tentar sobreviver. Na pré-história. Foda-se. Qualquer tipo de referência histórica correta. Porque os dinossauros e os humanos andavam juntos. Nunca aconteceu. Mas who cares. Os videogames né. Os dinossauros eram muito mais legais do que. É. Claro. Mas enfim. O jogo é basicamente isso. Batalhas e tudo mais. Ia ter história e blá blá. Ok. Beleza. Até aí parece um jogo genérico normal. Sim. Mas tem um twist. Tem um lance. Que se chama Peter Moline. Ah. Peter Moline. Quem não sabe. Tanto que aqui no The Bug Mode. Ele já recebeu a alcunha de o Pelé dos Games. Que ele era muito foda. Mas hoje ele é só um velho que fala merda e ninguém dá atenção. Calado é um poeta né. Já diz o sábio. Então. A gente tem polêmicas. Assim não é polêmico. O Peter Moline sempre teve uma mania escrota e filha da puta. Depois que ele ficou famoso. De prometer o que ele não pode cumprir. Aliás. De se achar Deus na Terra. Sim. É. Ele adora fazer jogos de Deus né. Por acaso. É. Exatamente. Ele tem um God Complex meio esquisito. É. Mas é porque ele gosta de fazer jogos que é só da realidade dele. Entendeu? É. Então tipo. São jogos que representam ele. Estão sempre por causa de Deus. Ah. Mas. É. O problema todo do Peter Moline. Que principalmente não é mais levado. De nenhuma maneira sério na indústria hoje em dia. É porque ele promete. Coisas. Que ele não vai cumprir. Ou que ele finge que vai cumprir. Fable mesmo foi um exemplo. Ele falou que Fable ia revolucionar. Porque não sei o que. Porque. Sistema de escolha. O sistema de escolha. É incrível você poder escolher o bem ou o mal. Você nem ia perceber. No final dos contos ficou. Ah. Matar os gatinhos. Salvar os gatinhos. Ficou assim. Matar as crianças. Salvar as crianças. Suprar as mulheres. Salvar as mulheres. Porra. Nem a BioWare. Nem a BioWare. É tão óbvia. E aí você fica o que? Vermelho ou azul. Porra. Toma no cu. Sabe. Não tinha uma parada híbrida. Como ele falou. Não era tão. Não existia um tom de cinza. Era só preto e branco. Sim. Black and white. Ahá. Não existiam tons de cinza. Você sabe que hoje em dia você não pode falar tons de cinza. Ah. Que nem uns anos atrás a gente não podia falar a palavra crepúscula. É. Ainda não se pode falar. Ainda está no período de proibição. Sim. Claro. Enfim. A questão é que ele prometeu muita coisa em vários jogos dele e obviamente não ia cumprir. E esse BC era um deles. O visual era até interessante. Tudo mais era razoável. Ele até mostrava algumas coisas interessantes e tal. Parecia ser um jogo promissor. Mas o problema todo é que enfim ele prometia muita coisa que na época não era tão possível. Isso aí era na época do PS2, PS3. E ele prometia tipo não jogabilidade é seamless. Tipo você não tem limites. Você anda por onde você quiser. Tem história e não sei o que. Só que aí ele chegou no final das contas. E provavelmente ele viu que ele não ia conseguir fazer tudo que ele queria fazer. E aí ele simplesmente falou que o jogo foi cancelado porque ele era avançado demais para a época. Para a sua época. É. Para a sua época. Ele era avançado demais para a época. Logo as pessoas... Era impossível ele ser feito. As pessoas não entender. E aí ele viu que não ia ser cancelado. É muita prepotência né. Pois é cara. É ser muito babaca né. É ser muito arrogante cara. Você chegar e falar. Eu não vou terminar esse jogo porque eu sei que as pessoas não são capazes. O mundo não está preparado para o mundo. O mundo não está preparado para a minha perfeição sabe. Cara. Que nojo desse cara. Sério. Ele pode ter feito jogos fodas? Pode. Eu amo Pópolos de paixão. Mas sinceramente. Pópolos de jogo é muito bom. Pópolos de jogo é muito bom. Peter Molinês está gaga. Entendeu? Mas Pópolos foi o último grande jogo dele. O último primeiro grande jogo dele. É o último primeiro grande jogo dele né. Apesar que Black and White afundou miseravelmente. Ah. Não a Black and White é foda cara. A Black and White é legal cara. Se você não gostou você não jogou seu merda. Ah tá. Ok. Cara a Black and White é maneiro. Ele era relativamente revolucionário. Mas o que deveria ser a obra-prima dele que era o Fable. Não. Realmente. Foi. Cara o que eu tenho quase certeza que deve acontecer. É que o Peter Molinê deve chegar assim para o público. Eu tenho um jogo. Esse jogo é o jogo mais foda do universo. Você vai poder fazer tudo o que você quiser. É o jogo da vida. É o jogo de Deus. Porque eu Peter Molinê sou Deus. Aí ele vira para os programadores e fala. Então. Eu quero que vocês façam exatamente o que eu falei na coletiva de imprensa para milhões de pessoas no mundo inteiro. E os programadores olham para ele e falam. Não. Não. Não dá. Não. Não dá cara. Foi mal. Eu não sei onde esse novo jogo que vai ser mistura de GTA com o jogo com o Yu-Gi-Oh com o MMO. Entendeu? Com o Burnout. E Call of Duty ainda. É um jogo perfeito. Exatamente. Que é revolucionário demais. Para a cabeça do gamer comum. Isso. E ainda tem elementos de Minecraft. E provavelmente é revolucionário demais de cabeça dos desenvolvedores. Porque ninguém consegue fazer uma porra dessa. É que nem os pobres engenheiros. Quando a gente tem que pegar um projeto do Niemeyer. Sabe? O Niemeyer fazia meia dúzia de curvas. Aí entregava para o engenheiro. O engenheiro ficava. Caralho. Fazia duas engenheiras. Aí. Tá vendo? Se você acha que é o prédio inteiro. Vai ter que sentar esse prédio aqui. Aí eles. Puta que o problema. Aí o que eu tenho que fazer? Sabe? É que nem o Mac. Sabe? O nego teve que cortar um dobrado para fazer aquela porra ficar em pé. E não desabar na frente em cima de centenas de pessoas. Porra. É tipo isso, sabe? É. O maluco fala. Promete uma coisa super mega foda. E a equipe dele não consegue. Porque caralho. Porque eles são medíocres. Porque eles são medíocres. Porque ele é avançado demais para a época do... Porque eles não se equiparam a grandeza. Ele tinha que morrer. E renascer daqui a 200 anos. E aí. É. Talvez tivesse a altura dele. Porra. Pau no cu. É. Vamos lá, Luiz. Tio de olho assim. Se fuder. Eu, hein. Porra. Então, beleza. Vamos falar de... Vamos falar de RPGs. Vamos falar de RPGs. Porque RPG é sempre legal. Vamos falar de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII foi cancelado. Sabiam? É. Foi cancelado. Foi. Tanto que hoje em dia nós paramos no 6. E as 40. Sei lá. Não sei o que ela não lança mais. Vive seus tempos de glória. Porque ela fica relançando o 6 pra sempre. É. Aliás. Ela fica relançando o 5. Porque não existe jogo que possa se equiparar ao 6. Enfim. Falando sério. Agora... Você escolheu o que eu escolhi. Eu vacilo. Ninguém mandou. Foda-se. Ninguém mandou estar antes na linha. Exatamente. É. O... Voltando um pouco no tempo. Voltando pro tempo que o Playstation não existia. É. Final Fantasy VII originalmente ia ser desenvolvido para o Nintendo 64. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Sim. Final Fantasy VII ia rodar no 64. Ele ia funcionar com sei lá quantos cartuchos. Não. Isso não existe. Isso é um só. É... Ia ser um só mesmo porque eles iam fazer com o 64DD. Que era o projeto que também afundou miseravelmente. E... É... Foi o que fez a Square se separar da Nintendo. É. Na época. A Square rompeu o laço com a Nintendo e cancelou o desenvolvimento de Final Fantasy VII para o Nintendo 64. Existem... Existem... É... Tem como você conseguir versão digitalmente, se você procurar nos confins da internet, a versão beta do Final Fantasy VII feito para o 64. Você vê lá as coisas iniciais, os modelos dos personagens. Você vê que é mais ou menos o que ia ser o que foi lançado para o Playstation algum tempo depois. É, só que só o jogo do Playstation cabe uns 15 cartuchos mais ou menos. Mais ou menos. O cartucho não adianta. Ele limitou muito. É, pois é. O fato da Nintendo ter escolhido o cartucho do 64, fodeu muito a Nintendo. Essa coisa da Nintendo não ter tanto de party, já não é de hoje. Sim. É desde o 64. Até então... Desde o 64. Então, quando saiu o 64 e ele escolheu o cartucho, era melhor quanto a pirataria? Era. Sabe? Não tinha load? Não. O videogame era mais robusto e resistia mais ao tempo? Sim. Só que, em compensação, todo o resto era ruim. Não dá para botar cutscenes, então não ia ter cinemática, que era uma coisa que estava em alta na época. Poucos. Poder ter som, qualidade de CD. Poucos jogos você poderia salvar dentro do cartucho, você tinha que usar aquele memory pack nojento. O maior jogo que tem de 64, tem 64 MB, que é um tamanho patético. Resistível? Eu acho que é. Se eu não me engano, é o Resistível 2. Que é um milagre da natureza. É isso que eu ia falar. Mas as cutscenes, enfim, cutscenes e tudo mais, são meio que reduzidas para poder caber o cartucho. O StarCraft até tem. O StarCraft 64 tem. É FMV, mas também é super, ultra, confortável. A qualidade dele é nojenta. E não adianta, cara. O cartucho é muito pequeno. Então, assim, você pega um CD que tem 700 MB e aí você me bota... E detalhe, o Final Fantasy tem quantos CDs? Quatro? Três CDs. Três CDs. Então tem três CDs. Então você multiplica aí. Botando um cartucho de 32 MB, multiplica quantos cartuchos são. Não, mas multiplica quantos cartuchos são. É, pois é. São todos os cartuchos. Tudo bem. Vamos botar que metade é cinemática. E, sei lá, o resto... A outra metade é música. Então ficou um terço do jogo. Ainda assim é muito mais do que o maior cartucho que já saiu de 64. Então não dava, cara. Não tinha como. E tanto que é um desmotivo pelo qual o 64 não tem quase RPG nenhum. É isso? Quest 64. É. E Legend of Zelda. Porque não tem como botar muito conteúdo, entendeu? Não tem como você fazer um RPG de 100 horas no 64. Não tem como. Não tem como mesmo. Tanto que nunca teve. Então, tanto que o 64 já teve muitos jogos de corrida, jogos que... A não ser que ele tivesse a qualidade do jogo de super Nintendo. É, não, realmente. Mas essa época era a época que qualquer coisa 2D era inacessível. Exatamente. Tinha que ser 3D, senão... Ainda mais que o 64... Eu nunca entendi essa época, cara. Graças a Deus que acabou. Mas, cara, o 64 não é um bom console para 2D também, não. Eu sei, cara. Mas, assim, você pode ser 3D em 2D. Pode, mas aquele pensamento não existia. Esse pensamento só foi chegar na geração anterior. É, hoje em dia... Antigamente... Pô, eu lembro o Mischief Makers, que é um jogo da Treasure que saiu para o 64. Logo no lançamento. Cara, eu desprezava aquele jogo. Porque o jogo era... Todo mundo... Me era 64, gráficos foda, e o jogo gráfico de super Nintendo. Sabe, foda-se. Para que eu vou querer comprar essa merda? Eu não vou. Apesar de Mischief Makers ser um jogo bom, porque a Treasure não sabe fazer um jogo ruim. Sim, só que naquela época, a gente... Como o Luiz falou, é inaceitável você ter um jogo 2D, um jogo simples. Entendeu? Não tem como. Enfim, agora é a vez do Rodrigo. Então, como o Luiz escolheu o jogo que eu escolhi... Obrigado, Luiz. Sou merda. Eu vou escolher um jogo mais moderno. Gotham by Gaslight. Que isso? Que porraço. Isso é algum tipo de joia? Não. Roupa? 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 É. Joia, roupa? Porque tem by alguma coisa? É. Flower é perfume. Flower by Kenzo. É B-Y. Então, Flower by Kenzo. Então, Flower by Kenzo. Gotham by Gaslight. Então, que nem Flower by Kenzo. Entendeu? É de perfume. É de perfume. Você ficar com cheiro de Batman. Agora que eu entendi. Inclusive, qual deve ser o cheiro do Batman? Cheiro de... De couro, talvez? Cheiro de guano, provavelmente. É, cara. Acho que não caga na própria roupa dele, cara. Eu acho, é. Cara, a Batcaverna deve feder a guano. Não, deve feder a água, talvez. É, a mofo. A mofo. Ok. Vamos lá. Gotham by Gaslight é um jogo que estava sendo desenvolvido pela THQ. Ou seja, é sinônimo de lixo. Junto com a equipe que depois foi para a Rocksteady. Ou seja, eles estavam desenvolvendo um jogo com a licença do Batman. E era baseado na minissérie Batman 1886. Na minissérie não, no Hellsworth. Batman 1886. Onde ele caça o Jack Estripador. Na Londres Vitoriana. Cara, eu hoje em dia... Na Gotham Vitoriana. Eu não posso ouvir o nome. A palavra 1886, tu vai me dar cocejo. Esse ano foi banido da minha... Então, é... O... O jogo era basicamente um jogo de época com o Batman. Estranho. Logo, o Batman com o Bengala. Tem vídeos na internet do jogo. O jogo já estava em um momento avançado. Batman de Cartola. É. Não, ele não usava Cartola, mas ele usava aquela capa vitoriana. Meia capa por Batman. Ah, tá. Ele usava o Batman. O Batman era o Batman por móvel. Era. O Batman Batcavalo. Batman Batcavalo. E o Robin provavelmente é o escravo dele, né? É, sei lá. Então... Eu achei a ideia sensacional. O jogo, infelizmente, foi cancelado com o fim da THQ. Depois disso que vieram a surgir notícias do jogo. Inclusive, a logo do jogo e tal. A arte do jogo. E estava bonito. Estava bem feito. E, cara, tinha tudo para ser legal. Como a série Batman Arkham é. Então, é uma pena. Eu gostaria de ter jogado esse jogo. Bom, então agora voltou minha vez de novo. Então, vamos lá. Vou falar de um joguinho. Um joguinho merdinho assim que ninguém conhece. Chamado Zelda. Legend of Zelda Mystical Seed of Courage. Hein? É. O negócio é o seguinte. Para quem nunca ouviu falar desse jogo. Eu. Vamos ser um merda. Oracle of Ages e Oracle of Seasons. Você já ouviu falar? Sim. Então, você já sabe que jogo é esse. O negócio é o seguinte. Originalmente, Oracle of Ages e Oracle of Seasons. Eles iam ser uma trilogia. Ia ser a trilogia da Seeds, né? Enfim. É a S1 da coragem, da sabedoria e da força. Do poder. Que a força esteja com você. Basicamente, qual é a história? Rapidamente falando. Esses jogos foram feitos pela Capcom. Sim. Aquela Capcom. É. A Capcom que fez esses jogos de Zelda. É. Para quem não lembra. Só ligar o seu Game Boy no Oracle of Seasons vai aparecer. Capcom. Antes de começar o jogo. É. E... Enfim. Então, o jogo foi desenvolvido pela Capcom. Qual foi a ideia? Por que a Capcom foi desenvolver um jogo de Zelda? Que isso é bizarro. Aliás, não foi só um. Era para ser três. Originalmente. Eles chegaram e falaram. Cara, a gente... Eu não lembro agora quem era especificamente, mas... Ah, a gente é muito fã de Zelda. E a gente quer fazer os remakes dos Zeldas originais. Né? O do 1, 2, o Link at Pass para Game Boy. A gente quer fazer. E ia ser uma trilogia. Eles vão ter conexão entre si. Enfim. A gente queriam fazer uma trilogia. Ou os Pass de Reboot. Eles começaram a produzir, começaram a fazer por si próprios. E aí chegaram e apresentaram para a Nintendo. Aí a Nintendo falou assim... Ah, vamos ver. Aí chamou o Miyamoto. Aí Miyamoto olhou. Ah, não sei. Remake. Um negócio muito legal. Por que vocês não pegam? Para se desenvolveram e fazem jogos novos? Jogos que têm interação. Então eles começaram a negociar e conversar e tudo mais. E aí surgiu a ideia de fazer jogos novos. E aí eles vão fazer uma trilogia. Só que ia ser uma parada revolucionária. Era para a época que ia ser os jogos que iam interagir entre si. Uma das características legais do Oracle of Age Seasons é exatamente que... Você pode jogar qualquer um em qualquer ordem. E no final você recebe uma passua de única. Para aquele jogo. E você transporta coisas para outro jogo. E no final consegue o melhor final. Entendeu? O final verdadeiro. Maneiro. Então você... Tipo, é como se você tivesse cross-saves de jogos diferentes. Sempre existia isso. É... E originalmente assim é uma trilogia. Quem jogou o Cary of Time sabe que as deusas lá... Que até tem elementos e tudo mais. Que é a Farori, a Jin e a Nairu. Né? São três deusas diferentes. Cada um ainda tem um papel em cada jogo da série. E cada jogo da série é se focar numa coisa. A gente tem hoje em dia o Oracle of Ages. Que tem a ver com o tempo. Né? O passado, presente e futuro e tudo mais. Tem o Oracle of Seasons. Que muda as estações do ano. Pra poder resolver os puzzles. E a gente ia ter esse jogo aí. Que é o... O Dora da Coragem. Que ia ser o jogo da Farori. Acabou que eu não falei. Os outros jogos são da Jin e da Nairu. Ia ter esse jogo que ia ser o jogo da Farori. Que é a verde, né? E que ia ser um jogo... Aliás, esse ia ser o jogo baseado no Ages. O Ages, na verdade, ia ser o jogo baseado em cores. Então ia ser três jogos. Um baseado em cores. Os puzzles só a ver com cores. Mistura de cores e tudo mais. O outro ia ter a ver com viagens no tempo. E o outro ia ter a ver com estações do ano. Só que eles começaram a ter problemas. Com a interação entre os três. Né? É muito mais difícil você fazer três jogos. E um, sei lá, jogar em qualquer ordem. Pra um interagir com o outro. Então eles estavam tendo muito problema. Eram muitos jogos pra equipe desenvolver ao mesmo tempo. E isso tava sendo problemático pra eles. Então no final das contas, eles acabaram decidindo matar um jogo. E foi exatamente isso. Por isso até que quem jogou os dois jogos, acho estranho que não tem a Farori. Ela nem é mencionada. Exatamente. Ela é mais ou menos mencionada. Ela aparece naquela... Quando você sobe a árvore, que não é a Decutri, né? E ela tá lá naquela casinha do Password. Que é tipo, olá, sou a Farori. Que não sei o quê. Eu cuido de cheats e passwords. E me abandonaram aqui sozinha. Pois é. E ninguém liga pra mim. E aí no final das contas, muitos dos elementos desse jogo passaram para o Ages. Que ia ser o de cores, se eu não tô enganado, originalmente. Nairu zoou a Farori. Porque a Nairu, hoje em dia, ela tem a harpa, né? Mas antigamente ela tinha um... Aquele... Que negócio que a artista tem? Aquele prato cheio de tintas. Um godê. É, eu não sei qual é o que é. É um godê. Então. É aquela coisa que negocia pra pintar, porque o jogo ia ser baseado em cores. Então no final das contas, de três, ficaram com dois. Mas muita coisa desse outro jogo não foi usada. E provavelmente nunca será. Então, basicamente é isso. É interessante. É uma ideia interessante que não foi aplicada, né? Porque, enfim, não é tão fácil. Pelo menos eles não cancelaram sem motivo. Que nem o próximo jogo, já é minha vez, né? É. Que nem o próximo jogo que a gente vai falar. Então, já que o Rodrigo falou de um jogo moderno, eu vou falar de um jogo mais moderno. Aliás, acho que ele é o mais moderno da nossa lista até agora. Tirando Silent Hills. É, Tirando Silent Hills. Vou falar de Phantom Dust. Alguém lembra de Phantom Dust? Pois é, cara. Phantom Dust. Phantom Dust. Eu fiquei sabendo hoje isso. Eu não sabia. É, pois é. Isso aconteceu... Na verdade, o cancelamento desse jogo aconteceu já tem alguns meses. Lembrando um pouco de Phantom Dust, vamos pegar um pouco do histórico. Ele foi um dos jogos que foram anunciados durante a E3 do ano passado pela Microsoft. Que é, basicamente, o remake que todo mundo pediu. Só que não. Ele era um... Ele era um jogo do primeiro Xbox. O Phantom Dust. Tá aí porque ninguém conhece o jogo. Sim. É. E ele é um jogo meio baseado em poderes psíquicos e cartas e tal. Ok. Até aí, tudo bem. O... Eles iam fazer um remake com uma empresa... Com uma desenvolvedora iniciante, a Dark Side Entertainment. É... E eles iam refazer o jogo todo. Iam fazer um reboot, fazer tudo e tal. Portar pra Xbox One. Os cinco fãs do jogo falaram no EA. Exatamente. Todos os hipsters do primeiro Xbox viraram quando viram isso. Todos eles ficaram tristes quando a Microsoft, no começo desse ano, chegou e falou... Phantom Dust está oficialmente cancelado. E simplesmente não deu motivo pra isso. Cancelou o jogo... Olha só isso. Cancelou Phantom Dust, fechou a Dark Side Entertainment e mandou todas as pessoas embora. E acabou. Ou seja... Ou seja... Eles iam ter feito uma merda muito grande, né? Cara... Ou sei lá. Sabe o pior? Não fizeram. Porque surgiu na internet um vídeo de como o jogo estava em desenvolvimento. E não dava ruim, não. Tipo, mostrava a batalha multiplayer e você andando... O jogo era em terceira pessoa. Você andando, usando vários poderes diferentes, trocando poderes na hora e tal. Você tinha as suas cartas, né? Cada carta tinha uma coisa diferente. E aí, dependendo da mão que você recebe, você tem poderes diferentes no combate. E você podia ficar com as cartas mesmo, pegar uma mão nova e estar usando os poderes. Mas o jogo parecia interessante. Era um conceito interessante, sabe? Ele ia ser basicamente multiplayer, mas ia depois inventar um single player à la Battlefield Call of Duty pra ele. Parecia que não tinha absolutamente nada de errado. Eu não sei o que é a Microsoft. O que eles fizeram pra pegar a ira da Microsoft. É, tem que ter muito cuidado com a ira da Microsoft. É, pois é. Pois é. E o mais curioso é que a Microsoft chegou e falou Cancelamos Phantom Dust, mas estamos com Phantom Dust em desenvolvimento. Ou seja, em algum momento a gente vai falar Não quero mais isso, manda embora, vamos fazer tudo de novo. Porque sabe por quê? Tem que ser um FPS. Exatamente. Porque é isso, é por isso. Lançar em episódios. É. Com DLC. Exatamente. E focado em single player, só multiplayer. Exatamente. É, e nem os desenvolvedores, nem o público, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. A Microsoft simplesmente, eu quero fazer isso. Cara, deve precisar de alguma treta. Porque a Microsoft, ainda mais na situação que os consoles atuais estão, ninguém tá jogando nada exclusivo fora. Sabe, ninguém. Pois é. Então é porque deu alguma treta, tinha talvez pirocas gigantes ou peitos no jogo, não sei, cara. Peitos é sempre bom, cara. É, eu sei, mas tem alguma merda lá, ou então eles ofenderam pessoalmente o cara lá, o... O Spence? É, o Spence. O Spence já estava no comando da divisão Xbox e da Microsoft Studio. Ou crise. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. A Microsoft vai fechar. Ah, valeu. Porque Phantom Dust foi cancelado. É só o começo, cara. Só o começo. Então, Rodrigo, vai lá, sua vez. Eu. Ok. Eu vou falar de um jogo que quem ouviu falar lamentou o cancelamento, até porque foi uma polêmica do cacete na época do cancelamento desse jogo. Você só descreveu todos os jogos que já fez. Não, é porque esse jogo teve uma polêmica específica que eu vou explicar. Ah, meu Deus. É, o Six Day em Faluja. Ah, o jogo que tem nome de prato de comida. É. O Six Day em Faluja era um jogo baseado na guerra recente do Afeganistão. Guerra, entre aspas, guerra, entre aspas, recente, entre aspas, Afeganistão. Isso. Entre aspas, jogo. Esse jogo, ele já estava em pleno desenvolvimento, se não me engano. Ele já estava muito próximo de ser lançado. É, eu tenho quase certeza que o jogo foi concluído, foi a Gold, mas ele não foi lançado. Na época que houveram os testes desse jogo, os próprios beta testes denunciaram o jogo. Porque, além, primeiro que você, era um jogo da guerra do Afeganistão, que era uma coisa que estava muito recente, na memória dos norte-americanos. Na memória da América. Segundo, os desenvolvedores cometeram um erro, entre aspas, no multiplayer, você pode jogar em qualquer um dos dois lados. Ou seja, você pode jogar com os rebeldes afegãos e você pode matar soldados norte-americanos. Você pode jogar avião nas torres também, né? Então, não apenas o presidente Obama reclamou, como também o exército norte-americano reclamou. Ah, viadinhos. E aí, o jogo foi cancelado, com veemência e relegado ao esquecimento. Nunca mais, né? Nunca mais se falou desse jogo. E eu tenho quase certeza que o jogo estava 100% pronto para ser lançado. Imagina o prejuízo dessa desenvolvedora. Mas também, né? Que ideia de merda, né? De que se passasse. É, pois é. Ainda mais essa época do ano aí, porra. Era só mudar as skins e botar, sei lá, os russos, que eu acho que estava tudo tranquilo. Botava marcianos, cara. É. Marcianos. Eu conheci o jogo muito merda. Então, o jogo... Marte ataca. O jogo, eu fiz um cheitzinho e não vai ser um jogo que eu vou falar. Vamos ser dois jogos. Mas eles têm a ver. E é para mostrar que nem todo cancelamento é uma coisa ruim. Também pode ser uma coisa muito boa. Para quem não sabe, Ride to Hell Retribution tinha mais dois jogos irmãos sem a mesas deformados que saiam no mesmo lugar. Na mesma poça de lixo tóxico que saiu o jogo. Que, inclusive, vejo alguém no primeiro do Game FM, de Ride to Hell, que é muito bom. Que era Ride to Hell Route 666, né? Rota 666, né? E Ride to Hell Beatdown. O Rota 666, ele ia ser um jogo beat'em up. Ou seja, imagina a merda que ia ser. Baseado no mesmo universo riquíssimo de lixo de passagem e profundo de Ride to Hell. E o outro ia ser um jogo também meio beat'em up, só que para mobile. Então, já viu a merda que era. Então, bom, basicamente os três jogos estavam sendo desenvolvidos em conjunto. O próprio Ride to Hell Retribution era para ser um jogo muito aberto e tudo mais. Mas, enfim, um milhão de merdas aconteceram. Deu tudo errado. E no final das contas, como o Ride to Hell é um jogo muito merda e é um jogo infame, enfim, considerado um dos piores da geração fácil, obviamente eles fizeram a coisa sensata e cancelaram os outros dois jogos. Uma pena, porque eu realmente gostaria de ver o lixo, o tamanho da merda que eles deveriam ter sido. Mas, provavelmente, eles eram jogos bem ruins. Então, assim, nem todo o cancelamento... Vocês conseguiram cagar o Ride to Hell, né? É. Quem sabe? Bom, Luiz, vai lá você. Beleza. Então, vamos aproveitar, então, que a gente está falando sobre fazer cheats e falar sobre vários jogos. Vamos aproveitar e falar sobre vários jogos de uma vez só. Vamos falar de Mega Man. Ele pulaço. Mega Man. Isso aí. Ele pulaço. Eu consegui... Eu estou tentando lembrar quantos jogos de Mega Man foram cancelados, cara. Cara. Todos, ó. Todos. Todos, porque a Capon não se importa mais que o Mega Man. Sim. Essa é a verdade. Cara, a situação do Capon com o Mega Man na Fune é quase a melhor da Konami com o Kojima, cara. Se parar para pensar, o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo, cara? Imagino que esses caras ficaram caros demais. Não sei, cara. Ficaram muito caros. Acho que não, porque o Miyamoto deve custar uma pica gorda para ele. O Miyamoto custa quase as 2 milhões de dólares por mês para a Nintendo. O Miyamoto só fica rindo, pegando o Pikmin e balançando o Pikmin. Ah, 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 ah. Ele fala, ah, aí chega um jogo. Aqui, senhor Miyamoto, eu fiz o jogo. Ah, então bota Link aqui. O Mario aqui. E F-Zero aqui. Pronto, está pronto o seu jogo. Tudo. Ah, eu fiz o jogo de cartas, senhor. Ah, então, você bota aqui. Zelda, Mario, Link. Pronto, Kirby, acabou. Você pronto. Não é à toa que ele está sempre sorrindo, não é? É. 2 milhões por mês para ficar bancando o Miyamoto. Para ficar fazendo o jogo de Zelda e Mario. É. Foda. É, mas aí ele chega e fala assim, ah, não sei, cansei, vamos me aposentar. Não, pelo amor de Deus. Se eles aposentar, o Nintendo declara falência no dia seguinte. Quanto você quer? Ah, não, é porque meu filho quer ir para a Disney, então me dá mais um milhão. Ah, ok. As franquias são da Disney. Ah, as franquias são da Nintendo. Então, mesmo que o Miyamoto morra, ou saia, ou exploda, Zelda ainda vai ser da Nintendo. Sim. Porém, então, 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 vai virar um FPS, provavelmente. É. Eles vão dar para ativismo fazer. É. Imagina tudo, Zelda, hoje em dia, é o... É o Wade, é o número? É o número, exatamente. É, mas cara, não adianta. Eu já tenho vários discípulos. Cara, ele não faz nada, seu Miyamoto dá, ok? Não adianta. Eu sei. Não adianta. Se ele chegar, seu Miyamoto, aqui, sei lá, olha aqui o Link, agora, ao invés de verde, eu quero que ele use azul, ele pega, seu idiota, joga tudo no chão, dá um tapa na cara dele, você volte, vai lá para o canto e pense no que você fez. Não adianta, cara. Aí o Miyamoto começa a sepucu, aí o Petty chama outro funcionário. É, o número, a família inteira dele já foi, já trabalhou com o Miyamoto, todos eles morreram. É, enfim, voltando para a Mega Man, o relacionamento da Capcom com a Mega Man é complicado, entendeu? A Capcom está cagando cada vez mais para a Mega Man e está dando cada vez menos destaque. Porque a Capcom, todo mundo sabe que ela tem uma doença rara chamada alergia a dinheiro. Não é tão rara assim, não. No Japão, ela está se espalhando com bastante... É a doença que deixa você alergia a dinheiro e a única cura é fazer mais máquinas de Pachinco. Exatamente. Cada vez mais. Vamos lá, voltando, Mega Man. Mega Man já teve uma pancada de jogos que iam ser desenvolvidos, só que acabaram ficando no limbo, foram cancelados, má vontade da Capcom, etc, etc. Um deles, que eu acho que vai ser o que a gente vai falar menos aqui, ia ser um FPS do Mega Man, que foi mostrado e tal. Esse é o que é feito mais sucesso, com certeza. Com certeza. É porque os gráficos eram todos, sei lá, gritty e realistas e o caralho. É como o Alan falou mais cedo, a definição perfeita. Ia ser Mega Man Act Zero. Ia ser o Mega Man Act Zero da Capcom, basicamente. Ele lembrava um pouco o Metroid Prime. Lembrava um pouco? Ah, ok. Lembrava pra caralho. Basicamente o Metroid Prime ali. É, Mega Man Prime. É, cara, eu acho que Mega Man é aquele jogo que ele não precisa mudar. Ele pode, cara, meio que continuar. Isso já foi uma, assim, o X foi uma mudança bem-vinda? Foi. Só que... Mas a essência era a mesma. Sim, só que eles botaram o Mega Man 9, aí já... Ah, vamos lançar o Mega Man 9, igual eu não entendi. Milhões de dólares em dinheiro. Então, assim, já viram que o negócio é continuado do mesmo jeito. É só fazer que nem... Sinceramente, eu achava que você pode atualizar visualmente sem matar a essência do jogo. Não vejo necessidade de continuar lançando o Mega Man com o gráfico de 8-bit. Mas, cara, não adianta. Precisa, cara. Pra o jogo chegar ao próximo estágio da evolução, ele tem que virar um FPS em algum momento. Senão, ele não vai ter evoluído o suficiente, cara. É, né, funcionou com o Metroid, né? Funcionou com o Assassin's Creed, vai virar FPS. Aham. É, é banal. É um jogo de kart. É um Need for Speed, vai virar FPS. Entendeu? É isso aí. Claro. Claro. Até a GTA V tem FPS agora. Mas, enfim, foi mostrado, sei lá, um trailer muito pouco, algumas imagens e o jogo logo depois foi cancelado. Infelizmente, não chegou muito... Não chegou muito. Na verdade, o trailer nem foi divulgado pro público, né? Ele ficou interno. Acho que ele foi cancelado antes de ser divulgado. Foi. Foi cancelado antes de ser divulgado. É, isso é verdade. As pessoas viram e falaram, olha, alguém que tinha bom senso na cara falou, cara, isso tá uma merda. Então, ele falou, esse é Metroid Prime Azul, basicamente. Blue Edition. Então, não. Lol. Mas, por outro lado, tiveram jogos que chegaram bem longe do desenvolvimento e deixaram muita gente órfã. Que nem, por exemplo, Mega Man Legends 3. Sim. Que ia ser oficialmente lançado para o 3DS, se eu não estou enganado. Sim, esse mesmo. Ele ia ser lançado para o 3DS em 2010. Isso é. Esse é mais um jogo que tá na categoria aborto. Aborto, exatamente. Tipo, o Battlefront 3. Esse é a mesma coisa. O jogo que já tava muito avançado no desenvolvimento, tava quase completo. Tava pronto e a Capcom falou. Gente. Ia ter, tipo, tudo que você podia saber sobre o Mega Man Legends, que é com o Mega Man Volnut. Não é o Mega Man original. É aquele Mega Man 3D 2.0. Isso, exatamente. Eu não gosto dele, né, gente? Eu também não gosto dele. É, ele é legal. O jogo é bom, mas ele usa capacete. Pois é. Ele usa. Não. Se você botar, tem um item que você equipa o capacete dele. Ah, se você botar o capacete, porra. O que é que eu sou porra? Ele tem que vir com o capacete. Ele tem que vir com o capacete. Se não, não é Mega Man. Se não, não é Mega Man. Ah, valeu. É, cara, esse era um jogo Peter Moon Knight, porque ele era a frente do tempo dele. É, pois é. Porque se esses dois analógicos, quando ele saiu, aí ele ia ser fodão. Mas o maior problema é esse. É, é. A câmera é meio merda. Mas, cara, aí... Mas aí o cara continua falando assim, gente, então, se a gente lançar, a gente vai ganhar dinheiro. A gente não quer dinheiro, a gente não quer agradar os fãs, a gente quer deixar todo mundo puto. Então a gente cansava o jogo. É isso aí. Mesmo fizeram uma página no Facebook que juntou mais 100 mil assinaturas pra ver se o jogo saía, e a Capcom fez o quê? Nada. Não, 100 mil? Foda-se. Não foi só isso. Vários sites da imprensa chegaram e falaram, não, Mega Man Legends 3 tem que sair, tem que sair. Ah, cara. Tem que sair. Tem que sair porra do jogo, caralho. É só terminar, já tá pronto. Ah, Capcom cagou. Cagou. Capcom cagou pro jogo. Capcom cagou. E é isso mesmo. O jogo ia ser lançado. Pouco Mega Man, os 20 anos do Mega Man não passa em branco, né? Passou, cara. Passou. Pegar um fangame que já existia, lançar oficialmente entre aspas, só pra PC, e não cobrar nada, e ainda falar que é coisa de aniversário. É, comemoração. Não é, cara. É que nem você pegar o bolo do vizinho da festa de aniversário, tipo, do ano passado, que sobrou e... Tirar a poeira com a velhinha nova. Tirar a poeira, botar a velhinha e falar... Nossa, você tá passando no Play, tá tendo uma festinha. Não, peraí, bota outra velha aí. Aí você vai atrás e tira a foto. Você vai atrás e tira a foto lá. Aí foi esse. Esse foi o aniversário do Mega Man. Bom, não foi pior do que a comemoração do Sonic com o Sonic 2006. Eu sei. Eu acho que foi o pior... É pior do que quando, sei lá, a tua mãe mete a tua cara no bolo, ou a festa de aniversário pega fogo. Entendeu? É pior. Ai, ai. Ok. Ai, que merda. Bom, faltou... Tem mais um jogo de Mega Man. Tem mais um jogo de Mega Man. Mega Man Universe. Esse sim. Esse prometia. Que ia ser o MMO, FPS, tudo. Não é, não é, não é. Free to Play pra Mobile. É, não é. É a... É a... Mobile não, cara. Por favor. Mas enfim. Ele ia ser, sim, o MMO. Ele ia fazer... Ia pegar tudo que já existia Mega Man. Tipo, Mega Man, tá aqui. O que que tem de Mega Man? Tem mais de quase 30 anos de franquia. Beleza, beleza. Tem uma caralhada de um universo diferente. Beleza. Muito robô. Beleza. Muito Mega Man. Vamos pegar tudo, misturar tudo e fazer o MMO foda. Todo mundo. Caralho. Era o MMO mesmo? Cara. Era o MMO. Era pra ser o MMO. Era basicamente pra ser o Mario Maker. Boa não, né? Sim, exatamente. É, pois é. Que você ia poder fazer suas fases também, não é? Eles chegaram a anunciar o Ryu. Eles chegaram a anunciar uma porrada de personagem. Pois é. É, ia ser... O Mega Man Box Art. Bad Box Art. É, o Mega Man gordo. Eu não sei porque as pessoas odeiam o Mega Man gordo, cara. Eu acho foda. Eu queria Mega Man no Street Fighter Crash Deck e esse Mega Man gordo. Caralho, gente. Eu fico com o Mega Man Good Ines, cara. Deixa aí. Mega Man gordinho. Deixa ele. Eu acho foda, cara. Tu me acha foda. Eu acho foda. Porque a Kaku assumiu que ela é escrota. É idiota. Agora só falta o Strider da capa também. O Strider da capa é muito feio, cara. O Strider é paraíba. O cara é gordo de colar. Cara, não ofenda os paraíbaos. É isso que eu acredito. Então agora veja o Rodrigo. Isso, veja o Rodrigo. Vai lá. Ok. Eu tinha achado o jogo aqui. Eu perdi o jogo da lista. Achei. Eu vou falar de Castlevania Resurrection. Caralho. Porra. She? Eu não conheço. She? É bom você comentar também sobre a coisa de Castlevania que acabou de aparecer aí. Que você teve que parar a gravação para poder falar também. Não, não. Vamos deixar falar isso no próximo, no outro podcast. Ok. Porque vai ser o podcast... Lembra que a gente fez um podcast... Acho que era Tapa na Cara o nome. Ah, assim que eu Tapa na Cara na Cara. É, então agora a gente tem que fazer um Tapa na Cara do mundo. Calma. Tapa na Cara de todo mundo. Fala ou não? Não. Não, não. Pode falar do Resurrection, não do mundo. Ok, ok. Pois é. Na época em que tudo precisava ser 3D, a Konami lançou Castlevania para o Nintendo 64. Que é uma delícia de jogo. Cara, eu falei, eu gostava. Apesar de ser, eu sei que é ruim, mas eu gostava. Só você. Mas ela, a Konami basicamente, ela não tinha recursos, ela considerava que os outros consoles não tinham recursos para fazer um bom jogo em 3D. E evitar o fracasso que foi o Castlevania 64 e o outro lá que eu esqueci o nome. É, são dois que eu ia fazer no 64. É, pois é. Então, o que aconteceu? Quando finalmente foi lançado um console que dá para fazer gráficos fodas e um jogo foda, a Konami anunciou o Castlevania Resurrection para o Dreamcast. Esse jogo, ele seria protagonizado pela Sônia, que é mãe do Simon. Sério? A mãe do Simon. A mãe do Simon. Tá. Ele tá aqui com xícaras. Hã? Com xícaras de... Olha! Um cachorro! Ela bate... Chega na chat e te barra uma secundária. Ela fica atacando. Ela bate com um rolo de macarrão. Então, o jogo seria ainda uma príncipe dos primeiros Castlevania. Eu cheguei a ver também alguns vídeos desse jogo e tal. Tava muito bonito para a época, né? E o jogo acabou sendo cancelado. Naquela época a gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. Então, não sabe o motivo do jogo ter sido cancelado. Eu basicamente passei todo o tempo que eu tive o Dreamcast esperando por esse jogo e nunca saí. Provavelmente foi porque o Dreamcast morreu. Eu aposto contigo que o motivo foi esse. É bem possível. Não duvido. É bem possível. Mas é uma pena que eles podiam ter portado o jogo para outro console. Mas também, naquela época, isso não era tão simples, né? Então, hoje em dia, você aperta o botão e você porta para outro console. É porque é tudo para PC Master Race? Exatamente. É para o gameplay, praticamente. Mas, naquela época, era muito complicado você tirar o jogo, por exemplo, Ah, não saiu para o Dreamcast, mas saiu para o Playstation 2, né? Mas não dava para fazer isso naquela época. Era muito complicado. É, até porque o Dreamcast era foda. E aí, tipo, a fodidão dele não deixava... É, o Windows CL. A fodidão dele não deixava o Windows CL. Poderoso, poderoso, poderoso em DC, é que ele rodava o sistema para a final dele. Que merda. Bom, eu vou falar de um jogo que muita gente não conhece, não vou falar, mas é um jogo que hypou o mundo e morreu. Eu não sei que tipo de... Ah, espera aí. Não, espera aí. É um jogo chamado, assim, eu só vou dizer duas coisas. O nome do jogo e quem ia fazer junto o jogo. Era LMNO e ia ser feito com Steven Spielberg. Caralho. Pois é. Imagina aí um jogo fodão, no caso para PS3 e Xbox 360, caralho, feito por Spielberg. Imagina a pica que ia ser. A gente, assim, para quem não lembra ou não sabe, a EA fez um acordo com o Steven Spielberg durante uma época, né? Que não é o Spielberg que entrou algumas vezes no mundo dos games. Por exemplo, ele dirigiu a série do Halo, né? Que vive agora há pouco tempo também. Ele... The Dig também. É, The Dig. Ele fez um acordo com a EA e eles estavam fazendo dois projetos. O outro também é uma sigla de quatro versos que eu esqueci agora qual é, que no final das contas é Boom Blocks. Sim, Boom Blocks. Sério? É. Steven Spielberg fez Boom Blocks. Por acaso, é muito foda. Sim. Mas, e é da EA. Então, assim... Alguma coisa errada. Aconteceu aí. Mas, tudo bem. A EA fez um jogo pro Wii infantil, exclusivo e bom e com o Steven Spielberg. Caralho, tipo, sim. Foda-se. Enfim. O outro jogo era esse. Só existem dois teasers que foram liberados na época, porra, 2005. É, basicamente, a história, só resumindo, você... É... Assim, vou falar isso no teaser. Um dos teasers tinha um rosto feminino barra alien que começava a chorar. E aí falava assim... É... O jogo... Como é que é? Um jogo de videogame é capaz de fazer você chorar? Ponto de interrogação. Só isso. E o segundo era, tipo, essa mesma mulher, que é uma mulher alien da vida, controlando lá, brincando com algumas coisas, uma mesa, um café. E aí aparecem os FBI boladão, começam a atirar na porra toda, ela pula e sobra no teto e você, que é um cara que tá vendo tudo, que tá falando com ela, começa a socar essa porra toda lá, enfim, e aí acaba. Também é tudo assim, 30 segundos. E é isso. O jogo, a princípio, só chama L-M-N-O. Esse, provavelmente, é o nome provisório, porque Bom Blocks também tinha o nome... Era, sei lá, R-P-Q-O, qualquer porra assim. Era um nome... P-S-T-U, sei lá. É, P-S-T-U. Já que era pra seguir as letras? É, pois é. É, pior que deve ser isso mesmo. Não sei. Mas, enfim, eu não lembro agora. Mas, de qualquer jeito, esse jogo chamou atenção porque, assim, a gente teve na geração do PS3 do Xbox, alguns exemplos de jogos cinematográficos, jogos que mexem com as emoções. Por exemplo, Heavy Rain é um exemplo. É, todos os jogos da Quantic Dream, né? É, apesar de não ter sido um jogo, aquele demo cara, o tech demo cara, também é foda, entendeu? Então, assim, foi mais ou menos isso. E a EA tava junto com o Team Inespeo, ainda era na época que tava saindo o AI, se não não tem nada, inteligência artificial. Então, assim, era uma época até mais introspectiva do Spielberg. E o objetivo deles era exatamente esse de fazer jogos, fazer esse jogo com a EA. Que, olha isso, ele ia ser um jogo que misturaria Adventure com primeira pessoa, com elementos de RPG, com parkour. Inclusive, existe aí um... como é que é o nome? Acreditas que a parte da ideia do Winros' Edge veio desse jogo, entendeu? O povo. Ou da jogabilidade foi herdada pro Winros' Edge. É, acho que saiu um pouco depois. Pegaram um pedacinho do código. É, bem inspirado mesmo. Só a parte do parkour que foi importado. Porque, basicamente, o jogo ia ser o seguinte. Você é um cara, genérico lá. Eu acho que é Lincoln o seu nome. E você simplesmente invade a Área 51 pra salvar essa alien mulher chamada Eve. E você nem sabe porquê. Você invade. E depois, o jogo inteiro é você fugindo do FBI, do governo americano, de modo geral. Mas aí, o jogo ia ter fortes emoções, digamos assim. Ia ser muito emotivo. Ia ser uma história introspectiva, profunda. Então, ali ia te fazer chorar, te fazer rir. Ela ia ser um jogo com uma história bem... Sim. E um dos grandes diferenciais do jogo é que a personagem, a Eve, ela não ia ser controlável. Só você mesmo ia ser controlável. Mas ela ia ser moldada ao longo do jogo. Ela ia ficar, tipo, perto de você. Sim, ela é tipo... Tipo Elizabeth. Tipo isso. Ela ia te auxiliar nas batalhas. Ela ia fazer os parkours dela lá. Tô com a sensação de que cada pedaço desse jogo virou um jogo diferente. O parkour virou Mirror's Edge. O Mirror's Edge é da EA e da Dice. É. É, pois é. But a shock infinite não é. Ainda bem que não é da EA, né? É. Mas, enfim. A questão é que as suas ações com a personagem, sejam boas ou ruins, enfim. A maneira que você interage com ela, ia influenciar a maneira que ela ia crescer durante o jogo. E como a história ia progredir. E, enfim. Iam ter momentos emocionantes e tudo mais. Enfim. Prometiam que o jogo ia fazer você chorar. Ia fazer você filosofar. Pensar nas questões da vida. Enfim, uma parada, assim, de outro mundo, quase literalmente, né? E o jogo ia ser quebrado nessas duas partes. Ia ser a parte de FPS parkour, que ia ser a parte de fuga. Que ia ser toda vez que o FBI ia aparecer, se você ia fugir, ia ser parte de ação. Iam ter partes mais lentas que iam ser de adventure. Que você tenta resolver puzzles. Você tenta descobrir coisas que estão acontecendo. Uma parte mais lenta. Extremamente complexo. Cara, esse, assim, o jogo. Tanto que a Ia, quando ela anunciou o jogo, ela falou, esse jogo vai levar cinco anos para ser produzido. Isso aí. Que, pra época, era um absurdo. Pois é. E ainda mais a Ia, que tem energia a fazer jogo bom em tempo longo, não dá. Tanto que, sei lá, teve um choque anafilagem, uma crise. E aí começou a lançar qualquer merda. Pra tentar se curar. Mas a questão é que esse jogo ia ser foda. Tava prometendo muito. As pessoas que estavam por trás do jogo não eram pouca merda. Um dos caras, acho que eu esqueci o primeiro nome dele, era não sei o que, Church. O cara responsável por vários jogos fodas, entre eles, System Shock 2, por exemplo. Vários jogos introspectivos, fodas, que tem histórias fodas. Histórias pesadas. Histórias pesadas. Então, assim, cara, tinha tudo pra ser o jogo. O jogo. E ele ficou cancelado. E não tinha Peter Molineux falando que ele era avançado demais. Simplesmente por volta de 2009, 2010, que é a época que o jogo iria sair. Que ele foi lançado em 2005. Aí a Ia falou, não deu motivo, o jogo foi cancelado. A princípio, é porque o jogo não só era complexo demais. Mas também porque a questão que o Spielberg não foi muito bem elaborada. Meio que o negócio definhou no meio do caminho. E o jogo também já não tava talvez mais ficando ditado. O desenvolvimento tava complicado. E aí, ele simplesmente decidiu matar o projeto. Assim, como vocês podem ver, tem vários jogos dessa lista que eles foram cancelados, teoricamente, sem explicação, né? Não existe isso de cancelar sem explicação. O que eu imagino que deve ser, pela maior parte das vezes, esses cancelamentos sem motivo acontecem basicamente por má administração. Administrou mal a equipe. Administrou mal os recursos. O dinheiro acabou antes da hora. A ideia. A ideia começou muito bem, só que não soube desenvolver. Isso tudo foram problemas de gestão. Não adianta. E claro que empresa nenhuma vai dar o braço a torcer e falar, cometemos muitos erros, não deu pra fazer o jogo. Isso vai acabar com a imagem dela. É, só as coerentes que faz isso. Só as coerentes. A breza que faz isso também. É, só a breza que faz isso. E cara, é um jogo que tem, na minha opinião, tinha tudo pra ser incrível. Talvez um dos grandes jogos da geração, só que talvez ele fosse um pouquinho mais ambicioso. Não sei. Eu acho que quando você quer, talvez você consiga fazer. A Elizabeth não era moldada por você, mas eles conseguiram fazer uma história e personagem carimática, uma história relativamente profunda. Entendeu? E é um jogo, se você parar pra ver, o Bairro Shock Infinite é um jogo bem simples até. Sim, né? Em termos de FPS, ele é até fraco. Não, ele como FPS, nem é muito... O grande destaque dele é a história. É a história dos personagens. É a história dos personagens. E o 7, né? É, mas o System Shock também não é exatamente, uau, super FPS. Não, como FPS, ele não é nada de fantástico. Ele tem... A vantagem do System Shock 2, a maneira é que você tem liberdade, é uma coisa que hoje em dia não existe. Você tem liberdade pra jogar da maneira que você quer. Você pode se focar só em armas, que foi o meu carro que eu não joguei, porque eu sou um merda em magia, de modo geral. Você pode se focar em magias, você pode se focar em tech, você pode se focar em melee. Então, assim, você pode jogar um jogo de qualquer maneira que você quiser. A história é sempre a mesma, mas a maneira que você encara o jogo é diferente. Mas a história é estupidamente profunda, sim. Estupidamente perturbada. Cara, até hoje eu ouço as vozes. Sim, é um jogo super simples, mas, cara, eu acho que vale pra não jogar até hoje. Ele tem uma interface realmente problemática, mas é porque é um jogo ambicioso demais pra época. Entendeu? Valeu, Peter Moliné. É. Cara, como é que eu queria o Sustained Shock 3? Pior que hoje em dia, a Sustained Shock, a franquia, é parte dela pertencente a uma empresa de advogados. Pudos. Sério isso? É sério. É sério. Um dos motivos, assim, se o Ken Levine quiser fazer o Sustained Shock 3, ele vai ter que inventar o Sustained Shock. Que nem aconteceu com o BioShock. Ah, ele pode negociar também. Não, não pode. Ele já tentou, a EA já tentou. Ah, é, porque a Looking Glass passou a ser da EA, se eu não tenho nada. Enfim. Já tentaram, não conseguem. Isso em Shock 3, a princípio, morto para sempre. E o 2, como sempre, termina numa espécie de cliffhanger. Sim, termina. Mas tem aquele cliffhanger no final. Tem aquele tipo tantã. Você fica, puta que o pariu, agora eu quero um novo jogo. E aí já era. É, foda. Enfim. Que triste. Bom, foi eu? É. Já? Sim. Já. Ok. Eu vou voltar um pouco no passado para falar de Star Fox 2. Pode falar, Rodrigo. Bom, é... Essa história é do tempo do Super Nintendo, né? Super Nintendo. É o tempo do vovô de Fraun, né? Porra. É, nem tanto. Nem tanto, por favor. Para quem não lembra, muita gente não sabe disso, mas a Nintendo, ela inventou uma nova espécie de cartucho para usar 3D no Super Nintendo. Era o FX. É, tecnicamente o chip, é verdade. É, era um chipzinho que era implantado nos cartuchos e permitia que você gerasse gráficos 3D no Super Nintendo, no hardware limitado do Super Nintendo. É, o primeiro Star Fox foi obra disso. É, qual o nome do jogo aqui de corrida? É, Stunt FX. É, Stunt FX. É, Stunt FX, que era o outro jogo. Alguns outros jogos de outras empresas, se você não viu, no Mega Man X chegou a usar o chip também. É, usaram esse chip, mas não com tanta ambiciosidade quanto a Nintendo usou. É, com tudo que a Nintendo faz, só a Nintendo consegue aproveitar. Exatamente. O, o... Porque antigamente, hoje em dia você não pode mais fazer cheat, porque o Blu-ray é imutável, digamos assim. Sim. Antigamente você podia fazer cheat e extrapolar os limites do videogame adicionando processadores e chips extras no cartucho. Exatamente. É, as famosas expansões, né? É, que morreram. Eu acho bom isso, o fato deles terem morrido gostoso. Eu ainda acho que o console modular é um excelente tema. Eu também acho. Eu acho que a ideia do cartucho assim, não o cartucho em si, mas a ideia de você ter como expandir o videogame, você só aumenta a longevidade dele. Entendeu? A única coisa que a gente expandir é HD. Não acho, acho que não há interesse nesse sentido. Claro, ganhar dinheiro. Claro. Hoje em dia existe uma coisa só da obsolência programada. Exatamente. É, ok, voltando então. Um dos jogos que a Nintendo iria fazer, aliás, começou a fazer e depois cancelou, foi Star Fox 2. É, o desenvolvimento de Star Fox 2 começou, ele foi, se não me engano, a 60, 70% do jogo. É, foi praticamente concluído. É, praticamente concluído o jogo. É, inclusive, é muito fácil de você achar vídeos e fotos na internet. É, é muito fácil de achar a ROM, porra. É, é a ROM mesmo. Inclusive, você acha a própria ROM. Inclusive, eles já finalizaram a ROM. É, você acha a ROM do jogo pra ser jogada no emulador. É, e fãs concluíram a ROM, eles fecharam. É? Assim... Você pode jogar o jogo, começo meio fina, história. É, completo da maneira que teve, até que se tivesse alguma fase extra, mas eles conseguiram fechar as arestas, aparar as arestas e o jogo tá conciso agora. Pois é, eu particularmente, eu gostei muito do primeiro Star Fox, mas... Tinha se feito o inferno. É, eu usaria algumas vezes. Cara, eu usaria com muito sofrimento. Hoje em dia, duvido que eu não sei o que será. É. Eu usaria algumas vezes o Star Fox. É, gostava muito. Eu sou avesso a ideia do tanque Star Fox, que tem também, né? Cara, mas isso não tinha tanque. Isso tinha robô com perninhas. É, roubou com perninhas. Pô, na época, cara, os graves daquela coisa eram absurdos, cara. É, pra época era. Porque joga absurdo. Ninguém imaginava que aquilo fosse possível. É... O Donkey Kong Country, ninguém imaginava que fosse possível. Não, mas o Donkey Kong Country é cheat. É cheat, eu sei. É cheat. Eu sei. Agora, Star Fox não é cheat. Eu sei. É true. É realzinho e roubo, cara. É true. É true. É tipo o que a Rockstar fez com o Playstation 3 e a GTA 5, entendeu? É roubo. É roubo. É macete. É macete, exatamente. Então, Star Fox 2 nunca chegou a ser lançado. O jogo que veio depois do primeiro Star Fox foi o Star Fox 64, né? Sim. É... E esse jogo tá aí pra quem quiser jogar, Piratex mesmo. É... Mas era um jogo que poderia ter sido lançado e foi cancelado muito pela morte, se não me engano, do próprio Super Nintendo. Ele foi cancelado por causa do Super 64, né? É. Ele saiu já muito no final da vida do Super Nintendo, o Super 64 estava na beira. Eles falaram, cara, pra que a gente vai lançar? Focando no Super Nintendo, a gente não quer isso. Então, tanto que a história e muitos elementos que aparecem no 64 são quase iguais do Star Fox 2. Tinha um personagem do 2 que não foram aproveitados pro 64, né? É, porque você não jogava só com o Fox, você jogava com uma galera. Basicamente, o Star Fox Command pra DS é a coisa mais perto do Star Fox 2 do que a gente conseguiu oficialmente. É bem parecido. O estilo, porque eram mais combates em arena, você controlava vários personagens, eles tinham armas e naves diferentes, com habilidades diferentes. Eu não sei se a gente teria parte da novela antropomórfica que a Star Fox Command. Não, não tem não. Tem uma historinha bem simples, só. Então. E não tem Panther Caruso, porra. Não tem Panther Caruso, que é o melhor personagem. Na verdade, foi a Nanco que inventou o Panther Caruso. Sério? Acho que foi. É porque a Star Fox Armada foi a Nanco que fez. Foi, é verdade. Porque a Nanco, sei lá, ela é meio puta dos game. Ah, dá o assalto, né? É, assalto. É porque a Armada é de arcade. É o que foi cancelado, inclusive. Não queimei a minha vez, tá, gente? Essa Fox Armada ia ser lançada pra arcade. Na mesma época, foi cancelado. Foi cancelado. Não queimei a minha vez. Fui sem querer. Ah, não queimei a minha vez, né? Fui sem querer. Beleza. Vai lá, Luiz, vai lá. Ah, minha vez, né? Verdade. Tá, então vamos falar de... Vou falar de RPG de novo, beleza? Beleza? Vamos falar de Earthbound. Ah, é, a gente já não falou. Nem falou de Earthbound, né? Voltando mais uma vez, mais um RPG cancelado pro Nintendo 64. Vamos falar de Earthbound 64. Earthbound não fez sucesso tão grande assim no Super Nintendo. Isso é verdade. Ele não vendeu tanto assim, porque ele era, de acordo com o Peter Moline, avançado demais pro seu tempo. Tanto que, anos depois, se você perguntar pra qualquer pessoa que já jogou Earthbound na vida, se você gosta de Earthbound, a pessoa vai falar que sim, é um jogo muito foda. Pena que acabou. Exatamente. Cara, você sabe qual problema do Earthbound? Earthbound teve dois grandes problemas. Primeiro, ele era muito feio. Exatamente. Primeiro, você tinha Final Fantasy VI, com aqueles gráficos, melhores que a realidade do Super Nintendo. E Earthbound tinha gráfico de xinxã, sabe? Tinha gráfico de desenho animado. Então, porra, querendo ou não, por mais... Eu gostaria que o moleque que usa um taco de baseball e come hambúrguer. E bate em abelha. Por mais foda que seja o jogo e o artes do jogo é único e foda, cara, na cabeça da época e na minha cabeça, eu com certeza ia ver o jogo e falar, vai se fuder, entendeu? Porque eu ia preferir jogar Final Fantasy VI, Donkey Kong, o caralho, do que jogar o Earthbound. Ele é um jogo meio... Earthbound é um jogo meio excêntrico. Pois é. É uma série excêntrica pra caramba. Sim. Segundo problema, o preço ridículo do jogo nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. Como eles... Cara, deixa eu falar só um jogo. Que lá no Ocidente, no Oriente, é o Mother 2, que saiu pra Nintendinho, que foi 100% traduzido e simplesmente foi cancelado o lançamento no Ocidente, porque ele já saiu... Assim, a localização dele demorou acho que dois anos, não é assim? Um ano, não é? E aí quando ele ia sair, já tava com o Super Nintendo. Já tava com o Super Nintendo. Foda-se. E jogaram fora. Mas é bom que eles não lançaram o Mother 1, porque o Mother 1 é zoado. É, mas ele seria um RPG. É zoado. O Mother 1 é zoado, cara. Ele é mal programado, ele é mal feito, ele não foi balanceado direito. Então tem parte do jogo que são basicamente possíveis. E o personagem é igual ao NES e o nome dele é Ninten. E sim, o nome dele é Ninten, foda-se. De Nintendo. Sim. E o NES é um anagrama de SNS, de Super Nintendo. É. Tandam. Foda-se. Blow your mind. Nossa. E o Lucas é o quê? De Game Boy Advance? Não. O Lucas é um perdedor. Enfim. O... Aí o segundo problema do Offbound era preço. Por quê? Porque nós, meros ocidentais imbecis retardados mentais, nós não conseguimos jogar RPG. Porque nós somos burros demais. Então, a Nintendo, o que ela fez? Lançou a porra do Offbound com um guia, que era um guia do jogo inteiro, de 10 mil páginas, que deixava a caixa do jogo gigante e, por isso, o custo elevado. Então, ele custava por volta de 80 dólares a 100 dólares. Que, na época, era um absurdo. Então, você vai comprar um jogo feio, com a porra de uma caixa gigante, com guia escrotamente pesado, pra quê? Não vão comprar essa merda. Então, ninguém comprou essa merda e o jogo fracassou. Assim, naquela época, já existiram jogos que custavam nessa margem. Phantasy Star 4, por exemplo, se não me engano, chegou a custar... Phantasy Star 1 custava. É, Phantasy Star 1. Mas eles, naquela época, eram jogos que chamavam a atenção, enchiam os olhos pelos gráficos, tinham uma jogabilidade... Os gráficos eram absolutamente lindos. Exatamente. O Offbound que os tocaram foi mais pelo guia e pelo tamanho da caixa. Não foi pelo jogo em si, porque graficamente o jogo não é normal. Não tem puxos de limite do PNT, nem nada. Não, nem um pouco. Não passa nem perto. Nem um pouco. Não, aquele efeitozinho do fundo, assim, uuuuuh. Aquilo era super processamento. É, uau, hein? Mas, enfim, voltando para o Offbound 64, teoricamente, uma continuação de Offbound, ou, tão aclamado Mother 3, seria lançado para o 64. Mas, por inúmeros problemas de desenvolvimento, gestão, falta de espaço para o brilhante no cartucho, e até tretas... Cartucho. E cartucho, de uma forma geral, o jogo nunca foi lançado. Ele foi cancelado, parou no meio do caminho, largou de mão, e o resultado final acabou meio que saindo de qualquer jeito para o Game Boy Advance, como o Mother 3, que nunca foi lançado no ocidente, japoneses e becides que se recusam a dar jogos bons para as pessoas. Porque nós somos burros demais para RPG, você não entendeu. É, porque o ocidental é inferior e não joga RPG. Esse é o pensamento. Mother 3 é um jogo ruim? Não. Mother 3 é melhor que Mother 2? Também não. Entendeu? Ele é um jogo meio diferente do Mother 2, sabe? Ele tem uma proposta diferente, ele tem uma ambientação completamente diferente. Será que ele teria feito sucesso se ele fosse lançado para o 64? Provavelmente não. Provavelmente não. Eu duvido, cara. Muito difícil, porque o 64 daquela época era só sobre os jogos super bem iluminados e felizes, e eram um pouco jogos sombrios e escuros. Mother 3 é sombrio pra caralho. Apesar desse colorido. Ele é sombrio pra caralho. E eu realmente não sei se ia se adaptar bem ao 64. E ficar entre nós. Elfbound, só o que é hoje em dia, por causa do Super Smash Bros. Se Ness nunca tivesse aparecido no Smash, provavelmente Elfbound estaria ainda enterrado nos conflitos. É, a meia dúzia de hipsters iam saber. Eu sabia quem era o Ness. Falei, caralho, o moleque do Elfbound, que foda. Pois é, eu por acaso sabia, mas ninguém. Falei, que porra é, garoto é o quê? Ah, é tipo, é representado um jogador. Né, porque é um garoto com um taco de beijo. Sim. Caraca, eu falei, não, gente. Eu por acaso sabia também. Eu vou confessar que eu não sabia. Pois é. E o Lucas, então, muita gente não sabia. O Lucas, por acaso, eu não sabia mesmo. Então, é, tá cagando. Menos ainda, cara. Eu ainda não joguei Mother 3 e eu quero jogar. Cara, eu também quero jogar. Eu quero jogar pra ficar deprimido no final. Mas é, é. É, o final vai te deixar. Às vezes eu gosto de ficar deprimido jogando, né, Marino? Aham. É bom você ficar, tipo, não conseguir dormir. Não, você ainda precisa jogar o jogo todo. Joga 10 minutos e já fica depressivo. Já. Cara, eu adoro jogos assim. Eu não quero mais. Tem as bolas e a pica pra chegar. Ah, depressão. Assim, em compensação, ele tem a mesma excentricidade que tinha no Elfbound 2. Eu acho maneiro vagar. O jogo é completamente insano. As cidades não fazem sentido. Os inimigos não fazem sentido. Magia não faz sentido. O modo como você ganha magia. What? Ele é completamente foda-se. Ele caiu o dedo no cu. É quase isso. É quase isso. É, mas enfim. Infelizmente, o jogo não foi lançado no 64. Mas, pelo menos, ele não foi morto e enterrado que nem Star Wars 1313. Ele foi lançado no Game Boy Advance, no Japão. Minha. Bom, agora, minha... My turn, my turn. Vamos falar, então, do jogo. Esse vai ser rapidinho, porque eu não tenho tanta coisa sobre ele. Super Mario Spikers. Alguém já ouviu falar disso? Não. Não é Strikers. Não? Não é Sluggers? Não é Sluggers. É Spikers. Ok. Sabe o que é Spikers? Super Mario Spikers? Eu sei, eu sei. Ah, o quê? São espinhos. É, Spikers de cortada, de vôlei. Isso. É, mas é isso mesmo. Então, é porque o negócio é o seguinte. Foi a mesma empresa que fez o Super Mario Sluggers, Strikers, Murgers, Vaggers, qualquer coisa assim, Sunnishine. Não. Mas, enfim. É a mesma empresa que fez esses outros esportes em Sunnishine. Camelot. É, a Camelot. Não foi a Camelot, não. Foi outra empresa. Next Level Games. É, exatamente. Next Level Games. Que é a que fez a... Os Strikers. Os Luggers. Ele fez o Golf também? Não. Golf e Tênis era a Camelot. Ah, sim. Que inventou o Waluigi. É, o melhor personagem de todos. O personagem que todos pediam. Pelo menos eles reviveram a Daisy. Que ninguém lembrava que eles... Ah, não. E a Daisy. Enfim. A questão é a seguinte. Cara, deixa o que você tá falando. Ah, o Super Mario Spikers. Eles estavam desenvolvendo um jogo que ia ser o Super Mario Volei. Que era o lógico, né? Depois de ter... Dele, sei lá, ter... Beisbol. Ter porra toda. Teve o Beisbol. Teve o basquete. Teve a porra toda. Futebol. Ia ter vôlei. Entendeu? Depois ia ter o quê? Sei lá, compras no supermercado, mas... mario colocou o seu imposto de renda mamãe mas enfim é uma noção de vôlei só que eles cometeram um erro um único erro meteram porrada no meio do jogo o jogo é ser uma mistura de vôlei com luta como não pergunte como cara imagina sabe aquele american gladiators que o pessoal tanto fala aqueles que os caras lutavam com um cotonete gigante eu joguei o jogo é tipo isso então é o jogo esse de vôlei mas ele é testo e se vai dos personagens ficar na porrada e tudo mais então é só um misturado o conceito de jogar fora os gráficos é maneiro os estilos é que eles tiram super mario strackers que tipo mario fodão e realizada o aluí de beres pt beres entendeu foda e o jogo já estava em desenvolvimento avançado inclusive e tal maneira qual foi o problema porrada a gente não falou assim não quero nenhum personagem que não quer porrada de uma hora o fato de mexer o chico pois é que ele é seu boneco entendeu aí pode são bonecos o troféu agora não é isso é mesmo eles não podem ficar com a maior parte o maior serial killer do o cogumelo não pode não vai ter assim basicamente o jogo foi cancelado por causa da violência o que eu acho que o jovem é tão grande só para fazer tem que ir na porrada de se essas partes porrada não foi cancelado por causa da minha irmã gostou e é isso não é porque o jogo era ruim que o momento foi tortuoso não é porque ele tem um olho e falou não a gente não quer uma marca na porrada com só com o ruídio e em vez de tirar a parte da porrada com a sua porra toda a sua porra e mandou subir para ver o ar me tocar desde a terra pá eu vou falar do jogo que até pouco tempo eu não conhecia eu não sabia que esse jogo existia é eu vou falar de warcraft warcraft adventurers lords of the clans em que que isso os carros é uma melhor de golfe clash of clans ahhh não por favor é um jogo de moto em algum momento da história de warcraft a blizzard resolveu fazer um adventure um adventure adventure tipo point and click adventure? point and click caralho chamado que droga lords of the clans onde eles iam desenvolver a história do warcraft exatamente como eles fizeram depois com world of warcraft cara ainda bem que eles cancelaram porque o mundo ia ser um lugar diferente e a blizzard não ia ter nem metade do dinheiro que ela tem exatamente porque esse jogo provavelmente não ia fazer tanto sucesso é o jogo tem muitas também tem muitas imagens na internet tem vídeos inclusive é é tetinha animação no meio do jogo no estilo de tetinha eu ia falar isso tetinha tetinha animação no jogo tinha animações no jogo no estilo de Dragon's Lair e Space Ace caraca e desenhos animados? é desenhos animados caraca e o jogo foi cancelado você tem fé de anos 90 esse jogo é anos 90 anos 90 não sei porque mas foi cancelado eu sei a gente todo mundo gosta de adventure não gosta você acha legal mas ninguém compra então exatamente isso esse é o problema o problema é que todo mundo adverte ai não se adverte ninguém compra a porra então assim imagina se o Warcraft tivesse se desenvolveu assim é ou nunca existir e enfim ou dou dinheiro pra caralho foi a melhor coisa que a gente já falou que tem cancelado os juros então vai lá Luís faz dois cara esse jogo você não tem que falar né Phil Fish é um babaca Phil Fish é um babaca faz dois então é porque faz muito tempo que a gente não fala o Phil Fish então vamos lá Phil Fish Phil Fish Alan até se animou aqui falando o Phil Fish é como todo mundo sabe Fez é um jogo legal como todo mundo sabe Phil Fish não é uma pessoa legal é um babaca ele é um babaca ele tem sérios problemas é sócio-econômicos é sócio-psicológicos entendeu ele é meio sociopata ele é meio bizarro ele gosta de ofender as pessoas e gritar e se achar superior a todo mundo ele tinha o Peter Moliner só que muito mais agressivo só que muito mais idiota o Peter Moliner primeiro fica na dele é exatamente ele não é meio sociopata é é ele é um inteiro é enfim acho que isso é coisa de francês entendeu é é o preconceito contra os franceses hein ué eles criaram a baguete eu não tenho nada contra as francesas é exatamente eles criaram o queijo e a torre fréu cara eles não criaram o queijo eles criaram o queijo você podia falar que eles criaram a estátua da liberdade aí eu ia levar no amor eles criaram o Tintin antes tinha Bel é Bel foda-se continua, esquece vai, 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 vai você fala só asterix enfim eles criaram Paris e todo mundo já deve conhecer das brigas legendárias que o Phil Fish tem no twitter com basicamente todo mundo é, com o planeta com a humanidade qualquer coisa que eles fazem sobre Fez é um filho da puta qualquer pessoa que fala mal de Fez é um filho da puta escroto tem que morrer e chupar a rola do Phil Fish qualquer pessoa que fala que tipo Fez é sei lá tem um probleminha deu defeito teve um bug e fala foda-se o seu bug enfia no rabo eu não vou consertar merda nenhuma vai tomar no cu não tem dinheiro de volta exatamente e aí Fez sai no Humble Bundle as pessoas compram o Fez no Humble Bundle e não dão um centavo pro Phil Fish o Phil Fish fica puto fala que não tem como ganhar dinheiro nesse mercado é todo mundo filho da puta e viada vai se fuder e mais de uma vez o Phil Fish falou vou sair da indústria de games porque só tem gente escrota nela principalmente eu principalmente é ele é o maior exemplo é e Fez 2 infelizmente foi cancelado graças a um desses ataques de pelanca do Phil Fish que ele foi inclusive foi uma das situações que ele foi é foi se não me engano por causa do Gamergate é enfim mais uma vez ele fez isso é mais uma vez ele fez isso mas essa última treta do Gamergate foi a gota d'água que ele acabou sendo hackeado e todas as informações dele seguro social caralho foram divulgadas na internet caralho social e aí ele chegou e falou bateu com a mão na mesa e falou chega acabou tô indo embora desistir adeus gente e vou levar Fez 2 comigo embaixo do braço pediu pra sair tchau ele pediu pra sair levou Fez 2 que ninguém sabe se existe na verdade tinha ele tinha anunciado Fez 2 né tinha uma imagem tinha vídeo não vídeo não tinha uma imagem escrito Fez e um 2 do lado era é na verdade dois cortando Fez eu vi a logo hoje cortou Fez significa fim entendeu claro é então mas enfim Fez 2 acabou e é isso ai é vou falar de outro jogo que não é esse que o Rodrigo está apontando na tela seu merda é porque você é a melhor pessoa que fala sim eu vou falar daqui a pouco pode deixar mas é isso eu quero falar que é Prez 2 caralho Prez 2 vocês conhecem Prez? vocês conhecem 2? 2 eu conheço é é isso que eu falo ai meu deus esse podcast ta monstruoso ele só ta falando merda é espero que vocês gostem dessa porra esse podcast é pra vocês sim cara eu platinei Prez acho que eu sou as poucas pessoas do planeta que jogou Prez não só jogou Prez como gostou de Prez como Platinou Prez Platinou entre acho que só tem Prez Box PC mas cara Prez é um jogo maneiro é um jogo feito na na pela id pela id não mas é na na engine da id na verdade eu não to lembrando se é feito pela id perdão mas é não acho que é feito pela id sim porque o Prez 2 era da Bethesda enfim é um jogo que qual é o lance dele? ele é feito mesmo na engine do Doom 3 ele tem gráficos legais ele peca por ser genérico em alguns aspectos mas ele é foda por ser inovador em outros eu diria que a grande inovação dele não é nem história em si porque você é basicamente um índio dos Estados Unidos lá né um nativo norte americano e você enfim vai enfrentar aliens porque eles invadiram a sua cidade e roubaram seus amigos o jogo é cheio de sangue e gore e tripas para todos os lados e pessoas fundidas com bichos isso é maneiro tem partes com fantasmas a la fear da vida tem armas muito legais aliens maneirões e eu diria que o grande lance inovador do jogo é gravidade você tem vários momentos do jogo que você vira de ponta cabeça você anda pelas paredes que tem micro micro mesmo puzzles baseados na gravidade e na maneira que você mexe enfim só confirmando o play 2 foi feito na idetech 4 sim mas o play 1 foi feito pela id mesmo se eu não tenho enganado pô maneiro pra caralho e o jogo pra variar termina na caralho no cliffhanger assim ele termina mas logo no final acontece uma coisa e aí tipo ah próximo jogo entendeu porra claro a gente não tá contando a versão pra zibo que não existe tá gente não existe e sim tem play pra zibo mas a gente finge que não existe essa versão é e aí chega a bethesda comprou ideia enfim que comprou não sei quem comprou não sei o que lá e aí a bethesda anunciou um belo dia prei 2 eu caralho prei 2 e não tem absolutamente nada a ver com prei é eu nem sei porque você era o trabalho de botar o 2 ali ou prei no nome porque não tem nada a ver na teoria é um jogo muito foda é um jogo que você é um caçador de recompensas né um bounty hunter numa cidade pós futurista cyberpunk do caralho e você basicamente um mercenário caçador de aliens é procurados então você ganha dinheiro caçando aliens caçando criaturas enfim e o jogo era basicamente envolvendo isso tinha um parcozinho aqui e tinha umas armas loucas aliens ali enfim era um jogo diferente um jogo interessante mas que até o momento não tinha nada a ver com com prei original a princípio você não era o personagem do prei 1 não não é um cara completamente diferente porque meio que aliens né é então assim mas tá de qualquer jeito eu queria ver no que que deu o jogo não deu absolutamente nada por algum motivo que ninguém sabe o jogo foi fez puff e deslogou do server e é isso aí e nunca mais no lugar do prei 2 deslogou do server é ótimo pediu pra sair então vai lá rodrigo your turn cara mas é aquela coisa pelo lance primeir provavelmente tipo é uma coisa muito diferente é uma coisa muito esquisita não tinha nada a ver com o jogo não era a id que tava fazendo era um estúdio random sobre é subsidiário da betesda então provavelmente deve ter dado alguma coisa aí a betesda deve ficado ah caralho não tá chega cansei vai cansa dessa merda já fez merda falando um jogo mostrou um jogo que não é né só tem o nome de preidor é que nem se chamar sei lá fallout 2 e ser tipo fallout 5 e ser um jogo de corrida sabe não tem nada a ver ou então você né pois apocalíptico você sei lá tá na época vitoriana foda-se sabe enfim vai lá rodrigo pois é bom eu vou falar de akira e caralho caralho pois é é aquele anime fodão aquele anime fodão que se você não viu jovem mancebo por favor veja é o anime dos animes na minha opinião é o anime dos animes é foi prometido um jogo do akira é baseado no anime cara já deu um bom tempo nisso né pro super nintendo caralho e o akira porra é meio velho eu lembro de ter lido isso em revista exatamente tipo caraca aquela propaganda do caneta andando pra motoca vermelha fodona ali exatamente motoca da canon é o jogo tinha bem aquele visual super nintendo é uma das fases inclusive era justamente você pilotando a moto pela cidade completamente destruída é mas era o que aquela moto fodona setscroller ele era setscroller setscroller é o vídeo que eu vi era basicamente essa essa cena da moto que era enfim andava num plano e você ia desviando das coisas na vertical só isso é parece um jogo bem merda exatamente então eu acho que o motivo dele ter sido cancelado foi esse tinha umas imagens muito bonitas do do anime né bem naquele estilo super nintendo mal animado e tal e é isso aí coitado do jogo o jogo foi cancelado provavelmente pela baixa qualidade do jogo cara convenhamos que aqui era tão foda que nem um jogo merda que ia sair pra ele era capaz de ferir a imagem dele então ele preferiu se retirar da humanidade concordo isso é verdade então vai lá luiz seu turno então beleza vamos falar então de streets of rage 3d carai porra saindo de uma merda pulando pra outra é pois é porque se tem uma coisa que não dá certo é beat'em up 3d que série não me diz aí uma franquia que era beat'em up clássico que passou bem pra beat'em up 3d eu sou cast e phy eu acho que não existe é off the g é não tem não tem mas assim é vamos falar de street of fight 3d por incrível que pareça em defesa eu gostei de final fight streetwise sério ahhhh O melhor beat'n'up 3D que eu joguei foi The Warriors. Cara, você gosta, mas The Warriors já nasceu 3D. É, pois é. Está errado. Muito bonitinho, mas está errado. Você parece o tipo de pessoa que gosta de pregar os seus dedos por diversão, né? Como é que você gosta de Streetwise? Que de Wise não tem nada, só tem de Street. Mas eu gostei muito do The Warriors. É, eu também. Mas ele não está na categoria que eu falei. Porra. Que era jogo 2D que virou 3D. Pois é. Mas os jogos 3D podiam aprender com ele. Cara, até Tekken é um beat'n'up 3D melhor. E olha que Tekken 3 não tem, tipo... É um jogo de luta. Ai, ai. Enfim, vamos lá. Street of Rage 3D. Para quem acha que o Street of Rage 3 é o último jogo da série, está enganado. Porque em algum momento esteve em desenvolvimento para o Saturno e para a arcade também, se não me engano, o Street of Rage 4. Que, claro, como tudo naquela época tinha que ser em 3D, ele ia ser em 3D mesmo. Então você já sabe a merda que ia ser, né? Já teve até, acho que isso não me engano, teve trailers mostrando o Axel lá dando porrada nas pessoas em 3D. Sim. E tal. Mas... O Axel tentando dar porrada em 3D. Houve um Golden Axe 3D também. É, chamado Beast Rider. Não. É isso que eu falo, Beast Rider. Não, eu sei. O remake do Golden Axe. Teve o Altered Beast também, que de Altered Beast, não tem nada. O remake do Golden Axe 1 em 3D também. É tão mal animado quanto o primeiro? Senão não tem graça. Não, não. Tem que ser assim, tipo, três frames cada personagem. E é isso, né, Luiz? É, mais ou menos, né? Ele tinha personagens novos e tal, ele ia usar muita coisa do Virtua Fighter, você poder usar vários ataques, tipos de ataques diferentes com o mesmo personagem, tudo. Ia ter alguma coisinha complexa e tal, só que o jogo foi meio que cansado do meio do caminho porque vários remakes arcade de jogos antigos da SEGA estavam... Era uma merda. Golden Axe era um exemplo deles. Falharam miseravelmente. Falharam miseravelmente. Shinobi, se não me engano, também. O Golden Axe chegou a sair... 3D? Ah, não. O Streets of Rage 3D na época do PS2 ou não? Não, Saturno. Saturno. Então, tanto que... Tanto que ele virou... Ele virou Die Hard Arcade. Qual? Die Hard Arcade. Qual que era o jogo? O Streets of Rage 3D. Virou Die Hard? Virou Die Hard. Eu não sei. Virou Die Hard. É porque o Streets of Rage 3D, ele foi feito... Ele começou a ser feito por um grupo de fãs da SEGA que chegaram, apresentaram o jogo pra SEGA e a SEGA falou pô, legal o trabalho de vocês é legal. Foda-se. Shut down. É que nem... Pronto. Ah, o trabalho de vocês é muito legal. Vocês estão presos. A Rage deve fazer um podcast desses tipo de coisa. Que meio que frustrava. A gente teve agora o do Mario HD, né? Por exemplo. É. É, Mario 64 HD. O... É, Die Hard de Arcade é bom, cara. Sim, Die Hard de Arcade é bom. É tipo Dynamite Copy. Exatamente. Pois é. Então, talvez não fosse uma merda... Você pode bater as pessoas com um peixe gigante. Aham. Quanto que nós podemos... Ficar início da tela, caralho. É, foi maneiro. Aquele jogo do Jack Chan dá pra fazer isso também. O Stuntmaster? Stuntmaster. Caralho, o jogo é tão feio, mas... Enfim. Vamos lá, minha vez. Eu vou falar... Sabe o pior? Não foi a única vez que eles tentaram fazer Streets of Rage 4. Eles tentaram também lançar essa porra pro Dreamcast. Só que aí... Durou menos tempo ainda. Nem chegou a... Lançar uma falha para uma falha. É, pois é. Exatamente. Tem Cannon Spike, né? Pelo menos. É. É. Tem Fighting Force também. É. Cannon Spike. Que é no Spike, que eu joguei a Capcom. Isso, Fighting Force. Inclusive, parte do Streets of Rage 4 virou Fighting Force. Caralho, hein? Porra. É o nome dele que tá condenado. Exatamente. E também se não tem a trilha sonora do cara, que eu acabei de esquecer o nome. Que é o trilha sonora. Eu acabei de esquecer. Porque ele é foda. Eu sei que é o Yuzu Koshiro que faz Streets of Rage. Ah, então é ele mesmo que faz a trilha? O Yuzu Koshiro. Yuzu Koshiro. Yuzu Koshiro. Yuzu Koshinha. Yuzu Koshinha. Eu uso Koshinha. Vou falar de outro jogo que tem tudo a ver com o Streets of Rage. Fallout 3. Nossa. Claro. Mas, é o Fallout 3 de verdade. Não se o Fallout 3 babaca aí. Disfarçado dessa merda aí. Essa merda aí. Eu gosto de Fallout 3, tá? Eu gosto de Fallout New Vegas. Só que quando você é Fallout 3, eu falei. Heresia. Isso não é Fallout. Fallout mal. Feio. É, isso não é Fallout. Na verdade é Bethesda mal, né? Não, é. Isso não é Fallout. Essa porra é tipo pós-apocalipse The Game. Entendeu? Porque não é Fallout 3. Foi mal. Basicamente eles pegaram Elder Scrolls, botaram umas armas, explodiram a porra toda. E aí é isso aí. Botaram as pessoas, sei lá, mutantes. Bem-vindo a Fallout. Entendeu? Fallout 3 é a porra de um RPG. Um RPG visto de cima, isométrico. Tudo bem. Não precisava ser isométrico. Mas ele é um RPG bem calaçudo, sabe? Bem pesadão. Esse é do tempo da... Se não me engano, da Obsidian, né? Interplay. Interplay. Era do tempo de SWAT 2. Caralho, SWAT. De comandos, behind enemy lines. Caralho. Desses jogos tinham gráficos melhores que a realidade, mas eram isométricos. Aham. E Fallout era um jogo extremamente complexo. Por acaso, Fallout 3 ainda manteve essas características. E Fallout 1 e 2 é difícil para caralho, diga-se de passagem. O Fallout 3, que eles chamam de Van Buren, o codinome dele. Ele ia ser um jogo em 3D, totalmente 3D. Mas ele ia ser mais estilo o Fallout original. Ele não ia ser que nem o Wasteland 2, que é aquele isométrico de cima, não. Ele ia ser mais uma terceira pessoa da vida 3D. Tipo os RPGs dos anos 2000, por aí. Que eles eram terceira pessoa, câmera independente. Ele ia ser assim. Por acaso, o plot dele, a história dele ia ser bem parecida com o The New Vegas. Então, assim, eles herdaram, puxaram muita coisa. Só que, apesar do jogo estar sendo bem feito, feito por bastante tempo. Na verdade, era Black Isle que estava fazendo isso. Isso, Black Isle, isso. Apesar do jogo estar sendo produzido há um tempo e tudo mais, estava desenvolvendo um desenvolvimento avançado. Cara, sabe que ele foi cancelado? Porque acabou o dinheiro. Por que você acha que o Fallout foi comprado? Tipo, passou a ser da Bethesda. Foi por isso. Acabou o dinheiro. Eles falam assim, gente, então foi... Ih, acabou o dinheiro. Cancelou o jogo. Acabou o dinheiro, a gente está em falência. Exatamente. E aí, acabou. Entendeu? Aí o Fallout morreu. Existem imagens. Eu acho que tem até vídeo desse jogo, dessa versão. E no final das contas, a Bethesda fez. Talvez para melhor. Porque o Fallout sempre foi um jogo meio de nicho. É que nem F-Ballad. É um jogo que sempre vendeu muito mal. Mas sempre foi cultuado. E o 3 vendeu muito bem. Mandou muito bem. E o New Vegas... E todo mundo quer 4 por causa disso. E todo mundo quer de 4 por causa disso. Quer de 4. Então vai lá, Rodrigo. Ok. Eu vou falar de Full Throttle, Hell on Wheels. Full Throttle é foda. Full Throttle é foda. Full Throttle é muito foda. É, ao contrário do Right to Hell. Ao contrário do Right to Hell, Full Throttle é foda. Quando a gente for fazer nosso podcast de Adventures Point and Click, a gente vai falar pra cacete de Full Throttle. Sim. Pois é. Depois do sucesso enorme de Full Throttle, a LucasArts chegou à conclusão que era um jogo que precisava ter uma continuação. Caralho aí. Esse jogo... Usaram todos os masterminds lá deles pra chegar a essa conclusão. O Full Throttle, apesar dele ainda recorrer pesadamente nas animações clássicas da LucasArts, né? Animações em pixels que a LucasArts fazia. Que eram foda. Ele tinha vários elementos já em 3D. É, porque as motos eram... As motos eram em 3D, os veículos eram em 3D já. Pré-renderizado, obviamente. Claro. Mas o Full Throttle 2, digamos assim, o Hell on Wheels, ele ia ser totalmente feito em 3D. Ou seja, ele ia ser uma merda. Os personagens feitos em 3D. Com gráfico aqui dos anos 2000, né? É, exatamente. Ia ser aquela delícia. Imagina. Metal Gear, Silent Hill, olha como é que eles envelheceram bem. Pois é, outro jogo que tem em vários vídeos. Não estava tão feio assim, mas o jogo foi cancelado. Eu não consegui descobrir o motivo, mas especulava-se que o jogo estava abaixo do padrão de qualidade que a LucasArts desejava. E por isso o jogo foi cancelado, finalmente. Vamos lá então, agora que é minha vez. Vamos falar então de outro mascote que todo mundo sempre sente falta, sempre pede jogo, nunca faz. A Microsoft sempre sacaneia. Vamos falar um pouquinho de Conker e de Twelve Tales of Conker. Caralho, eu adoro Conker, cara. Peraí, peraí. Esse Conker você não adorava. Exatamente, porque ninguém gostava do Conker antes de Conker Bad for Day. Sim. Porque Conker, Conker, era um esquilinho fofinho e bobinho que fazia coisinhas infantis. Ai, caca! Sério? Exatamente. Cara, desde o Conker Racing, dá lá, na tela de seleção, o Conker é fofinho e feliz, cara. Exatamente. Ele não peida numa rota e bebe cerveja em você, entendeu? Ele é um esquilinho bonitinho. É totalmente sem graça. É. É totalmente sem graça. E Twelve Tales of Conker ia ser totalmente sem graça. Ia ser mais um jogo, plataforma, 3D, bônus de casualidade. Da Rare. É. Isso. E aí, o jogo, ele era fofinho e feliz. Ia ser, ter vários temas. Eu não consigo imaginar o Conker sem o Great, Mighty, Pooh. Você consegue imaginar fácil. É só você entrar no YouTube e botar Twelve Tales of Conker que você vai ver. Vídeos. Você vai ver o Conker, sei lá, depois de tomar antidepressivos. Você vai ver o Conker de chapéu de cowboy, essas paradas. Cara, inclusive eu acho que um protótipo do jogo. Quase certeza. É basicamente, banho de kazooie, sem a kazooie e com esquilo. É isso. E mais fofinho. E mais fofinho. Mais infantil. É. Mais tipo, quero vomitar de fofura. Pois é, eu lembro que na época que anunciaram eu falei, não. Não, não. Esse jogo não tem raça nenhum. Faz só não, entendeu? Não. E acho que a Microsoft, a Microsoft, falei merda. A Rare e a Nintendo pensaram a mesma coisa. A Nintendo nem fudeu. Não foi a Nintendo, foi só a Rare. A Rare deve ter olhado. Isso não vai dar certo, cara. Cara, basicamente os críticos da época falaram, chega de jogo fofinho da Rare. Vai tomar no cu o Rare. Aí a Rare ficou, ah é? Então tá bom. Então eu vou enfiar o dano no cu de vocês. Eu vou botar o pau na mesa. Eu vou enfiar o pilro no cu de vocês. Eles pegaram alguns dos assets do jogo, que já estavam mais ou menos prontos. E remodelaram o jogo. Deram 180. E fizeram Conker's Bad for Day. Que é um dos melhores jogos da Rare. Um dos melhores jogos do 64. E como todo mundo se lembra do Conker, até hoje. E é o jogo mais polêmico ever. Um dos poucos de 64 que recebeu mais de 18. Exatamente. Eu não sei nem como é que a Nintendo emitiu isso, sabe? Cara, porque é Rare. Eu acho que é só por isso. E mesmo assim eles cortaram muita coisa do jogo. Eles censuraram coisa pra caramba, né? Tem uma cena lá que eles estão matando os Pikachus, as paradas, e eles tiraram tudo isso do jogo. É, pois é. Tem uma cena que tem um esquilo lá todo aberto. E eles estão tirando as tripas dele lá e eles cortaram. Ué, no... Eu acho que no Xbox tem isso. Não. O do Xbox... Cara, a do Xbox... Vou só... Eu sei que é parênteses, mas isso me deixa puto. A Microsoft... Eles estavam desenvolvendo já o 2. A Rare tava com o script pronto. Tava com um monte de coisa pronta. Só faltava desenvolver o jogo. A Microsoft comprou a Rare. O que é que ela deveria fazer? Vamos lançar o próximo jogo. Não. Vocês vão lançar o remake do primeiro. E ele vai ser live and uncut. Não reloaded. Por quê? Porque ele ia ter cenas cortadas do 64. Pelo contrário. O jogo é bem mais... É... Censurado do que o de 64. Foda-se. Principalmente porque o jogo faz piadas com a Microsoft também. Sim. Então, por exemplo, tem um cofre que ele fica reclamando que... No caso, o Windows é a janela, em inglês. Ele fica reclamando que as janelas ficam sempre travando. Né? O Windows dele sempre fica travando e não sei o quê. Então, o Microsoft... Ah, você vai que eu pode ter. Pau no Google. Aí... Enfim. E outras coisas ele censuraram. Então, ficou escroto. Entendeu? Não vale a pena. Melhor jogar o 64 mesmo. Enfim. Falou. Como a gente já... Eu já joguei a versão do Xbox. Como é? E o 2 nunca mais se viu, né? Como a gente já falou pra caralho, vamos só passar pelos rapidinhos pra gente finalizar porque o podcast... Eu acho que é o maior podcast ever que a gente já fez. Não é não. Eu acho que não. Não sei. Será? Ainda tem os RPG. Caralho. Porra. Então, vamos falar mais um pouco. Não. Quero quebrar o recorde. É, então. Tem que falar de um jogo que eu até botei aqui na lista falando que era só eu conheço o jogo. Então, vamos lá. Realmente. Propeller Arena. Esse jogo... Se vocês botarem na internet, vocês vão ver que jogo é esse. É um jogo muito bizarro que eu conheço e eu gostava muito do arcade. Por quê? Porque ele era... Por que ele chamou Propeller Arena? Porque ele é um Propeller, né? Tipo, um balão com uma hélice e tudo mais e asinhas. Basicamente, a máquina de arcade era uma bicicleta ergométrica com um social manche. Eu joguei. Então. E era um jogo da SEGA. E eu lembro que na época os gráficos eram absurdos pra época. Eram muito fodas. E basicamente era isso. Imagina, sei lá, péssima comparação ao Superman 64. Tinha que passar... Estourar balões. Passar por argolas e tudo mais. Passar por um mundo 3D com o tempo, né? Sendo que você pilotava essa bicicleta com asas bizarras. E o negócio era você ficar andando de bicicleta. E quanto mais você andava, mais rápido você voava pra frente. Enfim. Era um jogo maneiro pra caralho. E é um jogo que eu sempre quis que saísse uma versão pra console. E essa é a versão pra Dreamcast. Só que foi cancelada basicamente porque o Dreamcast morreu. É simples assim. Então, foi isso. Era muito divertido no arqueiro. Eu joguei muito. Inclusive eu jogava... Tinha uma máquina do lado que era Oli 80. Que é um jogo de skate da SEGA. Muito bom também. Que o cara que fez a tradicional do Jet Set Radio fez a tradicional pro Oli 80 também. Vale a pena ouvir. Que é muito boa. Tem até alguns remixes de músicas dele nesse jogo. Então. Donkey Kong Racing. Alguma semelhança com o Jet Kong Racing é mera coincidência? Basicamente o que acontece? Na época do Gamecube. A Rare, pouco antes de ser morta e estuprada pela Microsoft. Ela anunciou que ia fazer uma continuação entre as do Jet Kong Racing. Chamada Donkey Kong Racing. O diferencial é que ao invés de carro, você ia pilotar os animais. Então os animais do Donkey Kong... Ah, tipo o Rambi. Sim. Aranha. Exatamente. Eles iam ser os veículos. E aí iam ter habilidades diferentes basadas nisso. É um jogo até interessante. Interessante. A única coisa que foi revelada sobre ele é um demo. Só isso. Inclusive foi revelado também... Não, demo. Perdão. Um filmezinho. Um teaser. Inclusive fizeram um teaser do Banjo de Kazooie também. Que ia ser o Banjo de Trigg pra Gamecube. Pois é. Olha só o que aconteceu. Nada, né? Mataram o Banjo de Kazooie. Mas é basicamente isso. Ninguém sabe muito mais sobre o jogo. Meio que parou por aí. Né? Um outro jogo que eu queria falar rapidinho é um jogo chamado O Shiro. Que é um RPG feito pela Level 5. Que faz os jogos do Professor Layton. E o Ni no Kuni. Carai. Por que esse jogo é tão badass e tão lembrado pras pessoas? Ele foi mostrado, se não me engano, era pra PSP esse jogo. O lance é que ele é bem parecido com o Ni no Kuni em termos de tipo, daquele estilo... De jogabilidade, você quer dizer? É, é, é. O RPG é bem parecido com o Ni no Kuni. Mas antes do Ni no Kuni existir. Ele tem um sistema de batalha parecido. Você tem vários cutscenes e anime. Tem uma história muito boa. Entendeu? Eu não lembro exatamente como é que é. Mas basicamente é uma garota de uma escola que fica amiga de uma espécie de demônio. Uma criança de demônio. E aí você consegue possuir o corpo das pessoas e pegar habilidades e tirar os demônios dos corpos das pessoas. Enfim. É um jogo maneiro. Era basicamente um RPG. Enfim, muito antes do Ni no Kuni. Provavelmente alguma coisa foi aproveitada pra Ni no Kuni. Sim, provavelmente. Só que é isso. Basicamente, além desse anúncio que foi feito, acho que na Space World. Não teve mais nada sobre o jogo e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele basicamente foi cancelado mesmo. Ninguém sabe porquê. Ninguém sabe quanto foi desenvolvido. Mas é um RPG que desperta o interesse de muita gente. Porque, enfim, level 5, né? Um outro jogo que eu destaquei aqui que eu... Cara, é só porque é um jogo bizarro. Gonca Morca. Não, é Gorka Morca. Gorka Morca. Gorka Morca. Falando em Gorka Morca, o pessoal fala que porra é essa? Pois é, que porra é essa? Vocês conhecem Warhammer 40k? Warhammer 4000? 40 mil? É isso. Basicamente, o universo de Warhammer 40 mil, que é tipo... É um universo de jogo de tabuleiro, né? Que tem milhões de jogos, histórias, tudo. Tempos diferentes, dimensões diferentes, mundos diferentes. Esse jogo é um jogo bem diferente, mas é baseado no mesmo universo. É baseado... Cara, imagina uma mistura de Twisted Metal com Mario Kart Double Dash. É isso. É um jogo... Ou seja, Mario Kart Double Dash feio. É um jogo de batalha de carros. Entendeu? Mas só que com duplas. Então você tem dois personagens, dois orcs, que você fazia o pegueirinho no carro, você fazia as paradas, ganhava fãs, competia. Enfim, tinha uns campeonatos, era uma competição baseada nesse universo, né? É tipo um esporte que tinha nesse universo. Então eu não gostaria desse. Você podia jogar duas pessoas no mesmo carro, um cuidava dos itens e das armas, o outro dirigia. Ou seja, era basicamente o Twisted Metal Double Dash. Era um jogo maneiro, que estava bem avançado no desenvolvimento, ia sair para Dreamcast e PC. Ninguém sabe porque foi cancelado. Acredita-se que era por causa do Dreamcast. E porque ele também era meio bugado. Mas... Meio que parou. Meio bugado. A gente já sabe que isso não impede as pessoas de lançar os jogos. Não, né Bethesda? Inclusive o Dreamcast só dá pincelada. Half-Life para Dreamcast foi cancelado. O jogo não foi cancelado, obviamente. Mas... O Half-Life Dreamcast ia ser um jogo revolucionário para a época. Criar um jogo monstruoso para o console. É... O jogo tinha... Ele não era só um port. Ele tinha sido feito... Os gráficos todos foram refeitos. Os bugs foram corrigidos. E o jogo incluiu uma campanha totalmente nova chamada Blue Shift. Sim, aquela Blue Shift. No final das contas o jogo foi cancelado porque o Dreamcast estava morrendo, basicamente também. Nem tudo foi perdido. Porque eles lançaram o HD Pack para o Half-Life. Que é basicamente o Dreamcast. E o Blue Shift foi lançado para o PC também. Exatamente. Que ia ser exclusivo do Dreamcast também. Então o jogo não foi perdido. Mas o jogo ia ter multiplayer. O jogo ia ter cooperativo. Então assim... Esse é um jogo bem interessante. Depois de muita coisa também foi aproveitada a versão de PS2. Saiu do Half-Life. Né? Bom... O que mais? Ah... Sadness. Sadness é um jogo muito foda. Quem gosta de survival horror. É um jogo que foi anunciado lá em 2006. Era um survival horror. Era um jogo de terror. E ele prometia ser uma parada revolucionária também. Fodona. Tipo um novo Sala de Rio. Só que meio que o jogo... Não foi além de alguns teasers e entrevistas que tiveram. E depois o jogo também foi cancelado sem motivo. E é isso aí. E aí todo mundo ficou triste. Se não me engano ele era para o Wii. Era para o Wii. Era para o Wii. Ou era para o Wii ou era para o Move. Não, ele era para o Wii. É, ele era para o Wii. Quase certeza. Exclusivo. E ele era quase todo de controle de movimento. E ele queria revolucionar a maneira que você... Ele era todo preto e branco e tal. Que você vê os jogos em 3D. Em... De survival horror. Essas paradas. Ah, pô. Claro. Não posso me esquecer da minha ganha hipocotó. Mas também não posso me esquecer de um jogo importante. Cara. Esse jogo, pô. Ainda mais eu. Conhecedor de Sonic. Sonic Extreme. Não, cara. Não é assim que se fala. Tá falando errado. Tá falando errado. Tem que aprender com a Konami e fazer Sonic Extreme. Sonic Extreme. Sonic Extreme. X-Treme. Cara, Sonic Extreme. Eu acho que é um daqueles casos. Desculpa aí quem gosta. Mas que ainda bem que o jogo não saiu. Porque o jogo... Foi mal. O jogo está na cara de ser muito merda. Eu acho legal. Sim, eu acho que é importante ele ter saído e tudo mais. Mas, cara. É um jogo, na minha opinião, que não ia ser bom. Sinceramente. Eu acho que não ia ser legal. A engine dele me parece muito primitiva. A câmera é olho de peixe. E focada só no ângulo. E o Sonic extremamente rápido. Não dá certo. Isso não tem cara que vai dar certo. Não dá certo. As batalhas com os chefes eram estranhas. Tipo, os chefes eram gigantes e parados. Cara, é muito estranho. O jogo é esquisito. Só sei que... Bom, a SEGA fez o correto e simplesmente cancelou o jogo. Porque provavelmente ele era muito merda. Sim. Então, eles... Se bem que não tem vídeos de... É, tem vídeo, tem screenshot, tem trilha sonora. A grande curiosidade desse jogo, na verdade, é a seguinte. Que a fanbase sempre foi muito curiosa com esse jogo. E eles conseguiram entrar em contato com produtores, com pessoas que trabalharam o jogo. Então, tem um cara que ele tinha... Eu esqueci o nome dele. Ele tinha todos os assets do jogo. Então, ele só não tinha a engine. Mas ele tinha artwork, tinha desenhos, tinha as músicas. Ele compôs as músicas de todas as fases. Então, ele tinha as músicas de todas as fases. Os nomes. Tudo. E ele fez um site e liberou tudo no site. Então, o pessoal... Uh, foda. Entendeu? E ele liberou as artworks. Ele falou que o jogo não chegou nem de perto a ser completo. Eles só fizeram, acho que, 30 ou 40% do jogo. Entendeu? Só fizeram um pedaço. Que muitos dos demos que estavam aparecendo em shows e tudo mais. Era uma parada meio que arranjada de última hora. Não era pra refletir direito o jogo final. E é isso. E o grande lance é que, há pouco tempo, agora ressurgiu a engine. Conseguiram achar o código fonte do jogo. E os fones estão retrabalhando. Não só pra ela funcionar no Saturno, como funcionar no emulador. Ou no PC. Porque o jogo, eles fizeram a engine do zero. Fizeram o programa. Ele era programado no PC e ele ia ser portado pra Saturno. Então, já viu a merda. Então, eles, basicamente, estão refazendo esse programa. Reconfigurando o jogo pra tentar resgatar o que já foi feito. E, talvez, terminar o jogo. Enfim, o que tava faltando nele. Eu acho engraçado que, tipo, quando você vê o Sonic X-Stream, ele tem um estilo bem definido, né? Você tem aquela câmera de peixe. O Sonic fica andando naqueles cilindros e tal. Fica andando em espiral. Aí, eu vejo o Sonic Lost World e falo, porra, eu já vi isso antes. Pois é. O Sonic Lost World é bem parecido, mesmo. Mas, cara, assim, eu acho que o jogo, talvez, tivesse potencial. Mas, eu tenho certeza, se ele saísse, ele não ia ser sucesso. Ele ia ser... Provavelmente, a crítica ia cair em cima dele. Porque ele é muito diferente. Ele não parece ser bom de jogar. Não parece. Vamos comentar. Pior que 2006? Ah, não. Sabe um jogo que parece muito? Um fangame chamado Sonic Robo Blast 2. Que é feito na engine do Doom. Mesmo ele não sendo espiral, a maneira que você joga. E a maneira que a câmera é posicionada é bem parecida. Então, assim, eu acho que ia ser mais ou menos assim. Não sei. É um jogo que funciona, mas eu, sinceramente, acho que ia ser um jogo fraco. E, coitado do Saturno, que nunca teve um jogo de verdade de Sonic. Bom, eu acho que é isso, né? A gente já falou pra caralho aqui. Tem umas duas... Tem quase duas horas e quarenta, sem comentário. Não imaginei que fosse tão... Também. Que fosse demorar tanto. E foi rápido, assim... Nem senti passar o tempo. Juro pra vocês. Espero que vocês também não tenham sentido passar o tempo. E olha que a gente só pegou uma pequena fração dos jogos cancelados. Pois é. A gente não pegou nem de perto todos os jogos cancelados. Nem os mais importantes. Não, ainda tem muita coisa. Muito console. Todo console tem muitos jogos cancelados. Dá problema de gestão. O dinheiro acaba. A publisher fica de sacanagem. As pessoas morrem. As empresas são compradas e fechadas. A EA... Tem história, né? A EA ou a Konami acontecem. É, exatamente. Ou a Microsoft. História é o que não falta. Causo é o que não falta. Pois é. E aí vai, como sempre, ficar na dúvida. Na pergunta aí se... Fora os que estão cancelados. Será que o jogo era realmente bom? Será que ele era ruim? E nunca saberão. Né? Até surgir um protótipo, muitas vezes a gente nunca vai saber. Exatamente. E nem adianta você ter o jogo ser relançado agora. Provavelmente ele vai ser diferente do conceito que ele tinha antigamente. É, inclusive eu lembrei agora do Super Mario Wacky Worlds pra Philips CGI. Né? Que é um jogo que ninguém sabe da existência. Até surgir o protótipo dele na internet. Ele basicamente ia ser o Super Mario... A continuação direta do Super Mario World. Só que com o Philips CGI. Parte daquele acordo da Philips com a Nintendo. Que saiu o Zeldas e o Hotel Mario. Ia sair esse Super Mario Wacky Worlds. O protótipo é bem protótipo. Mas você dá pra ver que o jogo ia ser bem merda. Com tudo do CGI. Ainda bem que ele foi cancelado. É... Enfim. Foi uma pena, cara. Ia ter mais YouTube Pups. Pra fazer. Cara, não dá. E os desenvolvedores já falaram em várias entrevistas. Que o Philips CGI... Não foi... É tipo um DVD. Ele não foi feito para ser um videogame. Nem a Philips acreditava que ele ia ser um videogame. Só que foda-se. Ela ainda se incentivava a produção de jogos, por exemplo. Então assim... Por isso que o videogame é uma bosta. Ele não foi feito por isso. Pior do que o Zeebo. Enfim. Então é isso aí, pessoal. Vamos agora passar para os comentários. Não deixem de comentar os jogos também que a gente esqueceu. Que provavelmente esqueceu muita coisa. E é claro, os comentários que vocês têm sobre os jogos que a gente falou. E vamos então ler os comentários do nosso último podcast. Que foi a versão invertida do podcast anterior. E esse aí foi o que... Jogos que todo mundo odeia. Só que a gente gosta. Então vamos lá. Bom, então vamos para os comentários do YouTube. ViniciusSR117. Ou seja, quando chegar no podcast 117, o título vai alinhar com o nome dele. Ah. Enfim. Ele falou... Não comentei no podcast passado. Todo mundo gosta, menos eu. O jogo que eu odeio... Aliás, a minha linha de jogos que eu odeio, mas todo mundo gosta, é FIFA e PES. Simplesmente porque eu acho todos iguais. Tem alguma diferença nos gráficos ou na física e na jogabilidade. Mas caralho velho... Caralho velho. Entendeu? Caralho velho. Imagina o caralho velho. É o mesmo jogo. Não importa que a física é a melhor, eu não me divirto jogando. E quem disse que precisa ter física e joga futebol? Se eu quiser realismo, eu vou jogar bola na rua com meus amigos. E outra. Superstar Soccer. Não tinha nada disso. E as bolas eram magnéticas. Dá para fazer gol de meio de campo e foda-se. Eu me diverti jogando. Mais do que nos atuais. E sobre os jogos que todo mundo odeia, mas eu gosto. São muitos, mas eu vou falar desses dois. Sonic Riders e X-Men Legendary. Sobre X-Men Legendary. Eu curto porque gosto da jogabilidade, das skins e da árvore de skills. Cara, como eu gosto desse jogo. Eu lembro que só jogava com o Cyclops porque eu achava que ele era balanceado. Ele era muito bom. De longe dava bastante dano e de perto também. Eu sei que os gráficos não eram muito bons. É... como é que é? Não... Ah... Não decidi, eu acho. Porque, enfim. O YouTube está zoando os acentos. Se era 2D ou 3D. Mas a história era meio fraca. Mas eu acabava gostando. E todos meus amigos não gostavam desse jogo. Eu era o único. Na minha sala que jogava. Até eles me zoavam porque eu gostava mais de X-Men Legendary do que de FIFA. E com Sonic Riders é a mesma coisa. Ninguém gostava. Só eu. Por acaso eu gosto. E o Luiz também. Sonic Riders é legal. Primeiro. Por eles diziam. Para que Sonic corria na prancha sendo que o pé era muito mais rápido. Eu dizia que era porque ele queria ser justo e dar uma chance aos outros ganhantes também. E cara, você já notou o tamanho dos pés dele naquele jogo? Ele não tem como correr com os pés daquele tamanho. Patrinsk, 2012. Eu gosto do Sonic 3D Blast. Com o analógico ele realmente funciona muito melhor. No emulador e na coletânea de PS2. O que não é a redime que o game foi lançado por um controle de Mega. O que faz ele não funcionar direito. Mas eu gostar dele não muda o fato dele ser ruim. Cara, eu gosto do Sonic 3D Blast. Assim, eu acho. Ok. Eu não acho Sonic 3D Blast. Eu não acho ele horrível. Tem jogo muito pior. Não é em 2006 como o Luiz falou. McStream. Outros que eu gosto e todos odeiam. Shadow the Hedgehog. Caralho, o Luiz me lembrou disso na hora que a gente tinha terminado o podcast. Shadow the Hedgehog. Eu gosto de Shadow the Hedgehog. Acredite. Eu sei que o jogo é uma heresia. Eu sei que é um jogo que é Sonic com armas. Eu sei que o jogo tem problemas. Ele não responde nenhuma pergunta sobre o Shadow. Ele tem, sim, uma série de problemas. Eu gosto da trilha sonora. Eu gosto da jogabilidade. Eu acho a história, apesar de ser zoada, maneiro. Cara, eu gosto desse jogo. Acredite. Então, assim... Impressionante. Pois é. É. Então, ele continuando. Eu aprendi a lidar com os problemas dele e me diverti muito. Ele é bem ruim. Aprenda ao gostar de um game ou não de um game e não torna ele melhor, né? Gostar ou não de um game e não torna ele melhor. Ele é o Newton de Souza. Oi, pessoal. Faz tempo que eu não comendo o debug mode, mas segue aí algumas coisas. Primeiro, quero dizer que também andou aí o Duke Nuke Forever. Essa essência do Duke, né? Não tá lá. Sobre o Duke Nuke ter conteúdo de mau gosto para pessoas atuais, isso está errado. O Duke tem balls of steel. E as pessoas hoje em dia que são de mau gosto, na opinião do Duke. Sonic Spinball é do caralho. Aê, porra! Difícil pra porra. São somente quatro fases. Parte delas fosse formato. Isso aí. Abre aspas. Um dos problemas do Sonic moderno é ele ter um roteiro com uma história que tenta ser foda. Eu não preciso saber para que eles foram para a fase da água, como aquele laboratório de genética criou o dragão. Dane-se essa loucura explicar tudo. Certo é o método Mario, onde você termina no deserto e no mundo do cogumelo, seguindo que ele está no castelo do chocolate e foda-se. Pois é. Aí ele fala uma coisa que é verdade. Não fazer sentido era uma das características que fazia Sonic do Mega Drive ser bom. Fecha aspas. Só vou dizer uma coisa. Sonic 3 e Knuckles mostrou que é possível você ter fases contínuas. E coerentes. E histórias sem diálogos. E coerentes. Então assim, é possível. Continuando. O que dizer de Altered Beast? Você repete a mesma coisa, os mesmos ataques até o final do jogo, mas é divertido como é divertido jogar aquela porcaria. Jogos que a galera aqui sempre achava lixo eu adorava. Turok 1 e 2 para 64. Porra, a Turok é foda, cara. Sonic 3 e Blast para a Sega Saturn, a trilha sonora é boa. Eternal Champions para a Sega CD. Eternal Champions! Bom, é a versão definitiva, né? Porque não é não. É. Não quis querer dizer muito. Fórmula 1 do Nintendo 64. Eu gostava também. Human Grand Prix. É o nome do japonês. É Human Grand Prix. É porque o nome da empresa era Human Entertainment. É, é feito pela Human. Porque eles só fazem jogos para humanos. Sim. Eles não fazem jogos para aliens nem macacos. Que bom, eu acho. Eles são preconceituosos. É, pois é. E o nome do jogo era Human Grand Prix. Eu jogava. E era maneiro. Era Grand Prix humano. E os grafites na época eram foda. Hoje em dia são lixo. Tem fog até dentro do pitch, sabe? Vinicius SR117 comentou de novo. Eu também gosto dos primeiros Final Fantasy. Porque depois a história começou a decair. E os personagens começaram a ficar cada vez mais afeminados. Tanto que hoje em dia eu não sei mais quem é homem e quem é mulher. Numerização dos Final Fantasy. É, é a numerização. Bom, eu tenho certeza que as crianças são as mulheres. E os adultos afeminados são os homens. Past Wins 2012 de novo. Esses dois podcasts podem ser traduzidos em jogos bons que eu odeio e por isso são ruins que eu odeio. E é isso aí. E jogos ruins que eu amo só por isso são bons. E se você não gosta, você é um hater na abaca. Não é pra tanto. Só se o Coimbra estivesse aqui. É. Jogo virtual, Vieira, Lelis. Ah sim, odeio todos os jogos de futebol, exceto Mega Man Soccer e International Superstar Soccer. Mega Man Soccer! Caraca, Mega Man Soccer é o jogo... A gente tem que falar ali de jogos que não precisava existir. Mega Man Soccer. Mega Man Soccer é maneiro, cara. Você tem que concordar que ele não precisava existir. E que não faz sentido ter 11 Mega Man no campo. Verdade. E por que tem 11 Mega Man não? Porque cada vida é um Mega Man? É isso? Ele explode e aparece outro Mega Man. Eles são robôs, cara. Pode fazer um monte de... É eles. É ele. Mega Man é um só. Tem letra maiúscula. Entendeu? Eles são tipo, sei lá, Crash Dummies de Mega Man, sabe? Crash Dummies. Tanto que você dá um chute especial, ele explode. Tchum, tchum, tchum. É. Nem faz tchum, tchum não. Vira ferro velho mesmo. Vira pedaço. É, ou seja, piorou. Porque ele não explode em bolinhas felizes. Infinite Games. O que vocês acham de pessoas que têm 15 anos de idade, mas jogaram muito videogame antigo? Achou ótimo. Achei. Embora não tenham vivido a nascida na época de ouro, mas sentem a nostalgia ouvir podcast e vídeos falando sobre esse jogo. Achou foda. E acho que eles devem ouvir o tempo aqui por hoje. Sim. Ah, e semana passada eu comprei o Xbox 360 e sim, preferi não ter vendido o meu Super Nintendo. É, que triste. Marconi Douglas. Cara, a Tiber foi o melhor MMO do universo. Foi não. É. Ainda é. Batman 2012 de novo. Aliás, também gosto de Sonic and the Black Knight. Não, esse eu não pergunto não. Que funciona muito bem o emulador. Não, não funciona. Trocando as funções do emulador pelos botões de Ochoque. Ah, porra. Aí também, cara. Você tava fazendo um cheat, né? Você tava querendo cobrir a merda de ouro, basicamente. Ao contrário de jogar com o Wii, onde eu nunca consegui fechar pra ser difícil arrumar o gameplay daquele sensor. Não é errado gostar de um game ruim. O errado é vender esse game como se ele fosse bom e manchar o nome do personagem. E também espantar as pessoas de quem você recomenda pra ele. Eu passei por um caso parecido. Pois recebi uma recomendação de Sonic 2006 de um cara que aparentemente ama essa bosta. Cara, existe gente que gosta de Sonic 2006. A maioria, fanboy. Como eu falei, existe um pequeno ímpeto, um grão lá dentro de, tipo, boas ideias e coisas boas. Tipo o Riot in Hell. Você vê que no fundo, podia ter sido uma coisa boa. Mas, falhou miseravelmente. Entendeu? Tirou um sete vezes no dado. Eder Tayrovich. Nossa, que ódio. Eu vi o podcast e já cliquei pra assistir pensando que Duke Nuke Forever. Pensando que Duke Nuke Forever. Que é justamente o primeiro jogo que vocês falaram. Acho que ele não é necessariamente um jogo ótimo. Mas também não é tão ruim quanto a internet disse que era. Acho que a espera por ele fez as pessoas cobrarem demais. Eu particularmente me divirto com ele. Valeu e continuo com o ótimo podcast. Valeu. Falou. É, inclusive, Last Guardian. Tenho certeza que vai entrar por um caminho, se ele existir, vai entrar por um caminho parecido. Todo mundo vai achar que é o Holy Grail dos jogos. Não vai ser. Samuelzinho Costa. Um jogo que todo mundo odeia, menos eu, é Rumble the Game. Caralho. Aquele jogo assim. O Rambo cabeçudo? Não, é o Rambo, aquele rail shooter que não é rail shooter. Então, com o Rambo cabeçudo. Cara, vamos lá. Por quê? Sim, Rumble the Game. O mesmo Rambo que está no Game of the Game Awards como o pior game de 2014. Inclusive, votem no Game of the Game Awards de 2014. Link na descrição. Já era pra eu ter fechado essa merda, mas eu não tive tempo. Ainda mais que o podcast monstruoso desse. Mas eu acho que o pessoal não gosta do jogo porque ele é rail shooter. Eu tinha expectativa de ser um jogo totalmente diferente. Sim, e porque ele é ruim. O problema não é ele ser um rail shooter, não. Existem rail shooters legais. O problema é ele ser ruim mesmo. Sim. Eu me diverti jogando ele. É bem legal. Só tem dois pontos negativos. A precisão. Como é que é? A pressão, que é bastante caro. O preço aqui é bastante caro E as fases finais ficam estupidamente difíceis Aparecendo mil inimigos de uma vez Tirando isso, tá legalzinho PS, comprei ramo pirata Ah, quero ver tu pagar 200 reais nessa merda Tu não vai ficar tão puto Não valeu nem a mídia que você queimou, cara Tiago Fonseca, Digimon World 2 Melhor, pior jogo, filho da puta da história Vocês devem entender Pois é, verdade, Digimon World 2 É um jogo que Muita gente acha que é o pior da série que eu dei E praticamente eu gosto Apesar dele ser impiedoso e difícil Tem problemas sérios de otimização A interface dele é horrenda O jogo é lerdo Ele se arrasta A pote é idiota Vocês assistem gameplay Mas é divertido E vamos ver se sai um gameplay logo Porque esse jogo é difícil demais Foda-se o sistema Luiz, como você gosta de Sonic e Pinball? Puta que pariu, velho Como o Rodrigo disse Você já jogou Pinball Você não joga essa porra E o jogo que eu gosto Todo mundo odeia É Nunca o Shoutix Eu odeio o Shoutix Só porque ele é Sonic Ele é excêntrico É O Shoutix é diferente É um jogo bizarro para um console bizarro É Biro Jackson é a sua mãe Por favor Por favor Passam esse jogo E vai vender Pra caralho Novamente Ideia grátis pra você Daniel Vicente Voltando ao Mortal Kombat X Eu gostei do jogo Mas eu joguei a moda caralho Sem prestar muita atenção na história Porque Sem ler A HQ Os fatos que apresentaram São sem detalhes Isso é verdade Eu coloquei meu One Em inglês Para poder jogar Sem aquela dublagem escrota E a maioria Da maioria dos personagens Dando destaque Obviamente A Cassie Cage E o Scorpion Porque ele ficou com a voz Forçada E Mortal Kombat Só funciona 100% Quando tem todos os personagens clássicos Porque PQP Os caras não sabem Criar personagens novos Que sejam legais Eu não estou falando Só de Mortal Kombat X Desde Mortal Kombat Dead Alliance Armageddon E o caralho Só tem personagem merda Com visão pior do que o Bozo E a história genérica Sem nexo Resumindo Eu gostei do Mortal Kombat X Mas ele deixou muito a desejar Por conta da sua história E personagens coxinhas A lá James Bond Jr Caralho James Bond Jr James Bond Jr Cara Muito foda James Bond Jr James Bond Jr Não é foda Cara Sinto-o informar Cara Realmente Personagens de Mortal Kombat São meio difíceis Mas cara Para pensar Os originais também são Isso é síndrome Da primeira geração do Pokémon É Exatamente Eu também acho A primeira geração do Pokémon Foda Mas para para ver Só vê que tem um monte De Pokémon merda Cara Você tem 5 ninjas iguais Somando a cor Sério Que merda Você tem o Striker Cara Você tem o Striker Tem o Bairro de Chop Bairro de Chop A roupa dele é enxucrota Enxucrota Tem um boné virado pra trás Tem um boné virado pra trás Eu não consigo gostar Do Night Wolf Night Wolf Sei lá Parece um cosplay mal feito Parece um ninja Muito bem Eles não são do original Eles são do 3 3 tem problema Cara Mas tem a Shiva Boladona Acho que é maneiro Eu não gosto do Kano Peito de férias Eu acho que o Kano Com o uniforme do Vasco É escroto O Kano do Vasco é escroto Inclusive parabéns ao Vasco Campeão Parabéns ao Kano Campeão Carioca de 2015 Vamos lá Roberto Souza Poxa O pior de tudo é o Motaro Com duas pernas Sem mais Roberto Souza Poxa É difícil falar Mas eu gosto de Resident Evil 5 Que é um jogo complicado Eu não achei ruim Mas no Resident Evil 5 Mega Mix 7 Que é o 3D Não é? É É uma merda Final Fantasy XIII Mortal Kombat 4 Devil May Cry 2 Playstation All-Star Battle Royale Cara O Playstation All-Star Battle Royale É um jogo Que é uma ideia muito mal executada Uma ideia boa Mas é um jogo Poderia ter dado muito certo Se eles tivessem copiado de Mesh Beleza Não Quiseram inventar Se foderam Merda Se tivessem copiado de Mesh Então eles estavam jogando Como eu já ia dizer O problema do Vita É a própria Sony Que não soube fazer marketing Tem muito jogo Falada pra Vita Mas no Caçado do Japão Tipo Fantastar Nova E Senno Kiseki Kiseki Senno Kiseki Que jogo é esse? É um RPG Claro E só É um RPG É tudo que você precisa saber É Eu sei que tem vários personagens diferentes Cada um tem uma arma diferente Uma especialização diferente Mas eu não sei muita coisa sobre o jogo Fantastar Nova A culpa é de uma empresa chamada Sega Não da Sony Porque a Sega Odeia o Ocidente Então Isso aí Detalhe Ela foi fundada Pro Ocidental Detalhe O Ocidente Que salvou ela Na época do Paxin Pois é É Não tem mais detalhes Mas a Sega Ainda acha Que O Ocidental Só serve pra jogar jogo de mobile É Meio que sim Mas não só Concordo Ariel Xavier Só comecei a ouvir o podcast Fica com vontade de jogar Duke Nuke Forever Só de ouvir o podcast Até hoje me divirto do Duke Nuke em 3D E nunca conferi esse Falando de um jogo que eu gostei Que todo mundo odeia Alien Colonial Marines Comprei por 10 reais E o jogo me surpreendeu Puta porra Sério Cara Assim eu acho que o jogo do TV não seja tão ruim Não sei Mas por 10 reais não cara Mas Por 10 reais Acho que por 10 reais Que nem Duke Nuke Forever Eu não sei cara Eu não sei Inclusive jogue Se você gostou de Columbia Nuke Aí cara Duke Nuke Forever vai ser Sei lá O Kairin of Time Pra você Bruno Santana Os jogos que eu gosto são Rage Apesar de ser um FPS Eu gostei de ele ter alguns elementos É Rage é um jogo que é bem Tipo É As pessoas meio que odeiam Super texturas NITFASP de Carbon O único defeito de jogo É ser pequeno Eu gosto mais de Carbon Do que o Mochon antes Carbon Carbon é o começo do fim Cara Carbon é o começo do fim Exatamente Eu não consigo gostar não É tudo roxo Sério Não gosto Não Como é que é Não quanto gosto de Underground 2 É melhor a gente fazer o FPS Todo o tempo Obviamente Apesar que o 1 Eu gosto mais do 1 Eu acho que é nosso Eu gosto mais do 1 To the world To the world Eu só não vou te relacionar aqui Porque o Youtube vai Comer no meu cu Sim É Brutal Brutal Pause of Fury Que porra de jogo é esse É um jogo de luta Que lançou Jogo de luta 32x Que lançou Era da época Supertentando Supertentando Sim Supertentando Mega Drive CD 32x Jogo fraco Mas me divertia muito Com meus amigos Por ser um jogo de animais Animais Pelotar Primal Rage Primal Rage É coisa de dinossauros Brutal Pause of Fury Era animais antropomórficos Isso É o que? Parece um desenho É o que é um desenho Ah, o jogo é ruim, cara O jogo é ruim, cara Então Porra, a Lundra A Lundra nem é ruim A Lundra não é o que? A Lundra é muito O A Lundra 2D é foda O 3D é ok Eu não sei O que eu vou jogar Ah, ok Tem o 3D Realmente Mas o A Lundra 2D é foda Porra, o Ryger, cara O Ryger é bom, cara O famoso Guru Gamer É, veio dele Um jogo bom Tem uma história Envolvendo o Todos de Grey Tem uma música maneira também Obscure Parecido com Silent Hill Mas é um jogo bom Obscure também é um jogo razoável Yu-Gi-Oh Melhor jogo de carne Na minha opinião Cara, Yu-Gi-Oh não é ruim Depende do jogo de Yu-Gi-Oh É, sou de moto Realmente, né Mas também é um jogo de moto Wild Arms Code Altered F Um dos melhores RPGs de PS2 É É, não sei Esse é um dos Wild Arms Mais pra frente Que não caiu no sentido É Fernando Dantas Primeiro sobre o podcast 108 Que é o anterior O anterior do anterior Eu gosto de muita coisa duvidosa Se eu estivesse no podcast Vocês vão fazer piada comigo De tanta coisa escrita que vem por aí Primeiramente, eu gosto de Mortal Kombat Mortal Kombat é bom, cara É assim, é ruim e é bom Mortal Kombat começou a ficar É tão ruim que é bom Mortal Kombat começou a ficar bom No 9 Qual é, cara? 1, 2, 3, Ultimate 3 Começou a ficar bom no 9? Porra E o Armageddon Que tem 356 personagens É, que tem um mortário de duas pernas Yes E que tem Mortal Kombat Kart Porra Começou a honrosa pro 1 e pro 2 Cara, o 3 é legal O trilogio, por mais farofa que seja, eu gosto Gosto pra caralho do trilogio É o Mugen Do Mortal Kombat O Mugen de Mortal Kombat O mal programado, feio, ruim Mas a graça é ser tosco e o sangue É só isso, entendeu? Se não fosse por isso Todos os personagens são iguais Esse é mais um jogo Ah, cara, equilíbrio É, exatamente Gosto em alto depois O salt tem a mesma altura Os personagens tem o mesmo peso Todo mundo tem gancho O soco reto O soco alto E aquela corridinha Do cabal Cara, aquela corrida é muito ruim, cara E tem a barra de agressivo Ah, e claro, não podemos esquecer de Apertar o botão pra dar block Que é padrão de todos os jogos de luta de tão bom que é Exatamente Só que não É, vamos lá Sim, o primeiro Todo o programático O Shang Tsung É, o Shang Tsung Idoso Cara, o Shang Tsung Sei lá, só tinha dois frames Muito mal feito Eu me divirto jogando aquilo até hoje Mas só pela nostalgia Porque eu jogo uma bosta Gosto King of Fighters 95 Sim, o 98 é melhor Mas ainda jogo o 95 até hoje Eu também Me divirto pra caramba Ah Eu gosto de Resident Evil 4 Tinha todos os motivos pra achar o jogo escroto Como mudança bruxa de foto Da série E a Biscate da Ashley Mas eu acho um jogo muito divertido Biscate Já joguei o 5 E já até zerei Mas o 5 eu achei na merda mesmo Drop the bomb Cara, o 5 Também, achei O 5 só serve pra uma coisa A Xeva Exatamente Porque a Xeva é uma gostosa Sim E o Chris tomou bomba pra caralho Coitado do Chris, cara É, eu gostei do Final Fantasy 8 Sim, o Squall é um protagonista bosta Mas eu ignoro isso Que gosta do jogo Vai achar o jogo bonito Joguei aquilo numa Playstation Até enjoar Até as cuticinhas Ficar assistindo e babando Eu não ligo se todo mundo Acha o jogo bonito É, todo Ah não Eu não ligo Se todo mundo é bonito no jogo Já que todo mundo odeia Skyrim Eu vou deixar aqui então Eu gosto Tenho quase 700 horas de jogo E ainda não fiz tudo Como assim todo mundo odeia Skyrim Cara, nos comentários do último podcast Todo mundo falou Eu não gosto de Skyrim, não gosto de Skyrim, não gosto de Skyrim Todo mundo odeia o Skyrim É Aí bota assim Ah O cara do Pilo Chris bota o Skyrim Bota o capacete O capacete O capacete Eu não posso dizer porque eu não joguei A maior propaganda enganosa do mundo dos games é Skyrim Que é aquele capacete Um dos capacetes mais merda Ah sim A roupa do Dragonborn Aquela roupa original do seu É a armadura mais merda Colete de pelo Gibão de pulga Com capacete de ferro nojento Dois de armadura Aparece o dragão Te dá dois tapas E você morre com ele Dois tapas na cara Alguém por exemplo Alguém por exemplo Leu os livros Sabia que existia um livro de RPG Basado no Skyrim Que dá pra jogar basado nas escolhas Não sabia Não sabia Pois é As centenas de horas Dificaram alguma coisa É claro que o Skyrim É mais voltado para Ação E é bem menos complexo Que o Blivion Mas só se você quiser O jogo da abertura Pra você jogar sem precisar Ler os livros Ou saber porque Você foi na caverna Pegar uma cabeça de bruxo Mas se você quiser ler E prestar atenção E participar da história Tem muita coisa Também achei o Blivion melhor Mas não consigo achar Skyrim ruim O negócio é Daggerfall Porra Eu gosto de Metal Gear Solid 2 Eu gosto de Devil May Cry 2 E eu gosto mais ainda Do Devil May Cry 4 E pior Gostei da tranqueira do DMC Cara Luiz tá fazendo umas caras Muito feiras Mas não compro Pra não incentivar a Capcom A fazer essas merda Vejam bem Eu não tenho nada Quanto o visual do Neymar Novo Neymar Do Dante Geralmente eu escolho Os personagens Escolhos mesmo O que mais me deixou Sete chateado Foi introduzir Um personagem novo Nero Não contar nada Sobre o passado dele E deixar a abertura Para um próximo jogo E qual o próximo jogo Para o próximo passo mesmo Do Ana Capcom Sim faz um reboot Sem explicar porra nenhuma Eu gosto de Lost of Shadow Eu gosto de W1 e W2 Agora o 109 Que é o Todo mundo odeia menos um Eu não gosto de Silent Hill Eu não gosto de Silent Hill Eres Já disse antes Que não sou fã De nem jogos da série Apesar de ter curtido PT Que acabou afundando Mais do que o partido Eu não gosto do Ragnarok Eu joguei aquilo Por muito tempo E já consumiu Boa parte da minha vida Mas tenho que admitir Que são Que os jogos São no estilo cansativo Que acabam virando Mais trabalho Do que lazer Hoje em dia Eu nem jogo mais nada online Ou qualquer coisa Que tenha que ocupar constantemente Não tenho tempo de saco pra isso Eu não gosto de FPS Que são Só FPS Tipo Calfdure Battlefield Essas merdas Quando é tipo Duke Nuke O foco é diferente Então dá pra jogar Mas é outro estilo E não tenho paciência Eu não gosto de jogos De simulação Construção Tipo The Sims Sin City Holocausto Tycoon Caralho Só gemas Chorando Tem mais coisas Que eu não gosto Eu gosto Mas se eu colocar tudo No podcast Vai ficar duas horas Comentários É Quase isso O Rodrigo na capa Tá parecendo Pai de família mesmo Fala um que delícia Aí pra gente Que delícia Bom Então fiquem aí Com o que delícia Sexy do Rodrigo Para suas noites Noites molhadas Que delícia Que merda Eu hein Ah bom Billy Jackson Falou também Que o Rodrigo Tá parecendo Pai de família E o Nicolas Santana Falou que delícia De podcast Que delícia PC Scorpion Sabe quando você Olha um jogo E fica babando E olhando pra tela Legão retardado Você sabe que o jogo É ruim Você sabe que tá perdendo tempo E não consegue parar Bem É o que acontece Com Alien Colonial Marines Caraca O jogo tá fazendo sucesso Jogo mais odiado Que ninguém esperava Skyrim Jogo mais adorado Que ninguém esperava O Final Fantasy preferido É o 12 Pra mim Só não é menor Do que o 7 Acho o 10 Uma bosta Gostei do jogo Constantino Para PS2 Um jogo que fiquei Vibrado Foi Iron Man De PS2 Jogava direto What? Mortal Kombat Alguém já jogou Um chamado Little Fighters Se sim Se ouvi sair Nessa porra De 5 anos Eu conheço Eu conheço Little Soldiers É... Eu conheço Little Samson Certo? Eu conheço Little Sturt Tiro Eu acho uma merda Todo e qualquer Jogo de esporte De corrida Sobre Duke Nick Forever Compactu Compactu Com a mesma Opina de vocês A sociedade progressista De merda atual Não é preparada Para os jogos Dos anos 80 Não sei se O HP cristão Acende na minha Essência Mas quando o jogo É escroto Eu acabo curtindo O BS declara Que a guerra Minecraft LoL e Dota Já perdi 4 ex-colegas Para o mundo das drogas É... Paulo Vitor Contente Eu gosto de Combate Arms Versão americana Que não tem hackers Chrono Cross Acho melhor Do que Chrono Trigger Tá Isso é problema Call of Duty Tá Chrono Cross Não é ruim Mas melhor Chrono Trigger Isso é complicado Combate Arms Não é ruim E Call of Duty Depende Call of Duty 1 Infinite Games É... Ele falando Respondendo Eu gosto de Chrono Cross Mas se tivesse 12 anos Eu odiaria o jogo Pois com essa idade Eu odiava jogos Com gráficos inferiores Cara Chrono Cross Não tinha gráficos inferiores Para a época É Pelo contrário Ele é lindo É... Wader Tyrovich Ele falou Nossa Vocês conseguiram pronunciar Menos certo E aí? Alguns outros É porque eu não falei Tyrovrict Sei lá Tyrovich Acho que é isso É... Alguns outros Exemplos de jogos Que eu adoro As pessoas simplesmente Não ligam ou odeiam E Swart Aquele mesmo De Mega Drive E Swart É mania É legal Ele só é duro Eu jogava de Master System É É uma bosta É... King of Fighters Maximum Impact Sim Aquele em 3D Não me leve a mal Prefiro os... Os... King of Fighters clássicos Mas eu gosto desse também Cara Ai meu Deus Eu ia falar Só falta você gostar de City Fighters Eu ia falar Ele falou Eu gosto de City Fighters A cara Cara Eu lembro que no Arkane Quando saiu Eu falei Uau Foda Mas era um jogo Tipo Sin City Você jogava um pouco E via os problemas O Final Tom Que basta do Zangief Tirava 90% Era encher a barra E fazer Acabou Sony 4 Episódio 2 Não é sensacional Mas eu divido muito com ele Não O 2 é... O episódio 2 é melhorzinho Mas cara Shame Pepsi Man Cara Pepsi Man Pepsi Man É um Endless Runner Um de ser legal Não é ruim cara É só tosco Mega Man X6 Cara Complicado cara X6 é... É complicado cara Bomberman Fantasy Race Não conheço Mas eu acho É o que você corre Com os coelhos Os cangurus Coelhos Eu acho que esse jogo Não é ruim não Isso é estranho Não é Act Zero É claro Sonic 3D Blast Sonic 3D Blast Street Fighter X Como já falei Final Fantasy X Final Fantasy X E mais uma porrada Whatever Se eu fosse citar tudo Eu teria que fazer Tu pode esquecer com vocês Cara Que vocês realmente Gostam de muita merda É Gustave T É Gustave TT É um jogo que eu gosto Mas também Só eu conheço Teio Garota Acho que é isso Peraí Teio Gatora Teio Gatora Cadê Teio Gatora Cara Não sei Nunca ouvi falar nessa porra Teio Gatora Teio Gatora De Game Boy Xexelento Mas eu guardo no meu coração Caralho Não faço ideia do que seja Lembro que quando zerei Tinha uma martelada Tinha dado uma martelada no dedo Ficava segurando com um cantinho Sentindo muita dor Mas eu zerei E corri pro abraço Joguinho show Em relação ao estilo Não tenho interesse Pro jogo de terror Pra mim Zelda Já tem momentos macabros O suficiente No mais É isso Galera Agradeço em nome de Senação Gamer Que admiro e acompanho O trabalho de vocês Continuem sempre Espero que você curtiu Esse podcast Obrigado Nicola Santana Ótimo podcast Vou começar com o meu comentário logo E vai dar uma estreta Não vai ser pior do que Street Fighter X Não 1 Já vou começar rasgando Eu gosto de Resident Evil 5 Uh Mas eu gosto do jogo Fingindo que ele é um jogo de ação genérico E não Resident Evil Porque não é Não é E porque você vê a bunda da Sheva E ela é gostosa Sim Muito Eu joguei aquele jogo até o talo E peguei quase tudo naquele jogo Só faltou zerar o modo profissional Mas já tava o taco cheio Joguei modo verso Joguei gold até o talo Com os amigos E desconhecidos também Na public assembly Na barraquinha de peixes Perto do portão Geralmente da Spawn de Magnum E todo mundo ia correndo pegar ela Lá no caos Pra mim é o melhor jogo Melhor modo do jogo 2 Eu gosto mais de Guitar Hero 2 Do que de Guitar Hero 3 Guitar Hero 2 Faz parte da minha infância E tem uma lista de músicas muito boa Shout at the fucking devil Caralho Acho que é a única pessoa que conheço Que gosta mais de 2 do que o 3 Pois é O 3 tem Barra Cuda Só isso Só isso Antes que o Wilton bloqueie 3 Eu gosto do Banjo de Kazooie Nuts and Bolts Isso porque eu não tinha jogado O Kazooie e o Tui Depois saiu o Tui No Games of Gold Eu falei Tá O Nuts and Bolts Não tem nada a ver com o Nuts and Bolts Não tem Acho que o joguinho do Camaleão Vai ser mais continuação do que esse 4 Eu gosto do Devil May Cry 4 Caralho Por que você gosta tanto do Devil May Cry 4 Sério Esse jogo veio no meu PC Na época Era Master Race Ele roda Esse jogo com tudo no máximo liso Só que ele tá meio ultrapassado 2008 Eu gosto do Nero Apesar de que ele é um chorão do caralho E mão de punheta do demônio A mão de punheta do demônio dele é roubada pra caralho Tanto que eu não sei jogar com o Dante nesse jogo O jogo é curto comparado com outros da franquia Mas dá pra brincar bastante Fico feliz também pela Capcom Fazer um remaster desse jogo Provavelmente não vai rodar no meu PC 5 Eu gosto de Crash Nitro Kart Não sei porque ninguém conhece o jogo Ele é a evolução perfeita de Crash Team Racing O sistema de drift é melhor Tem mais pistas, mais colecionáveis Tem umas diferenças A Crash Team Racing O último boss É desbloqueável Tem kart antigravidade Super Mario Kart 8 E Crash Tag Team Racing É o lixo Pois é É verdade O Nitro Kart tinha sessões de antigravidade Antes de ser legal Só que ninguém liga porque Crash Ninguém é É porque, cara Essa época não era o Night Dog que tava fazendo Era Activision O jogo não é ruim Mas também não é Na minha opinião Crash Racing Racing É perfeito Não tem nada A única coisa que eu realmente não gosto Não é não gosto Que eu reclamaria É que você não pode habilitar o Nitro Oxide Que é o chefe Mas é porque o jogo não aguenta É só por isso Não é porque eles não querem Eles tentaram Seis Gosto dos jogos de Bob Esponja Que serve no PS2 Não sei também se serve pra GameCube Xbox Mas Battle of Bikini Bottom Tem a trilha sonora foda E o The Movie Que é o game que eu jogo Que é o jogo do filme Que afinal é imbecilmente difícil E conta muito bem o filme Bom, não sei Não joguei E não pretendo jogar Gabriel Araújo Oh my god Quero escutar meu comentário Pela doce voz de vocês No podcast Na verdade Pela minha doce voz É Escuto toda terça Os novos assuntos Durante a tarde no trabalho E porventura Estou maratonando Os podcasts Sentidos de vocês Mas enfim Vamos ao que interessa E vai lá Os jogos peculiares Que eu curti a pacas E que me detrinem Vou jogar Clay Motherfucking Fight Não Eu adorava O boneco de neve Bom Eu acho que nós temos O campeão De melhor Pior Jogo aí Que alguém escolheu Porque Clayfighter Eu não perdoo mesmo Sério Quanto jogo de Super Nintendo tem Não tem Não tem como você ter Tirar Nada de bom de Clayfighter Tem Animação Eu jogava com The Blob O The Blob é o melhor personagem Mas só The Blob Não tem Big Bertha Tinha o Big Bertha Tinha o Taffy Tinha o Homem de Neve Tinha um cara todo musculoso Que eu esqueci o nome O amigo meu alugou Essa porra Acho que é o Tiny Isso E um Tiny Ele alugou essa porra Na Blockbuster E a gente ficou Fim de ser uma inteira Que lixo Aí a gente falou Cara Por quê? A gente jogou tipo Meia hora No universo E falou Cara Não aguento mais Essa porra Jogou no lixeiro Nunca mais devolveu Não A gente devolveu Mentira Sonic 4 Curtia mais ele Do que os do Mega Drive E esse do Ah E também o do Super Nintendo Que é hack do ligeirinho Porra cara Sério? Realmente Agora você já tá Chegando ao nível De me ofender já Hack do ligeirinho Porra Heavenly Sword Melhor do que God of War Não Heavenly Sword é ruim É bom porra É legal É É ok É bom É ok Não é ruim Sonic Riders A versão de PS2 Brisava escutando Música eletrônica Jogando o jogo Ao mesmo tempo Sonic Riders é bom Quem não gosta Power Rangers Lightspeed Rescue Para Playstation 1 Cara Ninguém sabia que existia E não Pra não entender Tanta lista Aí vai World Heroes Super Nintendo E o jogo do cachorro Beethoven Então eu vi o Super Nintendo No qual o objetivo Era salvar os filhotinhos O gráfico e a jogabilidade É bem tosco Mas eu passava horas jogando Abraça até a parte do podcast Caraca O jogo de Beethoven World Heroes Cara Tô vendo que você Jogou muita podridão No seu Super Nintendo Pegou o lado mal Do Super Nintendo É o lado ruim Jogo de jogo Força Mas amo o segundo Valkyrie Profile Qual? Valkyrie Profile? Não tão ruim assim O 2 O 2 não é tão bom Quanto o primeiro Primeiro é fantástico Primeiro é tipo Wow What the fuck É tipo Trigger Aí o segundo é pra PSP Aí os outros Aí vem o Silmeria Não E gosto de jogos De colegial japonês Não sou o maior fã do mundo Odeio o Smash 64 Amo de Gamecube Porque você não joga na época Joguei muito Rho Que é aquele que você Arraga na hora com a mãe E Tibia Não sei porque as pessoas Não gostam Jogos de lutas de Naruto Como Generations São ótimos Mas o desenho Ficou uma bosta Né Rodrigo Você chegou a terminar de assistir? Não ainda não Naruto E Kakashi Ainda não E Goku Amo Dragon Quest 8 E Swords Não tenho paciência Pra jogar o 7 Amo Final Fantasy 7 6 e 3 7, 6 e 3 Essa é a hora que eu vou Joguei praticamente Todos os cachorros Inclusive de MSX E meu do clave E assim O jogo que eu amo Que ninguém gosta É Dungeon of Cerberus Final Fantasy 7 Caralho E o jogo do Vincent? É porque Porra cara Sabe o jogo Que realmente ninguém gosta The Third Anniversary Ou não Third Birthday Que é o jogo do Parasite Eve Pra PSP Mesma coisa desse É um jogo que você pega a série E bota uma parada nada a ver Tipo kart Sabe? No caso do The Third Birthday Que nem tem o nome de Parasite Parasite Eve no título É porque o jogo Simplesmente é um TPS Nada a ver Ok Daniel É Ou não sei se tem a cena Dela tomando banho Talvez Parasite Eve ainda tinha a cena Dela tomando banho Da Ava Daniel Martins Vidal Pérez Ouviu nos comentários Jogando Skyrim Overfloated Por mods Todo mundo odeia Skyrim Eu sei que ele não é o melhor Del dos Colos Mas ele ainda é divertido Aí o Ariel Xavier falou Eu também adoro Skyrim Mas muita gente não gosta E também Enchi de mods Tive até que restaurar o jogo Pra passar a utilizar o mod Manage Pra organizar melhor Tem um jogo que já faz dois anos Até hoje me divirto com ele Mas na realidade Quem odeia Skyrim É exceção E não é a regra Já que ele é um dos games Mais jogados É Steam Pois é Outro detalhe É que ele também É bem mais divertido Com mods Não sei que as pessoas Têm paciência De testar um monte deles Ver uma combinação Que torna o jogo Melhor e mais bonito E aí o Daniel respondeu Atualmente Eu jogo mais de 259 mods Ativo Boas Caralho Uau Um pra cada planta Do jogo Os mods deram Uma segunda vida Pro Skyrim Porra Segunda Deu 14 vidas Eu acho Jogos Skyrim Desde o lançamento E joguei todos os DLCs Bem que a Gamefame Podia fazer um podcast Sobre a polêmica Que foi semana passada Sobre o modpack Pagos da Steam Já que graças ao game Foi retirado Que na minha opinião Era uma boa coisa Mas tinha muita coisa Sendo feita errada Cara Mas a gente ia até Falar sobre isso Só que a partir do momento Que o grande deus Gabe Peidou Na farofa E desistiu Dessa ideia A gente meio que Deu pra trás Então a gente vai Falar disso mais tarde Oscar RR E aí pessoal Tudo certo? Quando eu vi a capa do Cash Já sabia que Seria sobre um jogo ruim Para muitos Existem games piores Que Pit Fighter Como Hong Kong Em 97 Mas para mim não Eu vi essa fita Versão de Super Nintendo Em uma locadora Com a capa de outro game Custando metade do preço E notei que tinha algo errado A fita era pirata Meu Super Nintendo travado A fita fez meu videogame Parar de funcionar Não sei como Daí fiquei quase um mês Esperando ele voltar Da manutenção Quando eu olhava pra fita Imaginava o quão poderoso Era esse jogo Que destruiu Meu videogame Quando o console Voltou da manutenção E destravado Eu vi que se tratava Do game Nossa que lixo Não tem como gostar dessa porra E mudando de assunto Como falaram Da Colônia Nunes Podcast Acho que vocês acham Dessas idas Das empresas Para mobile Sega Nintendo Capcom Square Parcialmente E agora Conano Os argumentos Usados por essas empresas É que os games Para consoles São caros Tendo alto risco Enquanto para mobile O inverso acontece O lucro é muito maior Seguindo a linha Que é melhor vender 100 por 1 Do que 1 por 100 Seria que o tal Apocalipse Dos consoles Do qual vocês já estão falando A Nintendo Será que vai ficar Por cima Vindo com alguma Surpresa futura São muitas dúvidas caóticas Forte abraço De aproximar o plotamento Do texto Cara A gente comentou isso Um pouco nesse podcast Não sei Eu sei que estou Preocupado com o Japão Só isso É Thiago Scalzer Acho que é esse O nome dele Boa noite Só para tirar uma dúvida Do podcast 108 Segue abaixo A lista de jogos Que é o contrário Do que eu havia digitado Anteiramente Eu realmente não gosto Porque ele tinha feito O posto suado Ele realmente não gosta De todos os Diablos Todos os MMOs RPGs Todos os Mobiles Todos os Guitareiros Todos os Dance Dance Revolution Todos os Sonics Que ele prefere Mario E todos os McPenny NextPenny Agora vamos ao que interessa Jogos que todo mundo odeia Menos eu E dessa vez a série Assassin's Creed Unit Cara Eu não sei se todo mundo gosta Enter The Matrix PS2 Ah não Perdão Todo mundo odeia Menos eu É o Unit Não é todo mundo que gosta De Enter The Matrix Enter The Matrix Tá Esse realmente todo mundo odeia Todo mundo odeia Vegas Stakes Caraca Aquele jogo de cassino Cara É Para quem gosta de cassino Mas acho que a criança Não gosta de cassino Sonic 4 O hack de Super Nintendo Um game onde você jogava Com o Mario Que te salvava o Mario Das garotas É o do Que é o Somari? É É o É o Hack do Ligerin Ah tá O Hack do Ligerin É Leisure Suit Larry Magna com Lord Que é o remake Sim O remake não É a versão nova Cara o jogo não é tão ruim Isso é bobo Mas tem tetas Então Tetas é sempre bom Shenmue 1 Cara como assim Todo mundo odeia Shenmue 1 A gente acabou de falar Que todo mundo ama Shenmue 1 Não se tirou isso Eu quero saber I Am Bread O jogo do pão Cara a gente não odeia O I Am Bread também Acho que é só Péssimo Eu não gosto do jogo da Barbie Conforme foi falando No podcast Ainda bem né Porque porra PS2 Quando eu falei Sobre o conteúdo Exclusivo para a galera Do Whatsapp Não significava Quero ver Quero que vocês enviem Nudes Que bom Ainda mais o Rodrigo Pai de família É Infinite Games Só uma pergunta Por favor me responda Se você não gosta de literatura Principalmente Max Payne Que tem os melhores jogos De palavras Com uma história Like Mafia Principalmente 1 E dublagem BR É a melhor dublagem do jogo Depois de Last of Us Na verdade a dublagem de Max Payne É muito boa A gente até esqueceu de falar disso No podcast Dublagem Cara Eu só acho que Max Payne O primeiro tem aquela cara assustadora Max Payne é totalmente deformado E o 2 é muito foda E aquelas físicas de coisas voando para todos lados E você podia dar descarga Puxar o papel higiênico E ligar a pia Rockstar né Cara Isso é foda Rockstar Eu lembro de Duke Nuke Cara Como se você podia mijar Todos os jogos podiam descer Como se você mijar né cara Enfim Vamos então para os comentários Do site Já finalizando O podcast de 42 horas Que a gente fez Vinicius Pereira Olá prêmios do podcast de ontem Sugestão do podcast É que não lembro mais de nenhum jogo Animes que viraram jogos E jogos que viraram animes Existe isso? Cara Deve existir Mas deve ser muito restrito ao Japão É É pouca coisa Acho que tem bastante coisa a falar É isso Valeu Até mais Dragon Quest Dragon Quest Verdade Dragon Quest Viu até Peça de balé Até ópera Ópera né Antônio C. Pereira Como me desafiaram a gostar de coisas que ninguém mais gosta no mundo dos games Desafio feito ao fim do programa Eu confesso que jogo Dynist Warriors Liberando todos os personagens secret E levo todos a nível máximo permitido Cara Dynist Warriors é bom Cara Dynist Warriors O problema de Dynist Warriors É que é o mesmo jogo Exatamente Se jogar um jogo ele acabou Como eu estou a jogar um Dynist Warriors por década mais ou menos Aí fica bom Agora se for jogar todo ano como eles lançam Aí realmente não tem jeito Não só Dynist Warriors Mas outros jogos da franquia Como Samurai Warriors Orochi Warriors Isso porque tem o Gundam Warriors também Tem E tem o Hyrule Warriors E sei lá Meu Piro Warriors Jogo e defendo sem restrição The King of Fight 2001 e 2002 Eu vejo como as melhores versões temos jogabilidade Embora a história tenha acabado em 97 X-Men Legends 2 Me renderam horas e horas de jogo Assim como Disgaea 1 Diversos 2 Que somados devem ter mais de 300 horas de jogo no memory card Essa é minha lista E exige um julgamento por combate Se alguém discordar de mim Só 300 horas? Você falou que desgaia? Porra Desgaia é ruim? Não, desgaia é ótimo Ele só É que 300 horas é pouco Pra desgaia? Porra, não Tá aí Vocês perguntam por que eu não curto tanto RPG Tá aí, cara Não dá, cara Tem 3 horas Morra, se foder 30 jogos e quantos jogos? 20? 40 jogos E por que? Jogando a minha porra E no final o que acontece? Todo mundo morre, sei lá Acabando cliffhanger Não, não Todo mundo come Toma saquejo Sei lá Come um bolinho de arroz É ridículo assim Ou então, sei lá Tem 4 finais E tem que ter um jogo todo de novo Ou 36 finais Que nem Dragon Ball Budokai 2 Ah, pelo amor de Deus Código da Silva Leite Boa noite, Viped Todo mundo odeia Menos eu Qualquer jogo da Nintendo atualmente É sério Partiu do grupo de TeamSpeak Eu acredito Que aí bota o TS Que o hate da Nintendo É imenso Cara, deve ser todo mundo De adultinhos Que é um jogo Digo de criança É totalmente gratuito E outro jogo Que todo mundo odeia Menos eu É League of Legends Obviamente Acho que eu só Ótimo podcast Bom trabalho E eu amo vocês como sempre Guilherme Henrique Ribas Bonadis E aí cambada Beleza? Aí estão alguns jogos Que eu adoro E que as pessoas Que eu conheço E que eu não conheço Já não curtem Antes da lista Quero agradecer pela dica De deixar meu telefone em inglês Funcionou com a beleza Agora eu consigo jogar Final Fantasy V em inglês Como um dos bons velho tempo Eeeeeeey Ganhamos Muito obrigado mesmo Gostaria de deixar avisado Que essas opiniões São referentes a conhecidos E poucos E a poucos artigos Que já li online Caso eu cite algum jogo Que muita gente goste Ignore Pois como eu disse De cima É baseado em conhecidos Final Fantasy V Cara O cinema de jogos Excelente As músicas são muito boas Principalmente o Battle On the Big Bridge The Seave Battle Em Final Battle Sem falar na música Dos bosses Que passam um clima de tensão Concordo que a história Não seja das melhores Mas ainda assim Continua um jogo Ótimo e muito difícil Creio que não tem Um boss fácil nesse jogo Mega Man 7 Sim Muita gente criticou Demais esse jogo Que para mim É o melhor Entre os clássicos As músicas Abertura Freeze Man E Shade Man São excelentes O tema final Do Dr. Wily É muito bom Gosto muito de Mega Man 2 3, 4, 5 e 6 Mas ainda assim Fico com o 7 Caralho Final Fantasy 7 Achei que muita gente Gostava do 7 Mas eu vi um rage Bem grande Aonde? Considero um excelente jogo No quesito história Quanto a ambientação E personagens O jogo ganha seu mal Mas fazer o que? Feito em 97 Que peca em gráfico De compensa nos itens Que se tem assim Final Fantasy Mystic Quest Esse é o problema Alguém jogou esse jogo Antes da rage? O jogo é muito bom Velho Tem ótimas músicas E é bem difícil Cara, bem difícil? Mystic Quest não é do Super Nintendo? É Cara, esse jogo não é difícil É ridículo Acho que o maior pecado dele É começar com o nome Final Fantasy Se fosse Mystic Quest Outro nome Seria um rage menor Concordo O problema é que ele é Final Fantasy para idiotas Esse deveria ser o nome do jogo For Dummies Porque novamente O Oriente acha que o ocidente É imbecil Muitas vezes é Mas não é sempre E aí eles falam Então o pessoal não entende Vamos fazer um jogo De idiotas Um RPG One on one Pra eles Chrono Cross Sério mesmo Tem gente que odeia Chrono Cross Só porque ele tenta Criar um elo Com o Chrono Trigger Sério mesmo O pessoal não consegue Apreciar esse jogo Só por causa disso Cara, toda vez que eu ouço Times Square Me dá arrepio Cara, Times Square é lindo Ainda lembro de quando Comprei o Chrono Cross Aquela abertura Velho Aquela abertura Lindo demais E a música então Perfeita Cara, eu até hoje Acho os gráficos Fodas O jogo é lindo Mas enfim Falando em música Eles conseguem fazer A música que a gente Sinta exatamente Os pessoal mais cento No jogo As CGs são muito boas Ainda mais pra aquela época Nunca vou esquecer Da cena do Puma Avançando em direção Sérgio A propósito Miguel Tá me ouvindo? Senão vai se ferrar Tu e o Madito Turn Black Mais Metal Shower Mega Man X6 O que vejo gente reclamando do jogo Sério 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 Miguel é uma bicha O que vejo 10 minutos de porrada comigo O que vejo gente reclamando do jogo Não é brincadeira Tá certo que ele pega a terminada do jogo Embola e joga no incinerador Porém Gosto Eu gosto O jogo é difícil demais Ainda mais quando a gente joga com o zero Que tem a mesma defesa De papel molhado Aí a gente vai dar um dash Mas pula pra alcançar o inimigo no ar E aí quando vai atacar Aperta pra cima quadrado Tomando Sentsuizan Que manda pulando direto pro precipício Só um detalhe Alguém se importa com a história do Mega Man? Porque Acho que nem a cara com se importa Cara Cara 5 a 0 A história do 4 é legal A história do X4 é legal É A história do X4 é legal É isso aí O problema é que depois ficou zoando Mega Man X7 Mentira Ninguém gosta de X7 Burn, burn, burn Underground, flame Reinhard 8 Pato Fuse 3 Eu gosto Eu gosto Não sei se eu gosto pelo fato De jogar em servidor norte-americano E não encontrar muitos BRs Ou se dou sorte Menos de encontrar gente boa Dohcom Country 3 Opa Pera lá Esse jogo é bom demais O pessoal bava tanto o ovo do 2 E esquece do 3 Eu compreendo que o 2 é bom demais Por isso Não deveria tirar o método 3 Cara O 3 é um excelente jogo Mas tem um grande problema O Fucking BB Botaram a Dixie E um BB Que tem o mesmo carisma De uma pedra Sabe Então assim E é um BB Cara Nem gosta de BB Ainda mais que ele é igual O Donkey Kong E como é que ele saiu Da porra da Dixie Eu não sei também Cara Ele não é filho da Dixie Necessariamente Mas eu acho que ele é assim Cara Não Não cara É só tipo Sei lá A Dixie tá cuidando dele Porque foda Acho que acharam ele Sei lá Em um lugar Porque foda Ela vai dar de mamar pra ele Ele é um gorila De dois metros de altura Apesar de ele ter três meses de idade Cara é só por isso Mas o que o jogo é foda Mas o que o Roll Naquele jogo também é meio doidão É porque tipo Donkey Kong Country 3 Já tava cansado A franquia tava cansada Mas o jogo é muito sólido E aquela coisa Não tem como você superar o dois Não tem Cara mas o três tem umas fases muito boas Tem Mas ele não é melhor que o dois Então foda E os gráficos Caralho Que jogo é um absurdo São Dez Evil Search of Eden Wow 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 Que preparo Nada a comentar Além do fato de ser um pouco constrangedor Mas fazer o que Esse jogo É foda Mas ele tem problemas Parou Não Parou 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 Não Eden é difícil Se o jogo É difícil Caralho Que Eden é difícil Esse jogo É uma das maiores obras primas Cara ele tem muito grande Esse jogo É que Eden é muito grande Cara Tu corre com o dinossaurinho Vai comendo os bichinhos Vai carregando bifezinho Vai ganhando XP Vai upando Isso é foda Cara Você fazer 327 mil combinações De bichos diferentes Até você derrotar o Ameba Lá com o leão Com cabeça de De gato E pés de bode E rabo de jacaré E asas Isso é foda Sabe Tudo isso Só lembrar que levou uns 10 anos Pra alguém chegar De forma humana nesse jogo Ah sim Também É sério isso É porque Tem que ter um monte Você tem que ter uma forma específica De animal Pra poder começar a virar macaco Você tem que ter Não me engano Corpo de coelho Pé de gato Cabeça de alguma coisa Então você vira o que? É cá no jogo? Não Você pode ter as combinações Que você quiser Mas pra você virar humano Você tem que ter uma combinação específica De mamífero Entendeu? O final é o mesmo Basicamente Só que você Vai pegar a Gaia Como um bicho bizarro E não como um humano Entendeu? Cara Dá uma trepada na Gaia Afinal Você dá uma trepada na Gaia Que é foda Sim Trepar o Deus Criador do mundo É sempre foda Cara Por que não? Trepar com a mãe natureza Quem negaria a oportunidade De trepar com a mãe natureza? Isso teoricamente é incesto Então essa é a pergunta Pra vocês Trepar com a mãe natureza É incesto? Essa é a pergunta Cara Excelente pergunta Nem sei como é que a gente Foi chegando nesse assunto Ok Tá falando de Evo Onze Evo é foda Sim Mas a gente chegou ao ponto De trepar com a mãe natureza É incesto Ponto Evo é foda Ninja Gaia do Xbox Vi muita gente chorar Que o jogo é difícil demais Blá 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 Exatamente Por isso tenho orgulho de dizer Que zerei aquela porna Very hard Também zerei Boa sim Só queria que meu Xbox Voltasse a funcionar Duas palavras Izuna Drop Duas palavras Joga a porra No preço 3 cara Sigma Uma pequena expressão Como seja Xbox Jogue Ninja Gaia De Nintendinho Aí você vai saber Que é difícil de verdade Fase 6.1 I dare you Se você começar a ver Águias Pássaros Se você ver falcões Na rua É só começar a se encolher E rolar no chão Ficar em posição fetal Exatamente Cara esse jogo vai te dar Passarofobia Não sei se essa palavra existe mesmo Provavelmente não Vai te dar passarofobia Flangofobia Flangofobia 12 Toy Story Nunca vou esquecer de algo Que vejo Vejo como um trauma Eu tinha conseguido Esse cartucho emprestado Versão sem passo Cartucho Versão sem passo 8 Saiu cartucho isso Eu lembro que eu joguei No Cara eu lembro que eu tinha Decast 64 Ah eu lembro que eu tinha 64 64 cartucho Fiquei o dia inteiro jogando Depois de muita luta e sofrimento Consegui chegar no quarto do Cid Logo em seguida Meu pai pediu licença Para varia a casa Quando eu montei o jogo Estava travado Meu pai deve ter batido Com a vacuna no console Acho que fiquei congelado Igual ao jogo Por 5 minutos Tentando compreender a situação Velho que dou Só que ele já jogou A versão sem passo hoje No console E pode ter esse sofrimento Cara olha que é a tua história Que é triste Mas a tua história é difícil Por incrível que pareça King of Fighters 2006 Maximum Impact 2 De novo outra pessoa Cara o que tinha Vocês gostam de Maximum Impact O jogo é muito bom Passei horas e horas Jogando com meu irmão Sem falar naquela intro De 5 minutos Que é foda bagarai No entanto Porque a gente reclama Adventures of Lomax Lemmings Cara Ah tá Cara o jogo é foda Jogo é muito bom É um jogo que o protagonista É um dos lemmings Bom demais Apesar de ser considerado Bem infantil Quero ver um Piazzer Aquela birógica Esse jogo é difícil E ele foi portado De uma amiga Pro Super Nintendo Então ele tem aquela cara De acidental Assim Duro Sabe Mas é um jogo legal 007 Tomorrow Na verdade Tá Esse eu não perdo Esse jogo é merda Sempre gostei desse jogo Passava horas e horas Jogando com meu primo Pra mim as críticas Vem de pessoal Que achava muito difícil E dava rage kit Embora eu tenha feito isso No Final Fantasy 6 Mas deixa pra lá Cara O filme é medíocre O jogo é medíocre Cara eu joguei Muitos jogos joguei Mas eu me orgulho Não E eu gostei Não Era ruim Era ruim 16 Brave Fencer Musashi O jogo é foda O Brave Fencer é legal É ruim É muito legal 17 Mortal Kombat Deception Para muitos Foi uma decepção mesmo Porém eu gostei Do modo Conquest Apesar das minhas Muitas vezes Serem extremamente chatos Ele tem uma boa história E o final me deixou Pensando Filho da puta Nunca matei um infeliz Igual Onaga Com tanta alegria No meu coração Ah e o modo Chessna Xadrez É muito bom também Pena que não depende Da nossa habilidade de xadrez Mas sim combate Com certeza Deve ter esquecido De um ou outro Ah no podcast anterior Meu comentário no facebook Foi lido incorretamente Eu escrevi que todo mundo Gosta de Final Fantasy 6 Menos eu E não que todo mundo Gosta de Final Fantasy 7 Menos eu Eu adoro Final Fantasy 7 Ah tá Um grande abraço A todos Espero que o canal De vocês cresça Cada dia que passar O trabalho está excelente Só que o Oroa Na verdade Ele não gostar De Final Fantasy 6 É Pois é Se cuida cambado Esse comentário Finalizadas as 3 e meia Da madrugada Peço que ignore Qualquer rede escrita Ou frase que seria A gente tá terminando O podcast mais A gente troca O seu perdão Pelo nosso perdão Por ter ido errado Mas não o perdão Por você ter Sei lá Acho que Não gostar De Final Fantasy 6 Eu sei o negócio de Evo Então tá perdoado Que trepar com a minha natureza É o que há Diego Henrique Silva Por algum motivo Eu sempre gostei de jogos Que colocassem monstros Para enfrentar Por isso eu gostava De todos os jogos Merdas Com Beast Western E Fighting Masters Caralho Fighting Masters Fighting Masters É muito ruim Cara É um jogo muito programado Não Jogou uma programada Ah cara Solta na lua Contra um maluco E 4 metros de altura Caralho E falcão O pulo faz tipo um arco Cara É muito fecho É É muito bom Desafio alguém Pegar esses jogos E jogar São horríveis Eu joguei Eu zerei A gente tem aqui Fighting Masters Fighting Masters Fighting Masters Cara É muito ruim Esse jogo Pariu Eu acho que é pior Do que Pit Fighter É que Pit Fighter Você falou que gosta Eu gosto tanto de Pit Fighter Quanto de Fighting Masters E aí Não cara E aí Bom Pra finalizar Tem mais dois comentários O Cadu Rufio Falou Que o nome Continua idiota mesmo E nesse podcast Você viu Que ela continua Ainda mais idiota E o Malco Canedo Falou Gostei bastante desse cast Esse foi o primeiro cast Na internet inteira Que eu vi com esse tema Pô Muitos dos meus Guilty Pleasures São com games de luta Eu gosto De King of Fighters 2001 Deve ser Porque tem o Itetsuo No jogo Street Fighter EX Plus 2 Plus King of Fighters Maximum Impact Caralho Esse eu acho Que é um jogo de revelação Mortal Kombat 4 E Devil May Cry 4 Que é bem legal Cara também Todo mundo gosta De Devil May Cry 4 Tem alguns games Que não são ruins Mas se tornaram Guilty Pleasures Porque a porra da fanbase Fica de mimimi E caga no jogo Sem motivo nenhum É o caso De Metal Gear Solid 2 E Metal Gear Rising Tudo bem que ele foge Da proposta de Theos Mas ainda é ser um bom jogo Pela que eu acho Que muita gente gosta Não tem nada contra Metal Gear Rising não Apesar da história Ser completamente Insandecida É Principalmente no final Sim E os Mortal Kombat 4 E os Mortal Kombat 4 PS2 Esses games foram muito bem recebidos Pela crítica Mas os fãs cagaram Porque eles são idiotas Tipo Shaolin Munks É Sei lá Cara Sub-Zero Mythology Não digo mais nada Sub-Zero Mythology Mas do 64 É É E tem o PlayStation também E é o Beat'em up Cara É pior Joguei pra caralho O jogo E tipo Sei lá Não sei Eu não tenho sentimentos Para esse jogo Eu sou frio Que nem o Sub-Zero Eu tenho mais dois comentários No seu podcast anterior Um Eu odeio Golden Axe E Super Mario RPG Caralho Odeio Super Mario RPG Super Mario RPG Cara E dois O segundo CD Do Final Fantasy Oito Não Final Fantasy Sete É uma verdadeira tortura Tanto que eu só continuei Pela vontade de reclamar É isso aí Caralho Deu quase uma hora Deu quase Tem quase meio podcast De comentário Pois é Então cara Fudeu Eu espero que não Comece a ficar cada vez Difícil A gente tem que começar A escolher os comentários Que vai ser Meio triste Vai Mas é isso aí pessoal Então eu já até esqueci Qual foi o tema do podcast Tanto comentário que eu li Jogos cancelados Que foi Jogos cancelados Então a gente quer saber A opinião de vocês Sobre o podcast como sempre Que jogos cancelados Que vocês lamentam E que jogos cancelados Que vocês lembram Que a gente não falou Então pessoal Isso aí É O Game of Thrones Ainda deve estar no ar Enquanto eu botei essa porra aí Que eu espero que saia Na terça-feira Porque enfim Editar isso Os três da manhã É um inferno Porque o podcast Tá enorme Mas vamos tentar Eu vou tentar Se eu não tivesse que trabalhar De manhã cedo Estava tranquilo E O que mais E É isso aí Bom A loja da Game FM ainda existe A game .etc.br Vamos reformulá-la Vamos reformulá-la E Em breve Teremos novidades No canal Em termos de gameplays Principalmente A gente tá terminando Um novo batch De gameplays Eu vou liberar Uma tabelinha Com os dias certinhos E assim que eu conseguir Editar tudo E conseguir o tempo Pra editar tudo Eu vou liberar tudo E aí vamos ver O que é que dá Então pessoal É isso aí Muito obrigado Por ouvirem mais A bug mode Esse bug mode gigante Será que foi o maior de todos? Não sei Não sei Talvez Eu acho que passou De três horas Acho que o Alan tá Enrolando de propósito Só que ele não estava presente No podcast de RPG Eu quero que seja No podcast de maior do que de RPG E ele tá com recalque Desde aquele dia A gente vai ter que fazer Um novo podcast de RPG Cara é difícil O podcast bater três horas Assim Mesmo comentário Coisa Bom pessoal Então é isso aí Muito obrigado E até o próximo Bug mode Até mais Valeu Valeu